...interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presente reunião destina-se a debater o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente de Minas Gerais na atual conjuntura político-econômica. Informamos que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da RMG. O cidadão poderá assistir à transmissão à sessão da sessão Agenda, e clicando no link da reunião. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Tem que começar o dia muito forte para enfrentar tanto o rompimento de direitos nos últimos tempos no nosso país. Eu sou o deputado Jean Freire, fico muito feliz com esse momento aqui. Quero, de uma maneira muito sincera, agradecer a rede de enfrentamento à violência contra nossas crianças e adolescentes, que têm trago aqui temas importantíssimos para que nós possamos debater aqui hoje. convido a tomar assento à mesa de abertura os seguintes convidados. Vitor Vinícius Ferreira da Silva, representante da Rede Estadual de Adolescentes no Enfrentamento à Violência Sexual contra Adolescentes e Crianças. Márcio Rogério de Oliveira, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional à Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Marcelo Moreira de Oliveira, representante do Grupo de Articulação de Eventos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Célia Carvalho Narras, coordenadora especial da Política Pró-Criança e Adolescente da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Moisés Barbosa Costa, representante do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Convidamos a todos e todas para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. O Criança e Adolescente de Minas Gerais O Criança e Adolescente de Minas Gerais O Criança e Adolescente de Minas Gerais Liberdade em raios fúdidos, ligou do céu da pátria nesse instante. Se o melhor, é certa a tarde, conseguiu o som que está com o nosso forte. Em que eu sei, a liberdade desafia o nosso e fez a própria morte. Com a pátria amada e colatrada, salve, salve! Brasil de sonho intenso, um raio líquido, de amor e de esperança, a terra desce. Se o melhor, é o céu de sonho líquido, a imagem em todos os tempos resplandece. Te grande pela própria natureza, és belo, esporte, o pavido, o poço. E o teu futuro em ter essa grandeza, terra adorada, entrou Brasil, é tu Brasil, ó pátria amada. Nos filhos deste sol, é bom, é gentil, a gramada brasileira. O Brasil é um alemão, é gentil, a gramada brasileira. O Brasil é um alemão, é gentil, a gramada brasileira. O Brasil é um alemão, é gentil, a gramada brasileira. O Brasil é um alemão, é gentil, a gramada brasileira. O Brasil é um alemão, é gentil, a gramada brasileira. O Brasil é um alemão, é gentil, a gramada brasileira. A justiça estava forte Pelado que o tempo faça muito curta E teme que te adorar a própria morte Dá uma olhada E prografilas, pro Brasil, a matemada Os filhos deixem sobras, mães de si A matemada, Brasil 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 Bem, mais uma vez, o nosso muito obrigado do nosso mandato, da Comissão de Partilização Popular a vocês da rede de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes ter trago esses temas e tantos outros temas, Moisés, que vocês têm trago aqui para que nós possamos estar discutindo. Sinta essa comissão e, sobretudo, essa casa, a Assembleia Legislativa, gostaria de agradecer também ao nosso presidente, Adal Cleber, que tem sempre nos apoiado nessas lutas. Sinta aqui um espaço, e essa comissão, sempre atenta a isso. Se não me engano, já foram três audiências esse ano, trazendo esse terceiro evento, e agora um ciclo de debate, e que nós possamos avançar mais. Eu acho que também sair desse espaço, sair desse espaço e adentrar outros espaços, outras regiões, ir aonde estão ocorrendo os fatos com as nossas crianças. este ano, essa comissão vai voltar a debater o PPAG no interior. Nós temos aí, em Valadares, nós vamos no dia 18, dia 20, na cidade de Itaubim, pegando o Vale de Echon e Mucuri, e dia 10 de novembro, em Montes Claros. Então, é interessante também que nós possamos mobilizar todas as instituições, todas as associações que debatem também esse tema nessas regiões, para que nós possamos estar fortalecendo, empoderando mais a nossa luta. Em todo o Estado, isso é uma realidade, mas nós sabemos também o que vive o Jequichon e o Mucuri, na questão da violência contra nossas crianças e adolescentes. Algumas instituições, como a Casa da Juventude, têm feito um trabalho belíssimo nesse enfrentamento. Me lembro muito bem de quando voltava para aquela cidade para desenvolver minha profissão como médico. Se discutia naquele momento que as nossas crianças estavam sendo cooptadas por uma coxinha, por o valor de uma coxinha, 50 centavos. E muitos políticos, naquele momento, fizeram uma grande crítica às instituições que trouxeram isso à tona, que estavam falando mal da cidade, que estavam colocando a cidade em rede nacional. Eu dizia, se fosse por mil reais, será que eles estariam preocupados? Estavam preocupados com o valor ou com o fato que estava ocorrendo? E agora nós vivemos, nos últimos anos, um verdadeiro golpe que esse país tem sofrido. Nós temos que dizer isso. E a cada dia, para quem tinha dúvida disso, está mais claro. E não está sendo golpeado, não é um partido. Está sendo golpeado o povo, as pessoas, as mulheres, os negros, os jovens, os estudantes, as diversidades e as nossas crianças, muito golpeadas, muito golpeadas. E eu achei muito interessante trazer esse tema aqui para a discussão. Assim que a ideia foi nos dada, nós prontamente aprovamos o requerimento, solicitamos que pudéssemos estar aqui hoje para enriquecer mais um com o outro, para formarmos uma verdadeira frente, Moisés. Pensarmos aí até em uma frente mineira, em defesa das nossas crianças e adolescentes. Quem sabe, daqui a hoje, nós possamos estar dialogando isso. E estar discutindo também com os nossos parceiros, deputados federais, para estar formando força em relação a isso. nós vimos o que a reforma da Previdência, a reforma trabalhista pode trazer e vai trazer, no momento e ao longo dos tempos. Criança, ao meu ver, eu, como médico, sempre falava isso, criança não veio ao mundo para morrer. Criança não veio ao mundo para morrer. Adulto veio ao mundo para morrer. Criança veio ao mundo para virar adolescente, para virar jovem, para virar adulto. Criança veio ao mundo para virar adulto. Não veio ao mundo para morrer. Não veio ao mundo para sofrer. E nós precisamos, a cada dia mais, estar debatendo e trazendo essa discussão aqui. O que a reforma do ensino médio pode trazer às nossas crianças e adolescentes? O que as reformas que estão sendo feitas, se pode chamar de reforma, mas de rompimento de direitos que está sendo implantado nesse país, pode trazer? E não simplesmente pode trazer no futuro. Não é simplesmente imaginar o que pode vir no futuro, mas o que pode trazer agora, no momento, também. Nós temos políticas, meus companheiros, que estão sendo rompidas nesse momento, que vai trazer situações no momento, não é no futuro, não. O congelamento da saúde e da educação é no momento. Vai sofrer impacto a questão da nutrição, vai sofrer impacto a questão de desidratação, desidratação, de mortalidade infantil, que nós vimos nos últimos anos, ela diminuir. Nós vimos nos últimos anos, ela diminuir. Eu uso sempre, e vocês me permitam, por gentileza, usar sempre como exemplo a região de onde eu vim. É porque eu vivi isso. Eu vivi receber no hospital, ver o alto índice de mortalidade infantil, e vivi depois, e isso cair de maneira dástica. E agora nós vemos o inverso. Nós estamos vendo o inverso agora. E já são frutos de políticas deste momento. E nós temos que imaginar também o acesso a depois, a daqui 20 anos. Como vão estar? Será que fizeram um acordo? Será que fizeram um acordo o seguinte, nós vamos investir o mesmo, e que, na verdade, não é nem o mesmo, o que estão fazendo é diminuindo. Será que fizeram um acordo? Mas a violência tem que diminuir. Tem que diminuir a mortalidade infantil, tem que diminuir os problemas. Como aquela história de combinar o jogo com os russos. Será que combinaram o jogo? E estão simplesmente fazendo essa afronta? O que vivem as nossas universidades, nesse atual momento, que cresceu tanto o acesso à universidade, nos últimos anos, aos institutos federais, e agora nós vemos as universidades e institutos federais penarem com déficit e mais déficit. Todas as questões nós devemos pensar para os adultos, mas nós devemos pensar para os menores também. E principalmente para os menores. Eu fico pensando, imaginando, até nas questões mais lúdicas. Quando eu era criança, as brincadeiras de criança, e tomar banho nos rios, eu fico pensando até isso. Que rios nós teremos para as nossas crianças daqui a uns anos? Se políticas públicas em defesa do meio ambiente, em defesa das águas, não forem enfrentadas agora, nesse momento. Eu costumo fazer uma pergunta sempre. Todos aqui, com certeza, já tomou banho em um rio. Todos já tomou. E eu garanto a vocês que todos vocês sabem que o rio ao qual vocês tomaram banho não é o mesmo hoje. Então, também essas questões mais lúdicas. Que futuro o nosso meio ambiente vai ter? Que casa nós vamos ter para as nossas crianças? E que crianças nós vamos ter para cuidar dessa casa? Que o Papa Francisco traz de uma maneira muito bonita, essa casa comum a qual todos nós vivemos. Então, eu espero que hoje nós possamos estar aqui debatendo. Nós teremos agora pela manhã a discussão de uma temática, à tarde mais duas temáticas, e que nós possamos estar saindo aqui hoje com propostas, mais rico do que chegamos, e com propostas para enfrentar esse golpe que nossas crianças também vêm sofrendo no atual momento. Eu vou passar a palavra aos componentes da mesa, que dispuserão de até cinco minutos para fazer as suas reflexões iniciais. Passo a fala, primeiramente, para o Vitor Vinícius Ferreira da Silva, representante da Rede Estadual de Adolescentes no Enfrentamento à Violência Sexual contra Adolescentes e Crianças. Bom dia. Bom dia. É muito importante esse evento que está acontecendo hoje, principalmente por estar falando dos direitos da criança e do adolescente, e também do enfrentamento à violência sexual e ao trabalho infantil. Esse espaço que foi aberto para um adolescente falar é muito importante, e continue sendo aberto para outros, que tenham mais oportunidades, e que escutem mais as vozes dos adolescentes. Obrigado. Muito obrigado, Vinícius. Passo a palavra agora a Márcio Rogério de Oliveira, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional à Promotoria de Justiça e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Jean Freire, e parabenizá-lo pela iniciativa da Comissão de Participação Popular de organizar esse evento, nesse mês que é o Mês das Crianças. Eu gostaria de cumprimentar o Vítor e o Moisés, e dizer da minha alegria de estar junto com os jovens, dividindo essa mesa, e de ver os jovens podendo usar da palavra e poder, com mais propriedade do que ninguém dizer, de suas agruras e de seus sonhos e de suas vontades. Quero dar um abraço aqui na Célia Narras, representando a Secretaria de Direitos Humanos, no Marcelo, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança. E poder dizer para vocês aqui, brevemente, ao ensejo desse evento, que trata do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, e não pode haver nada mais amplo nesse país do que esse sistema de garantia, porque ele congrega todos nós, ele nos une a todos nessa grande empreitada que é zelar pelos direitos fundamentais de crianças e adolescentes nesse país, e quando eu digo todos, somos todos mesmos, na concepção do artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado zelar com absoluta prioridade por esses direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Então, nós todos integramos esse sistema de garantia. Deputado, eu ouvi o senhor falar do Vado Jequitinhonha e do Vado Mucuri, e eu me lembro que fui promotor no Vado Jequitinhonha em 1992, foi a minha primeira designação. Eu cheguei na comarca de Jequitinhonha em junho de 1992, e acabei ficando naquela região até 2004, com quase 13 anos no Vado Jequitinhonha em Mucuri. E numa época em que não havia sistema único de assistência social, não havia políticas estruturadas de governo para assistência, para programas de acolhimento, para programas de apoio à família, para programas de atendimento sócio-educativo e meio aberto, para assistência à pessoa idosa, à pessoa portadora de deficiência, nós não tínhamos nada organizado. O que nós tínhamos ainda era a inércia de todo o entendimento anterior à Constituição Federal de que assistência era obrigação da igreja, da caridade, mas não uma obrigação do Estado. E, a partir da Constituição de 1988, a assistência social passou a ser direito do cidadão e obrigação do Estado de proporcionar tudo isso. De lá para cá, desde o dia em que eu cheguei a Jequitinhonha e desde o tempo em que eu lidei diariamente com situações extremas de negligência com crianças, situações extremas de violências e abusos contra crianças e adolescentes de toda a ordem, não apenas a violência e o abuso sexual, mas a violência intrafamiliar, o abandono, a evasão escolar, a falta de acesso aos serviços mais básicos e aos direitos mais básicos possíveis, tudo isso muito também inerente à imensa pobreza daquela região e à vulnerabilidade extrema daquelas pessoas, daquelas comunidades do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Eu fui acompanhando ao longo do tempo, e, quando eu saí de lá, em 2004, ainda não tinha um sistema único de assistência social implementado. Isso veio depois, eu já estava em Belo Horizonte, quando eu comecei a perceber a construção desse sistema único de assistência social e de ver, então, a implementação de equipamentos que eu tanto senti falta enquanto promotor no interior do Estado, naquela região, e de serviços sócio-assistenciais que eram essenciais para o encaminhamento dos casos naquela época e que eu não tinha enquanto promotor de justiça e que passaram a existir, de 2004 para cá, com a implementação do sistema único de assistência social. E hoje nós temos um grande avanço, eu vejo um grande avanço nessa política com a proteção social básica, com o serviço de média e alta complexidade, com os programas de acolhimento institucional sendo cofinanciados pelo Estado, sendo normatizados, sendo supervisionados, com os programas de atendimento sócio-educativo e meio aberto, com os programas de apoio à família. E hoje eu estou aqui participando dessa abertura, extremamente apreensivo, com a perspectiva concreta de um retrocesso enorme nessa política. Quando nós estamos aqui, hoje, testemunhando o governo federal, encaminhando uma proposta de lei orçamentária ao Congresso, em que reduz praticamente 98% os recursos para o sistema único de assistência social. Eu estou perplexo, estou extremamente apreensivo, extremamente preocupado com o enorme retrocesso que isso vai significar, porque vai parar o sistema único de assistência social. O governo só não cortou os recursos para os benefícios de prestação continuada, porque isso é obrigatório. Mas todos os serviços sócio-assistenciais serão afetados. Não se trata de congelamento, se trata de retrocesso, de corte de recursos. Nós estamos falando aqui de fechamento de CREAs, de fechamento de CRAS, e de todos os serviços que são prestados nesse equipamento em milhares de municípios brasileiros, e que atendem mais de 30 milhões de brasileiros. É disso que nós estamos falando. E dentro desse grande grupo de pessoas, aquelas que são talvez as destinatárias prioritárias por força da Constituição, não que o idoso não seja importante, não que a pessoa portadora de deficiência não seja importante, mas a criança é que tem a prioridade constitucional. E a criança, principalmente a criança, em situação de vulnerabilidade, e a Constituição se refere a ela ainda com a expressão carente, criança carente, a criança é o principal destinatário, e é o que mais vai sofrer, por ser justamente quem menos tem condição de se defender com relação a isso. Então, esse sistema de garantia que nós estamos falando aqui hoje, debatendo aqui hoje, está exposto a um risco enorme neste momento, pelo desfacelamento de toda a estrutura de equipamentos que foi construída ao longo dos últimos 10, 15 anos para poder fazer frente às imensas violações de direitos que as crianças pobres sofrem nisso. Nós estamos vendo o governo federal concretamente negligenciar isso. Então, ao tempo em que eu encerro a minha participação nessa abertura, eu gostaria muito de conclamar a todos e a todas e à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais que não se cale diante disso. Nenhum de nós deve se calar. Todos nós devemos nos posicionar com relação a isso e nos posicionar com veemência em relação a isso, exercendo o nosso direito de cidadão, de acompanhar as políticas públicas e a formulação das políticas públicas e de zelar pelos direitos garantidos na Constituição Federal. Isso não é obrigação só de órgão público e de autoridade pública, não. É obrigação de todo cidadão. Que nós não nos calemos diante do desmonte do sistema único de assistência social, que está sendo levado a termo nesse país, nesse momento. E deixo, desde já, uma sugestão, que não é minha, é do senhor deputado, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais possa fazer, possa trazer de novo a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, que nós possamos ter de novo em nossa Assembleia essa Frente Parlamentar, que tem tanta força e pode ter tanta força e pode contribuir com tanta significância dentro desse sistema de garantias. Então, eu desejo a todos um excelente evento, um excelente debate nesse dia de hoje, e, mais uma vez, parabenizo o deputado, a comissão e a Assembleia pela iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Márcio. Agradecer aí pelas palavras. E, quando o senhor estava saindo do Vale de Etchon, eu estava chegando, porque eu me retirei para estudar, estava chegando novamente para exercer minha profissão, e conheci a doutora Cíntia, lá da cidade de Medina, que fez um belo trabalho, principalmente nessa questão. do enfrentamento à violência contra nossos crianças e adolescentes. E nós não podemos nos calar e que possamos sair daqui de uma maneira muito efetiva, que rumos nós vamos tomar e que lutas nós podemos tomar juntos. Passo agora a fala ao companheiro Marcelo Moreira de Oliveira, representando o Grupo de Articulação de Eventos do Sistema de Garantia de Direitos da Criação e do Adolescente de Minas Gerais. Bom dia a todos e todas. Com muita alegria que eu compartilho essa mesa hoje aqui com as autoridades. Deputado Jean Freire, agradecemos por abrir as portas da Assembleia Legislativa para esse debate. do Tomás Rogério, Moisés e Vitor, também ativos na participação lá no CMDCA, Célia Nars, parceira no Cédica. E eu gostaria de dividir um pouco com vocês dessa alegria que este evento, ele foi pensado em conjunto com diversos atores do Sistema de Garantia de Direitos, que viemos debatendo isso desde o dia 13 de julho, aniversário do ECA, de maneira a criarmos uma agenda, a conhecermos, de fato, uma agenda dos diversos atores aqui, que atuam com a temática de criança e adolescente em Belo Horizonte, para podermos compartilhar e dividir temas tão relevantes para o nosso trabalho no dia a dia e para a garantia de direitos. Então, esta atividade que inicia hoje, no dia 3, ela é exatamente um fruto desse trabalho, que diz lá no ECA que, para garantir direitos, é necessário haver um sistema. E esse sistema precisa atuar, atuar de maneira interinstitucional, de maneira colaborativa, e isso nós vemos aí, esse ensaio, digamos assim, com a realização desses diversos eventos agora no mês de outubro em Belo Horizonte. E, como nós estamos falando para o Estado, nesse momento que muitas mudanças na gestão, de prefeituras e tudo, é importante também que cada um dos municípios tenham essa clareza da necessidade de investimentos, é uma das temáticas hoje, se me permite adiantar, que é exatamente os conselhos de direitos e tutelares, na estruturação desses espaços. São espaços de defesa, espaços deliberativos, mas que eles só funcionam adequadamente se estiverem estruturados. E estruturados para cumprir o seu papel, descrito no Estatuto da Criança e Adolescente. Um deles é exatamente em contribuir com o PPAG. Nós estamos em momento da construção do Plano Plurianual, e é responsabilidade desses dois atores contribuir com o Executivo Municipal na formulação dessas peças orçamentárias. E digo isso, doutor Marçolgério, principalmente tendo em vista esse momento delicado de retração, de retirada de recursos para assistência social. É importante que cada um e cada uma de nós estejamos atentos a esse debate e façamos, sim, as nossas contribuições para que os recursos para garantir direitos de crianças e adolescentes estejam previstos nos orçamentos públicos municipais. Menciono também aqui que, na sexta-feira, o CMDCA de Belo Horizonte completou 26 anos de criação. Uma data muito especial, e tivemos a oportunidade de homenagear alguns dos ex-presidentes. E, quando fizemos essa homenagem, pensamos em exatamente homenagear também todas aquelas pessoas que militam pelas crianças e adolescentes nos diversos municípios pelo Brasil, podemos dizer assim. Porque estar como conselheiro de direitos ou como conselheiro tutelar é um grande desafio, tendo em vista a delicadeza e a interdisciplinaridade da temática criança e adolescente. É necessário muita articulação, determinação, comprometimento, uma militância quase que 24 horas, e aqui nós temos alguma Elvira, representante do Fectipa, com uma caminhada importante, aqui e com participação até em outros países, nesse sentido, Elvira. A quem eu agradeço muito pelo espaço de formação no Fectipa. Então, nós precisamos estar atentos a também reconhecer e valorizar o trabalho de cada um desses que passaram por esses espaços. Vejo que alguns adolescentes também, jovens aprendizes, que participam de uma política pública importante, e é uma da... Conversando com o doutor Márcio Rogério, agora há pouco, como que, nesse desafio de um diálogo entre as políticas, podemos ampliar a atuação e os espaços para inserção de adolescentes na aprendizagem nos diversos municípios do Estado de Minas Gerais. Entendo que, como foi até citado no outro evento, no dia 13, e o senhor apresentou a proposta da Frente Parlamentar aqui na Assembleia, quem sabe possamos fazer um trabalho grandioso no Estado de Minas para termos mais oportunidades na aprendizagem, que é uma política pública muito interessante para inserção de adolescentes com as suas diversas características. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a esse espaço, apresentar para vocês que teremos outros eventos durante o mês, e, mais uma vez, destacar a importância desse diálogo constante entre os atores do sistema de garantia de direitos, para, parafraseando aqui, o doutor Paulo Olinto, o professor Paulo Olinto, olharmos para o passado com respeito para melhor entendermos o presente e construirmos um futuro com dignidade para as crianças e adolescentes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Passo agora a fala à Célia Carvalho Narras, coordenadora especial da política pró-criança e adolescente da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Bom dia a todos. Eu vou cumprimentar tanto a mesa quanto os presentes aqui no auditório, na pessoa do Vitor. Acho que fazer um debate sobre o sistema de garantia de direitos faz sentido para nós, porque nós pensamos, primeiramente, dentro de todas as nossas ações, a garantia dos direitos das crianças e dos nossos adolescentes. Então, eu faço essa deferência, a eles nesse momento da minha fala. Eu trago para vocês aqui hoje os abraços do secretário Nilmari Miranda. Infelizmente, às vezes, temos uma sobreposição de agendas, ele não pôde estar presente no dia de hoje, mas manda os seus abraços e o desejo de um bom trabalho. Da mesma forma, trago também as saudações da atual presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, a Sílvia, que agora nós temos novamente uma mulher na presidência do Conselho e agora uma parceira da sociedade civil nesse momento. Acho que fazer o debate nesse momento de redução de direitos é importantíssimo, imprescindível, justamente porque nós precisamos garantir a disputa para dizer do nosso interesse enquanto sociedade, da manutenção dos nossos direitos, quando não do avanço deles, ainda desse cenário negativo de congelamento de investimentos e de redução de recursos que vai diretamente, eu não tenho dúvida, nem à mesa, afetar a qualidade de vida, e principalmente das nossas crianças mais pobres e mais vulneráveis nesse momento. Nós temos a sombra de muitos debates negativos na área da criança, com a retomada novamente da discussão, da redução da maioridade penal. Eu acho que isso é uma coisa que nós não podemos tirar de pauta, vai ser um campo de disputa nosso do sistema permanente no próximo tempo. ele já deu os sinais de que vai vir e voltar, e nós precisamos ter fortalecido esse nosso interesse da garantia dos direitos da criança e do adolescente, na contrariedade da proposta da redução. As questões com relação à garantia do direito à convivência familiar e comunitária das nossas crianças e adolescentes, nós também precisamos trazer esse debate à luz, há pontos a serem debatidos com relação à lei de adoção e a outros processos referentes à convivência familiar e comunitária, mas é também prescindível, dentro desse cenário, que nós não nos esqueçamos dos avanços que são feitos junto do nosso sistema. E aí, eu quero trazer aqui dois pontos muito importantes para nós, três pontos, na verdade, muito importantes para nós, que nós não podemos nos esquecer, porque eles vão sinalizando a possibilidade nossa de continuarmos na luta de forma positiva. primeiramente, eu queria trazer a informação da aprovação do plano de atendimento de medidas socioeducativas de meio aberto pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e pelo Conselho de Assistência Social. Isso é um avanço importantíssimo na área do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, porque diz de uma primeira sinalização no Estado para a política de atendimento socioeducativo em meio aberto, com uma diretriz mais objetiva e articulada para os municípios. Então, acho que é muito importante a gente se lembrar disso. Outro ponto importante é a finalização pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente da primeira etapa de elaboração do Plano Decenal de Direitos Humanos de Criança e do Adolescente. Então, acho que a gente pensar também estratégias de continuar o debate é muito importante. E, por último, fazer referência ao Centro Integrado de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é uma iniciativa conjunta do Estado, do Tribunal de Justiça, do município de Belo Horizonte, um esforço coletivo do Executivo, dos conselhos, do Sistema de Justiça, para que a gente tenha inaugurado uma sala, uma vara especializada no atendimento a crianças vítimas e uma sala especializada na oitiva dessas crianças de uma forma mais humanizada, mais acolhedora. Então, frente a esse cenário negativo, acho que é muito importante que a gente também se lembre dos avanços que o trabalho coletivo, que todos nós juntos somos capazes de produzir. Nós produzimos, nós fizemos uma discussão, nós avançamos no sistema de garantia de direitos do adolescente, enquanto sociedade civil organizada, com a própria defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente na Constituição, enquanto sistema, nós não podemos perder esse fôlego, não podemos perder ou nos esvaziarmos nas fronteiras do debate frente a esse cenário. Então, eu conclamo todos nós a esse debate, a essa reflexão, a essa postura e desejo a todos nós também um bom trabalho no dia de hoje, uma boa... que a gente possa discutir esses temas que são sempre da pauta da criança e do adolescente, que dizem respeito à garantia dos nossos direitos, que a gente possa fazer um bom debate também no dia de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Célia. Leve um grande abraço ao amigo, companheiro Nilmário, que, com certeza, gostaria muito de estar aqui, mas a gente sabe da agenda rodando por todo esse Estado. Há poucos dias estava lá em Teoflotone também. Passo agora a fala ao nosso companheiro Moisés Barbosa Costa, representando o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Eu quero começar aqui agradecendo ao deputado mais uma vez abrindo esse espaço. A gente sabe que a Assembleia há muitos anos tem feito já essa discussão sobre os direitos da criança e do adolescente. A gente tem tido sempre na Comissão de Participação Popular pessoas que estão comprometidas com essa causa, que tem aberto. E foi uma grata surpresa esse ano, esse encontro dessa rede com o mandato do deputado doutor Jean Freire, que abraçou, desde o 18 de maio, o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, onde tivemos aquele momento para trazer essa realidade à tona, onde os meninos fizeram ali uma intervenção artística sobre violência sexual, onde os aprendizes tiveram também falando sobre esse tema. E a importância é que da Assembleia está sempre aberta essa temática. A gente pôs também, no dia 13 de julho, fazer uma discussão aqui dentro sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual o deputado abriu mais uma vez as portas para esse momento. E ali a gente fortalece mais a nossa rede de defesa dos direitos da criança e do adolescente, chegando a esse ciclo de debates aqui hoje, essas discussões sobre a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente acha que é essencial que saia do papel. Nós estamos cada vez mais vivendo não só na área do governo, do legislativo, mas também na sociedade civil, pessoas que têm um discurso de defesa dos direitos da criança e do adolescente, mas que muitas vezes não se comprometem de fato com o tema. E quando a gente encontra grupos como esse que estão aqui querendo discutir, que estão fazendo nessa discussão, nós temos que valorizar muito. O Alfreire falava que é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz até que a nossa fala seja a nossa prática. Então, nós precisamos muito disso, porque nós não vemos ninguém, quando você fala sobre enfrentamento à violência sexual, ao trabalho infantil, as pessoas, vamos nos comprometer com isso, vamos ajudar vocês, vamos trabalhar juntos, e aí, na prática, a gente vê essa dificuldade. Nós falávamos hoje que até nessa área existe ainda um poço de vaidades, de quando as pessoas querem para si essa temática, e nós acreditamos que a criança ou o adolescente está acima de tudo isso. Às vezes, a gente tem visto isso como tema de um evento, como algo a ser falado, mas elas estão, de verdade, sendo exploradas no trabalho infantil agora, estão, de verdade, sendo abusadas sexualmente nesse momento que estamos aqui na Assembleia falando sobre isso. Estão sofrendo violência física, estão sofrendo violência psicológica. Então, nós não estamos aqui falando de um tema que não seja real, é real nas nossas vidas, não só nas crianças que estão nas nossas famílias, mas nas crianças que nós atendemos nos nossos projetos sociais. Em cada caso que chega no Conselho Tutelar, tanto de Belo Horizonte quanto de tantos municípios mineiros, é muito real. E, às vezes, a gente vê isso se tornando algo técnico, a gente vê, às vezes, um corte de investimento em educação, saúde, assistência social, como se fosse só algo para que o Brasil se desenvolva, como se fosse só algo para que o nosso país saia da crise. A gente sabe quem está na ponta, de fato, o quanto isso significa dentro de um craso, o quanto isso significa dentro de uma escola, o quanto nós precisávamos de muito mais do que nós já temos e temos caminhado no sentido de ainda termos menos, e ainda com um público que, muitas vezes, não sabe falar ainda sobre isso, não sabe ainda vir aqui e lutar por isso. Nós que estamos aqui essa manhã, à tarde, até as pessoas que não estão aqui hoje, mas que acompanham essa rede, elas têm lutado por um direito que, às vezes, nem é seu, porque, às vezes, nós vemos o direito, o movimento LGBT lutando pelos seus direitos, o movimento das mulheres lutando pelos seus direitos, o movimento racial lutando pelos seus direitos e a criança ou o adolescente, muitas vezes, precisando que a gente se mobilize para fazer isso. Isso que nós temos feito aqui hoje. Marcela, que falou, em nome do grupo de articulação do Sistema de Garantia de Direitos aqui de Minas Gerais, e é isso que nós temos tentado mesmo, tentado articular cada vez mais as pessoas que ainda militam nessa área, as pessoas que ainda acreditam, porque, cada vez mais, essa atual conjuntura política, essa atual conjuntura econômica, ela quer trazer a nós o descrédito mesmo, uma falta de esperança, uma falta de esperança que, até quem nós votarmos para estar à frente da nossa nação, pode, ao menos, depois sair, independente da vontade do povo, um descrédito de que nós não conseguimos nem mesmo escolher quem são os nossos governantes, um descrédito de que mesmo nós podemos criar leis que responsabilizem as pessoas quando elas saem ali do seu papel, mas, se um bando de políticos comprados for lá e falar que não, não vai ser investigado. Então, eu me sinto muito à vontade, enquanto sociedade civil, de sentar aqui na mesa e falar em nome das pessoas que estão revoltadas com a atual conjuntura política e econômica que trata a criança e o adolescente, trata as minorias que, na verdade, são maiorias como se fosse só um número a ser cortado quando uma crise financeira acontece no país. Nós sabemos bem que essa crise não se dá porque foi muito investida em educação, investiu-se muito em educação, em assistência social e na saúde, por isso o Brasil não tem recursos. E nós não somos inocentes de achar que é tirando recursos dessa área que nós vamos passar por qualquer crise como essa. Nós tivemos um evento no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na última sexta-feira e aí o nosso presidente lá, o Marcelo, ele falou uma frase que ele tinha ouvido de uma técnica que eu acho que representa muito. Falava que são tempos sombrios para os sonhadores. E eu acho que é verdade. Nós temos, às vezes, até perdido a coragem de lutar, de falar aquilo que estamos pensando ou sentindo, às vezes comendo de uma represália ou de um movimento reacionário que caça direitos. E nós sabemos que o silêncio, quando nós somos calados, é assim que vai se desconstruindo uma democracia, é assim que vai se desconstruindo essa luta pelos nossos direitos. Estão aqui juntos, organizando esse evento, a Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, o Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, o Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente e Trabalhador, a Rede Evangelica do Terceiro Setor, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Governo de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente daqui, os Conselhos Tutelares de Belo Horizonte, o Fórum de Abrigos, o Fórum do Sistema Socioeducativo, o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Ainda somos muitos. Ainda temos muitas pessoas que querem sonhar, que querem fazer algo, que querem se mobilizar. Eu quero aqui agradecer a presença dessas pessoas que estão aqui hoje e que, às vezes, precisam militar dentro da própria instituição para sair, para vir até aqui nessa manhã. Nós temos aqui a presença dos adolescentes também. E é muito importante, como foi falado aqui na mesa, que os adolescentes sejam protagonistas do processo ao qual eles estão inseridos, que é o direito deles mesmo, que as conferências dos direitos da criança e do adolescente que serão realizados nos próximos anos sejam, de fato, espaços onde a gente quer ouvir as pessoas. Porque, muitas vezes, a gente reúne as pessoas para falar, mas não quer ouvir. Ou, então, eu quero te ouvir desde que você concorde comigo. Às vezes, a gente tem essa dificuldade ainda. No Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, a gente tem discutido cada vez mais essa necessidade de trabalhar com a rede por inteiro. Porque a criança e o adolescente não é partida. A criança que sofre a violência sexual é a mesma que está sofrendo com uma educação de baixa qualidade, com problemas para ter acesso à saúde, com problemas para a sua convivência familiar e comunitária. É a mesma. Nós precisamos, cada vez mais, aproximar essa discussão. Eu estive aqui o doutor Jean Freire, em maio, e ali, na minha fala, eu trouxe de forma muito técnica os dados com relação à violência sexual contra a criança e adolescente, das centenas de pontos de exploração sexual, e parece que isso não choca mais as pessoas. Parece que as pessoas se chocam se uma criança tocar a canela e o pé de um artista em uma performance. É isso que choca. É isso que faz com que todo mundo fale. Não estou aqui fazendo a discussão do que é ou não o abuso sexual nessa intervenção, que todo mundo sabe do que estamos falando, mas estou falando é isso. A nossa grande preocupação é essa. Quando sabemos das centenas de pontos de exploração sexual, a nossa grande preocupação é com aquela criança. Quando vemos aqui e ficamos trazendo os dados de abuso sexual intrafamiliar, das crianças que morrem, quando vemos aqui e falamos das mulheres que apanham tanto, que sofrem tanto, a nossa grande preocupação é essa, é com a menina que tocou o artista. É isso, infelizmente, que nos mobiliza ainda. Não é mais a questão, a gente vê tantos dados com tantas centenas de subnotificações, com tantos casos de abuso sexual, que quando denuncia a criança é revitimizada muito mais do que antes de denunciar, a gente está chocado com a menina que tocou o pé do artista. Então, acho que a gente tem que parar também de ser massa de manobra, sabe? Porque, às vezes, as pessoas se apropriam de coisas assim para fazer todo mundo se mobilizar pela revolta. Agora, a Coralina, ela falava que há muros que só a paciência derruba e há pontos que só o carinho constrói. Eu acho que está faltando muito isso também, inclusive dentro da nossa própria rede. Essa paciência de lidar com quem pensa diferente, essa paciência de tentar entender, estudar e lutar contra e construir muros com mais carinho, com mais atenção. A gente ouviu lá no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, na primeira reunião ampliada dele, uma conselheira tutelar chorando, porque dentro de Belo Horizonte, com o sistema de garantia de direito que tem, ela não conseguia ajudar aquele menino que ia até lá com centenas de problemas com a sua família. E aí eu pergunto, nós não podemos nos reunir aqui nessa manhã, eu afirmo, nós não podemos nos reunir aqui nessa manhã simplesmente para ouvir, ouvir, ouvir e perder a capacidade de nos indignar, de nos revoltar frente a essas situações, de nos abrir, de nos colocar de verdade frente a isso. No Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, nós estabelecemos parcerias, nós estabelecemos parcerias com o Equipat Brasil, com o Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, com o Fórum Nacional DCEA, com a ANSED, para que possamos fazer iniciativas que, de fato, protejam nossas crianças. Hoje nós temos aqui a nossa companheira Ana Lídia, que veio lá do Ceará para falar sobre esse tema conosco, coordenadora da Aliança Nacional de Adolescentes em prol dos direitos da criança e do adolescente LGBTI, e nós vamos ver essas falas aqui de como nós precisamos proteger, de fato, a criança ou o adolescente, não simplesmente usar a criança e o adolescente para ganhar a adesão da população um pouquinho antes de um ano eleitoral, como nós temos visto muita gente fazer aí, mas sim fazer uma defesa real, um comprometimento real. Nós temos visto isso aqui na Assembleia, temos visto isso aqui no mandato do doutor Jean Freire, nesses momentos que têm sido abertos aqui, mas nós precisamos de muito mais do que isso, de muito mais pessoas, de muito mais força. Não vamos perder a capacidade de nos indignar, não vamos deixar que nada nos cale e que nada nos intimide de falar aquilo que nós estamos pensando frente ao atual cenário da conjuntura política e econômica, que é o nosso tema aqui hoje. Obrigada. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado, Moisés, dizer a você que nós, eu que tenho que agradecer, que você nos traga essa temática a cada dia, e agradecer aí também a nossa estagiária poliana, que tem sido uma peça fundamental em, junto com você, estar construindo essas bandeiras e podem nos provocar. Eu costumo dizer sempre que nós temos que ser provocados por vocês, porque, se não, os outros provocam. Os nossos gabinetes, no dia a dia, são visitados por outros, que defendem causas que não são as que nós defendemos. Então, eu quero que vocês nos provoquem a cada dia e para que nós possamos, de uma maneira muito efetiva mesmo, também sair desse espaço, sair e ir para a prática, e para onde os problemas estão, onde estão acontecendo, onde as nossas crianças estão sendo violentadas, onde as mulheres estão sendo violentadas, onde os direitos estão sendo rompidos, que nós possamos adentrar escolas, adentrar espaços, todos os poderes, e estar discutindo essa temática de uma maneira muito efetiva. o meu muito obrigado. Eu convido a tomar presença à mesa Yara França Camargo, delegada de Polícia Civil, representando Isabela Franco, delegada responsável pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, e já passo a palavra à nossa companheira Yara. Muito obrigado pela sua presença. Já passo a palavra à companheira Yara para fazer suas considerações. Bom dia a todos, bom dia a todos da mesa. Estou representando aqui hoje a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, a DEPICA, situada no bairro Carlos Pratos. e, na DEFICA, a gente recebe todas as ocorrências referentes à violência física, psicológica e sexual contra crianças e adolescentes dentro do município de Belo Horizonte. e estamos aqui abertos para poder somar no debate. Obrigada. Muito obrigado, doutor Yara. A presidência agradece a presença dos convidados da mesa de abertura que, neste momento, se desfaz para darmos continuidade aos nossos trabalhos e convido os ilustres integrantes a tomarem assentos nos lugares reservados pelo cerimonial. Peço que todos permaneçam aqui, tem alguns que já têm agenda fora, mas que vão retornar durante a tarde, mas permanecer aqui para o nosso debate. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Já permanecer aqui conosco o nosso debatedor, Moisés Barbosa Ferreira Costa, coordenador da Associação Circo Belô e coordenador do Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado de Minas Gerais. Convido os expositores Hugo Leonardo Góes Bento, psicólogo e mestre em processo de subjetivação pela PUC Minas. Lídia Rodrigues, coordenadora da campanha Aliança Nacional de Adolescentes. Passo agora a fala ao Hugo Leonardo Góes Bento, psicólogo e mestre em processo subjetivo pela PUC Minas. Bom dia a todas e todos. eu quero cumprimentar o doutor Jean Freire por essa iniciativa aqui na Comissão de Participação Popular de conversarmos hoje sobre o sistema de garantias de direitos à criança e ao adolescente no Estado de Minas Gerais. E me despertou muito a atenção nesse título e na proposta do debate a atual conjuntura política-econômica. Dentro do tema que nos reúne nessa manhã, eu me coloquei a pensar em alguns dados, em algumas informações. É inevitável que nós identificamos no Estado de Minas Gerais hoje um aumento significativo dos casos de abuso sexual de crianças e de adolescentes comparados aos números que nós temos do ano anterior, de 2016. Isso está disponível para consulta, por exemplo, no site da Secretaria de Estado de Segurança Pública, apesar de que o site ainda permanece como da SEDES, www.sedes.mg.gov.br, em que, por meio das ocorrências registradas, uma simples busca vai nos revelar um aumento de aproximadamente 15% das ocorrências de estupros de vulneráveis no Estado de Minas Gerais. Poderia me deter algumas reflexões acerca desses dados, mas, ontem à noite, deputado, quando eu me coloquei a pensar com um pouco mais de atenção no que trazer para compartilhar com a mesa e com os presentes nesse debate, a dimensão da atual conjuntura política-econômica me saltou aos olhos e eu redigi um texto que eu gostaria de ler para vocês aqui. E, a partir desse texto, nós conversarmos um pouco sobre um processo que, na minha concepção, é anterior à violência física, à violência psicológica, à violência sexual, de que crianças e adolescentes, não só em Minas, mas no nosso país, são vítimas, que é a naturalização das violências ou a violência que Pierre Bourdieu chamou de violência simbólica. Eu chamei esse texto da importância de não achar o esquecimento de alguns dias e noites e eu conto com a paciência de vocês com a minha leitura. Em Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa nos ensina que, de alguns dias e de algumas noites, nunca podemos achar o esquecimento. Ressalto que não se trata de não esquecer de todos os dias e de todas as noites, pois, como nos lembra Brecht em Louvor ao Esquecimento, como se levantaria sem o esquecimento da noite que apaga os rastros do homem de manhã, há, portanto, dias e noites das quais podemos nos esquecer e também noites e dias a respeito dos quais, por mais que queiramos, não devemos nos esquecer. Nessa manhã em que nos reunimos para conversar a respeito do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente em Minas Gerais, senti-me inclinada a destacar do relatório Brasil Nunca Mais, um trecho do qual, ainda que eu gostaria, desde que o li, não o esqueci. Trata-se do arquivo de número 684, localizado nas páginas 1356 e 1357, publicado pela Arquidiocese de São Paulo e Dom Paulo Evaristo Armes no livro Brasil Nunca Mais, um retrato para a história. O relato diz o seguinte. A professora Maria Madalena Prata Soares, de 26 anos, esposa do estudante José Carlos Novaes da Mata Machado, morto pelos órgãos de segurança, narrou ao Conselho da Auditoria Militar de Minas Gerais em 1973, que foi presa no dia 21 de outubro de 1973, juntamente com seu filho menor, Eduardo, de quatro anos de idade. Que o motivo da prisão era que a interroganda desse o paradeiro de seu esposo. Que durante três dias em Belo Horizonte foi pressionada para dizer onde estava José Carlos da seguinte maneira. Que se não falasse, seu filho, de quatro anos, seria jogado no segundo andar. E isso durou três dias. Que na última noite que seu filho passou consigo, já estava bastante traumatizado, pois ele não conseguia entender por que estava preso. E pedia para ela, interroganda, para não dormir, para ver a hora que o soldado viria buscá-los. ele não consegue entender o motivo do desaparecimento seu e de José Carlos. Ela diz que o menino está traumatizado e com sentimento de abandono. Sinto uma espécie de dor em um ponto não estritamente localizável da alma quanto ao navegar pela internet, ao fazer uso das minhas redes sociais, deparo-me com homens, com mulheres, tecendo elogios ao período da ditadura militar no Brasil. De um tempo para cá, desde que encontro-me com tais louvações ao regime militar, lembro-me dos pequenos. Os filhos daqueles considerados criminosos políticos na ditadura brasileira, à época crianças, sobreviventes, ouvidos pelas comissões da verdade, relatam acontecimentos que, ainda que desejemos esquecer, não podemos. As crianças, sob o poder dos militares, ficavam presas junto de seus pais, às vezes participavam das sessões de torturas de suas mães como espectadores do horror ou como alvos da crueldade que essas sofriam, e, em algumas situações, eram separadas de seus familiares e banidas. Atentando-nos para os relatos dos sobreviventes à ditadura militar no Brasil, que, à época do regime, eram crianças, podemos encontrar ao menos dois pontos que interrelacionam-nos e que, enquanto psicólogo e pesquisador dos assuntos referentes à subjetividade, muito me desperta uma atenção. São eles, a violência simbólica e o tratamento desumano. Pierre Bourdieu, um pensador crítico que influenciou e influencia toda uma geração de educadores, sociólogos e pesquisadores no âmbito das ciências humanas, num livro chamado A Reprodução, revela-nos que há uma tendência institucional de naturalizar processos socialmente construídos, fazendo com que as qualidades de dominação são implicadas em ações cotidianas, não sejam notadas. Caracterizada pelo fazer com que sejam vistos como naturais os elementos da vida social, a violência simbólica mostra-se de maneira peculiar nos relatos das crianças que sobreviveram ao regime militar no Brasil, quando essas, hoje adultos, contam-nos o quanto eram consideradas perigosas, filhos da raça ruim comunista, destinados pela natureza herdada de seus pais a se tornarem criminosos políticos ou subversivos por essência. O ditado popular sobre ser peixinho por ser filho de peixe, nos relatos colhidos pelas comissões da verdade em todo o país, no que diz respeito às crianças, se manifesta como filho de comunista, comunistinha é. Desconsiderando os processos psicossociais de subjetivação, negligenciando o caráter de aprendizagem das ideologias políticas, os militares que detinham as crianças com os óculos da natureza hereditária as enxergavam como geneticamente destinadas à inimizade, naturalmente propensas ao crime e à desordem. O tratamento desumano ou cruel a partir da violência simbólica infrigida às crianças no período da ditadura militar no Brasil estava, sim, absurdamente justificado. Diante de um corpo que tende naturalmente ao crime e à desobediência ao Estado, o que fazer se não tocar, prender, ferir, machucar, destruir esse corpo? Sem visar a hierarquização das violências, não é minha intenção aqui ficar discutindo qual tipo de violência é mais ou menos danosa para a subjetividade de uma criança, proponho aqui que a violência que machuca um corpo, torturando-o, por exemplo, não poucas vezes origina-se de uma concepção naturalizante e degenerada deste corpo. Então, se eu preciso justificar o porquê é preciso machucar, violentar um corpo, nada mais interessante do que criar uma concepção naturalizante e degenerada desse corpo. Sem me delongar, considero prudente antes de nos colocarmos a pensar e a falar a respeito desse processo violento que consiste em eleger inimigos, naturalizando-os a fim de destruí-los, as suas manifestações contemporâneas, citar ao menos um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se do artigo 18. Diz ele, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Não nos esqueçamos dos dias e das noites e das crianças que sobreviveram ao regime militar no Brasil. Por quê? Porque seriam elas alvo de reparação? Deveriam ser elas tomadas como objeto de estudo, sendo reificadas mais uma vez? Não. Porque elas nos ensinam a que ponto a violação de direitos pode chegar nessa nação. Muito obrigada. ao escrever esse texto ontem, eu fiquei me perguntando até que ponto a nossa insensibilidade é capaz de produzir efeitos sociais tão danosos, como, por exemplo, um regime ditatorial do nosso país. Eu gostaria de fazer uma sugestão a todos os presentes que buscassem nos relatórios da Comissão da Verdade de São Paulo um documento chamado Infância Roubada. Esse documento trata especificamente do tratamento que os militares deram às crianças que eram cooptadas ou que estavam sob a tutela do Estado no período da ditadura militar. Filhos de presos políticos. E esse relatório, à medida em que a gente vai folheando e vai passando os olhos sobre ele, deputado, nos assusta muito. Porque, diferente do que aconteceu na ditadura do Chile ou da Argentina, por exemplo, as crianças brasileiras na época da ditadura militar eram tomadas como criminosos políticos e como inimigos do Estado. Enquanto em outras experiências ditatoriais, vou chamar aqui, por exemplo, evocar o exemplo da Argentina, essas crianças, elas recebiam algum tipo de proteção a fim de que fossem preparadas para combater as ideologias de esquerda? no Brasil, desde antes da concepção, essas crianças já eram tomadas como inimigos da ordem pública. Isso não me parece ser sem propósito exatamente nesse momento em que vemos crescer em todo o país a naturalização de um discurso que elege aqueles que são considerados mais ou menos perigosos. Aqueles corpos que têm que ser tomados domesticados, contidos, em última instância, violados, privados de direito, porque representam uma perturbação à ordem pública. Nós poderíamos falar aqui não apenas das experiências dissidentes, da sexualidade, ou dos adolescentes e jovens que têm alguma trajetória de envolvimento com o crime, ou de todo um processo complexo e radical que faz com que de um contexto social marcado por N vulnerabilidades se produzam pessoas que são indesejáveis em diferentes espaços. Mas nós podemos resgatar uma dimensão muito anterior a tudo isso, que é a forma como nós enxergamos as crianças e os adolescentes. Me parece que as crianças sobreviventes e as crianças que foram tomadas pelo regime militar no país, elas servem como paradigma exatamente disso, de como é que se enxerga, como é que se vê, como é que se entende uma criança e uma adolescente. É paradigmático porque, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Sistema de Garantia de Direitos, nós vemos esses sujeitos como sujeitos de direitos. Mas nós não podemos nos esquecer que, em uma determinada época do nosso país, esses foram vistos como ameaçadores. Esses foram encarados como perigosos. Esses foram vistos como aqueles que não podem falar. Ou, se falam, falam sob o poder da tortura. Nesse sentido, não me parece ser descabido trazer para esse debate, nesse contexto, nessa manhã, a memória das crianças que sobreviveram ao regime militar no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, Hugo. Bela fala, com certeza, irá contribuir muito para o nosso debate. Passo agora a palavra à Lídia Rodrigues, coordenadora da campanha Aliança Nacional de Adolescentes, para as suas apresentações. A senhora tem... senhora, não, você, não é, Lídia? Tem 20 minutos para a sua exposição. Relembrando, para aqueles que estão nos assistindo, o nosso tema, nessa manhã, é violência sexual contra crianças e adolescentes. Bom dia. Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui dialogando sobre esse tema. A gente vive tempos muito difíceis. se há alguns anos atrás a gente se sentava com um sistema de garantia de direitos para, quando discutir violência sexual, a gente discutir conceitos e discutir como aprimorar esse sistema, hoje a gente tem que olhar para tudo, para a história toda que aconteceu, que nos trouxe até aqui, e poder pensar possibilidades, inclusive, de não perder direitos e de garantir novos direitos, porque o que a gente está vivendo é um momento de muita confusão e muito retrocesso. E uma mesa com esse tema que traz, no mesmo painel, a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes e a conjuntura econômica e política, ela traz um monte de desafio, porque a gente tem que articular uma ruma de ideia. E uma primeira coisa é que, quando a gente fala em conjuntura, a gente está falando de algo que é um produto da história. Então, a gente não chegou nesse momento de uma forma histórica. Para chegar nesse momento, a gente viveu tudo o que precisávamos viver e está aqui hoje. O que acontece é que a forma como a gente lê a história é uma forma que fraciona a própria história. E a gente não consegue perceber como é que os fatos vão se encandeando até chegar aqui. Uma coisa que eu acho que nunca pode sair do nosso horizonte é que nós temos uma história colonial. E essa colonialidade, ela não está há 500 anos atrás, ela está aqui agora e ela se renova para resistir. Ela determina os processos que a gente vive. Os processos de repressão, os processos, inclusive, de ascensão de direitos, passam pela nossa história colonial. E isso é algo muito interessante para a gente colocar na roda e entender um pouco mais o que a gente está vivendo agora. Porque, se em um determinado momento da história desse país, a gente teve a não garantia de direitos institucionalizada, e a gente chegou em 1988 ao que chamamos de Constituição Cidadã, garantindo direitos específicos para povos e populações distintas, reconhecendo direitos à sexualidade, avançando com relação à questão do direito das mulheres, isso aconteceu porque se construiu uma base de luta e de resistência popular. E, se a gente agora está retrocedendo desses direitos, também tem a ver com essa mesma chavezinha. O que a gente perdeu não foi o Estado, o que a gente perdeu foi a capacidade de dialogar com as pessoas de uma forma mais complexa sobre a vida. E, para isso, eles, inclusive, se apropriaram de algumas das nossas metodologias de diálogo com o povo. A gente vive um tempo em que parece que está na moda falar sobre pedofilia, como se pedofilia fosse sinônimo de violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso também é um processo de fatiamento do saber. Você fatia o saber, aí você pega aquilo ali que é interessante, você dá um zoom e você diz assim, nossa, todos os outros são ignorantes, porque eu estou vendo isso aqui. E aí, eu queria voltar muito, muito, muito atrás. Vai chegar um momento que talvez até pareça que a gente não está falando de violência sexual, mas eu acho que é importante a gente fazer isso. Uma coisa que eu queria insistir um pouco mais nessa coisa da ideia de colonialidade. Essa ideia de colonialidade, ela é importante para a gente pensar que existem lugares de poder pré-determinados, esses lugares persistem, porque o que tentam nos impor hoje como um pensamento é que existe uma determinada neutralidade política. como se não houvesse um precedente da justiça e da injustiça. E, nesse processo de ver o mundo colonial, uma das coisas mais determinantes foi a forma como a linguagem e a filosofia nos foram ensinadas. Nós aprendemos a ler o mundo a partir de uma perspectiva binária. Não é à toa que, quando a gente chega nesse momento da história, as coisas se polarizam, e parece que você tem um mundo dividido, aí tem gente querendo dividir o país em norte, nordeste, sul, porque essa ideia binária de que existe de um lado os bons e do outro lado os maus, ela é fruto da filosofia que, historicamente, a gente aprendeu. E, mesmo na ascensão de direitos, a gente não se livrou dela, a gente continuou reproduzindo essa cultura que é eurocentrada. E, aí, quando eu falo de filosofia e cultura eurocentrada, eu não estou falando simplesmente do ponto de vista geopolítico. Eu não estou falando da Europa geopolítica. Eu estou falando de uma perspectiva étnica. Porque, quando começamos a falar em etnia, parece que a gente estava falando de preto e de índio. Mas, quando a gente está falando de etnia, a gente também tem que falar que existe uma determinada cultura disseminada com valores da brancura. Esses valores da brancura incluem essa perspectiva binária. Essa perspectiva binária, ela também constrói, historicamente, a legitimação das desigualdades. Nossa, como isso! Vamos pensar nos símbolos que a nossa linguagem traz com relação a branco e preto. Caminhada pela paz, todo mundo de branco. Luto, todo mundo de preto. Então, a gente vai construindo símbolos sociais que vão fazendo com que as pessoas naturalizem um como bom e o outro como ruim. Isso parece invisível aos olhos, porque o óbvio é invisível aos olhos, mas isso vai legitimando uma série de relações de desigualdades. Da mesma forma, com relação às crianças, a gente acostumou a ver o grande como bom e o pequenininho como pequeno, não é tão valorizado assim. E, do mesmo modo, o feminino e o masculino. Quando a gente pensa toda a linguagem que está associada ao feminino, sempre traz um lugar e coloca num lugar de subordinação. E, quando a gente pensa a linguagem associada ao masculino, a gente coloca aquilo ali num lugar de sobreposição e de poder. basicamente, vamos pensar em sujeito e sujeita. O que significa ser sujeito? Sujeito se garante, está ali, é o principal. E sujeita é subordinação, é sinônimo de subordinação. Menina, que viagem. Mas essa pequena viagem, que, se a gente estivesse numa sala de aula, possivelmente, a gente estaria sendo acusada de uma educação de partido, ela determina em muito as relações de poder. E por que é importante falar de relação de poder quando a gente está falando de violência sexual? Porque as principais leituras de quem acumulou há mais de 30 anos discutindo violência sexual e se dedicando a isso é que a violência sexual é uma determinação das relações de poder. Esse poder que ele não passa despercebido, ele se constrói nos cotidianos e ele vai repercutindo em cada relação. como se fosse uma ferida. Esse poder ele determina a distribuição de bens, porque o que determina a distribuição de bens não é meritocracia, porque, enquanto eu estou aqui falando, ou enquanto uma determinada pessoa tem toda a condição de estudar e de desenvolver a sua intelectualidade, tem alguém, às vezes, que lava a sua roupa e faz o seu café e passa a sua roupa e faz tudo para ele poder sobreviver. Não existe mérito nenhum quando a criatura não precisa produzir nada da sua vida. Essa ideia de meritocracia que tentam nos colocar de goela abaixo, ela é uma grande farsa. As pessoas estão mentindo. a outra coisa é que esse poder ele também determina a distribuição do trabalho e de que trabalho vai ser valorizado e de que trabalho não vai ser valorizado. Os doutores, os mestres, tem toda a pompa social e aí está lá os garis, as prostitutas, que já são considerados menos importantes para essa sociedade. E, por serem menos importantes, nada mais justo do que eles ganhem menos, que eles comam menos, que eles durmam pior. E também essas relações de poder vão criando situações bem complexas de domínio de território, porque esse território, esse poder sobre os territórios vai determinando o poder sobre a produção da vida, o poder sobre a produção da vida. E aí a gente tem que pensar que esses territórios não são só territórios terrenos, não é só a área verde que o ruralista quer tomar do indígena para poder produzir soja ou então para criar seus gados. Mas esses territórios, eles também são esses corpos. Esses corpos, eles também são territórios que são disputados por esse poder. E esse poder, ele não é qualquer um, ele é patriarcal, machista, então ele subordina as mulheres e as crianças. Ele é racista, porque quando a gente olha a divisão do trabalho, a gente vê que ela tem cor. E ele é classista, porque essas duas primeiras coisas determinam muito de quem é que tem acesso ao capital ou não. E aí, essa coisa da propriedade sobre os corpos também tem uma raiz muito forte lá na colonialidade, porque, se a gente pensar, como é que a gente conseguiria aceitar um negócio tão absurdo desse? Mas aí tem uma ideiazinha filosófica que nos é ensinada desde pequeno, que existe uma divisão. Todo mundo que está aqui tem um corpo e tem uma alma na mesma lógica binária. Essa alma, essa alma, sim, ela precisa ser valorizada, mas esse corpo, ele precisa ser mortificado, porque esse corpo, ele não é. E o que não é, não sofre violência, o que não é, não é um problema, entendeu? Não é, você vai ter a eternidade. O que acontece é que nem todos os povos do mundo compartilham essa visão, nem todo mundo acredita nisso. e quando a gente está falando de Estado e de condução da vida e da garantia de direitos, tem um princípio básico, que é a laicicidade. A sua fé não pode determinar a minha vida. A sua fé determina a sua vida. Aí você, quando morrer, vai para o seu céu, todo mundo vai se dividindo a partir das suas concepções. E isso é bonito. Isso não pode ser considerado uma coisa ruim. a diversidade humana é o que há de mais lindo na face da Terra. Que uma pessoa acredite em Deus, que outra acredite em Jesus Cristo, que outro acredite em Oxalá, que outro não acredite em nada. Isso é bonito. Isso mostra que nós temos a capacidade de conviver com as nossas diferenças. Isso não pode se perder. nessa ideia da divisão do corpo e da alma, uma coisa, ela foi extremamente instrumentalizada pelo mercado, que foi a repressão dos corpos. Porque, se eu reprimo a sua sexualidade e se eu pego essa sexualidade simplesmente para a produção, então, nós temos uma capacidade de lucro maior. Veja só, você só vai, sexo vai ser sinônimo de produzir. Você vai transar para você ter filho. O resto, não. Então, aquele tempo do resto, aquela energia que você dedicaria a isso, você dedicar ao trabalho. Agora, isso marginaliza uma série de sexualidades. Porque, tudo bem, a sexualidade, uma das coisas da sexualidade é a produção, mas tem a dinâmica do prazer. Os seres humanos têm essa capacidade. Nem todo mundo transa para ter filho. A gente transa para fazer várias coisas ou não transa também. Ou, inclusive, vive essa sexualidade de outras formas para tirar satisfação na vida, satisfação pessoal. E aí, essa ideia de que a sexualidade tem que ser produtiva, ela coloca todo mundo que não é heterossexual dentro de um lugar de marginalidade. E, recentemente, voltando à patologização do que não é heterossexual. porque há uma certa ideia de que a heterossexualidade é uma coisa natural. E, para recorrer a isso, eles recorrem a esse mesmo princípio da filosofia binária. Só que, quem é que está sendo dominado? É todo mundo que tem sua sexualidade reprimida? É todo mundo que sofre com isso? Claro que não. Porque as feministas já diziam lá, desde a década de 60, de 70, que a sexualidade é política, porque ela determina lugares de poder. Então, quem tem as suas sexualidades reprimidas são as mulheres, são as pessoas não brancas, porque, se a gente for dar uma visualizada no que é a indústria pornográfica, ela fetichiza tudo o que não é branco. Então, as mulheres asiáticas estão lá na indústria pornográfica num lugar de extrema subordinação. As mulheres e os homens negros num lugar de extrema erotização. as indígenas são consideradas exóticas. Então, essas sexualidades são apropriadas por esse poder, mas elas são apropriadas de uma forma subordinada. São subordinadas. E as crianças e adolescentes também. Porque, nesse modelo de dizer que criança e adolescente não têm sexualidade, de não poder expor criança e adolescente à sexualidade, primeiro você nega às crianças o direito ao acesso ao seu próprio corpo. Se você não tem acesso ao seu próprio corpo, ao seu território, ele é de alguém. Alguém o domina. E também uma determinada ideia de que esse corpo só pode ser acessado a partir da erotização. Porque, quando alguém vai lá e vê o homem numa performance e erotiza um corpo nu, isso diz sobre o que estamos colocando em torno do corpo. Esse corpo só vai poder ser erotizado desde um lugar de apropriação. Mas esse corpo vai ter que ser reprimido em todos os outros lugares. Só que o domínio da sua sexualidade é o máximo da dominação da pulsão da vida. Se eu domino a sua sexualidade, eu lhe tiro todas as suas estruturas. Eu lhe tiro o prazer de viver. Então, é muito comum, por exemplo, ouvirmos falar do que se chamam estupros corretivos. Se você não tem um comportamento que eu considero adequado sexualmente, você merece ser estuprada. O que aconteceu com a menina no Rio de Janeiro que nos chocou há 30 anos atrás tem a ver com isso que estamos falando. O que acontece cotidianamente com adolescentes travestis e transexuais tem a ver com isso que estamos falando. O que acontece cotidianamente com adolescentes lésbicas tem a ver com isso que estamos falando. Porque nessa ideia do estupro como correção, qual é a correção? Se adeque a essa sociedade que é falocêntrica. Você precisa estar subordinada a um falo. E também o comércio sexual de crianças e adolescentes, o comércio sexual de pessoas. Veja só que é absurdo alguém achar e fazer comércio da sexualidade do outro. Seja no turismo, o tráfico de seres humanos. Então, é de um absurdo tão grande, mas de um absurdo que, quando você vai ler essa estrutura da sociedade todinha, você diz assim, está aí a raiz. A raiz não é porque a gente vai falar de sexualidade com crianças. Só que os que nos opõem, eles são muito desonestos. Essas pessoas que são anti-direitos sexuais são muito desonestas. Primeiro porque existe uma divisão de saber em matéria, como se fosse possível desarticular história e economia, filosofia e matemática. Esses saberes são todos juntos, estão todos misturados e eles acontecem o tempo todo. Mas a divisão dos saberes em matéria faz com que as pessoas não consigam ter uma leitura complexa da realidade. Então, você olha para o que está acontecendo e você pega e vê os fatos, mas você não consegue ver que existe uma estrutura articulada e complexa e que é uma estrutura política que permeia todas as camadas sociais. Essa coisa também que eles fazem de desonestidade polariza o que a gente chama de debate científico. Porque, quando alguém diz que há uma possibilidade de debate científico para chegar a uma possibilidade de cura gay, eles estão resumindo o científico a um determinado lugar do saber. Porque existe outro científico que se opõe e que diz completamente o contrário. Uma outra coisa que talvez a gente precise agregar quando a gente está falando do cenário político e econômico é a crise do capitalismo. Porque essa crise do capitalismo que foi inventada, porque está aí, gente, o mundo, pelo amor de Deus, os meios de produção continuam os mesmos, a força de trabalho continua a mesma, os bens naturais estão aí. Então, essa crise de capitalismo foi inventada porque existia uma necessidade do mercado de se reorganizar. A economia americana tinha lucrado aos picos, tinha chegado ao seu ápice e você precisava criar e governar os corpos novamente. E esses corpos que precisavam ser governados, eles são muito melhor governados pelo medo. E não existe medo maior do que o medo da escassez. Pelo medo da escassez, a gente faz um monte de coisa, inclusive se submete a trabalhar, a achar que uma reforma trabalhista como a que passou pode ser a única possibilidade, como se a gente não pudesse produzir a vida de outra forma. Só que essa crise do capitalismo, ela gerou uma série de outras coisas que vai rebater diretamente na questão da violência sexual. Você pensar o que é hoje a imigração no mundo e o que as meninas e meninos estão passando para poder sobreviver. porque, em última instância, a sobrevivência, todo mundo, é o que a gente quer. O que essa crise capitalista gerou de reprimarização de mercados e o que ela gerou de ampliação de obras e de processos econômicos violentos que faz com que comunidades inteiras migrem para poder sobreviver. Quem é que está migrando para sobreviver? Quem é que está vendendo a força de trabalho sexual para poder sobreviver? Isso tudo também são coisas que a gente precisa pensar. Tem um cara que eu gosto muito do debate dele. Ele se chama Marcuse. E ele fala sobre... Ele tem um livro chamado Eros e a Civilização. Nesse livro, esse boy fala, sabe o quê? Ele diz que a repressão do nosso corpo é uma dinâmica necessária para que o capitalismo ele possa se desenvolver. E que essa repressão ela é somada a uma mais repressão. Porque aí você consegue destruir a sexualidade e manter um lugarzinho lá do erótico para ser o playground, o parque de diversões. E é isso que a gente vê no dia de hoje. A gente vive entre um extremo de repressão e banalização da sexualidade. Você reprime, reprime, reprime aqui. Aí depois você cria um novo mercado, que é um mercado também sexual. Então, a sexualidade ela acaba sendo lucrativa e que quem está lá nos picos do poder não vai deixar de viver a sua lindíssima pulsão. Está aí a cultura das novinhas. Você não precisa, muitos, muitos, muitos dos nossos queridos parlamentares ruralistas, eles não precisam que as leis elas sejam libertárias, porque eles têm como pagar por sexo. E de vez em quando aparecem aí umas denúncias que a gente sabe que não dá encanto nenhum. porque eles também, o poder se alinha com o poder. Em um tempo mais recente, quando a gente começou a avançar na questão dos direitos, a gente fez isso porque o povo foi se identificando e se fortalecendo com o povo. O que aconteceu? Nós, mulheres, começamos a chegar em lugares de poder. Talvez, há 30 anos atrás, essa cena de uma mulher negra falando aqui para essa auditória em um espaço institucional não fosse uma coisa assim. Ainda deve ser vista com estranheza por algumas pessoas, mas, ainda bem menos do que era antes. As pessoas, a gente não ia ter tido tanta demarcação de terra, a gente não ia ter tido tanta ascensão de direitos, tanta gente que era, nunca pensava em fazer uma faculdade entrando em uma universidade. Tudo isso trouxe ameaças reais para esse sistema. A gente não mudou o sistema patriarcal, racista e capitalista, mas eles começaram a se sentir ameaçados, porque, olha só, se eu cheguei na universidade, eu vou querer voltar para servir seu café para quê, querido? Por que eu vou voltar para a sua cama? Então, isso começou a apresentar ameaças muito reais para uma classe. E aí não é só uma classe econômica, é uma classe de brancos. Vamos lembrar da foto de posse do governo Temer, aquela classe que está ali representada de homens brancos, adultos e ricos, que não estão dispostos a perder as suas belas recatadas e do lar sobre o seu poder. E essas ameaças reais fez com que eles dessem respostas a isso. Só que a gente, assim, dá umas respostas quando a gente vai lutar, a gente faz as coisas de uma forma tão transparente, a gente fala sobre toda a questão da articulação do poder para tentar legitimar o direito. Eles não fizeram isso. Eles foram jogando pacotes-bombas em cima da gente. Uma reforma de ensino médio, porque, para você garantir a estrutura desse poder, você precisa despolitizar as pessoas, você precisa que elas não tenham acesso à arte, à filosofia, à sociologia, você precisa que, cada vez mais cedo, a galera tenha que entrar no mercado de trabalho e trabalhar mesmo, porque é isso que o povo está precisando. Então, você põe ali uma reforma do ensino médio, no mesmo tempo que você diminui os recursos públicos para um monte de política, inclusive a da educação. Aí você diz assim, não, está sem dinheiro mesmo, vamos fazer uma reforma trabalhista, porque aí essa reforma do ensino médio serve a essa reforma trabalhista. Aí você... Aí vai lá, veja só, quantos direitos a gente perdeu em pouquíssimos meses. O que é que isso, o que é que isso que parece que só tem a ver com o trabalho formal tem a ver com a questão da exploração sexual? Vocês já pararam para pensar o tanto de menina que vai precisar fazer programa? Gente, pelo amor de Deus, porque as pessoas precisam sobreviver, ninguém vai morrer por causa disso, não, é vida que segue. Está todo mundo fazendo corre aí há 500 anos. Então, vai o que vai aumentar? Vai aumentar roubo, vai aumentar a exploração sexual, vai aumentar tráfico de drogas, porque as pessoas precisam sobreviver. E se essa economia exclui, a galera vai encontrar alguma forma. E aí vai aumentar o encarceramento de gente, vai aumentar a criminalização da vida, tudo isso. E a reforma da previdência, para que se aposentar? E aí dá uma resposta direta à reforma do ensino médio, à reforma trabalhista. E aí, paralelo a isso, ainda dizem o seguinte, não, mas nós precisamos garantir a neutralidade dessa educação. Educação sem partido, educação sem gênero, que é uma educação doutrinária de uma forma extremamente disfarçada. Extremamente disfarçada e descarada. E aí a galera vai lá e se aproveita da boa vontade da população, entendeu? Um bando de falso profeta que fica usando o nome de Cristo para fazer essa sem vergonha. Eu estou tão revoltada, gente, desculpa. E aí, agora, nós temos que nos deparar, depois de mais de 30 anos acumulando sobre violência sexual, com essa ideia de pedofilização da violência. Tudo agora virou pedofilia. Falar sobre direitos sexuais de crianças e adolescentes virou pedofilia. Porque, na verdade, não há uma intencionalidade de enfrentar a violência sexual. O que há é uma intencionalidade de manter as estruturas de poder, de manter essas estruturas de poder. Porque pedofilia não é violência sexual. Pedofilia é uma parafilia, que pode virar violência sexual, se a pessoa cometer o ato violento. O que determina a violência sexual é o ato. O desejo não determina a violência, porque uma pessoa pode conviver com aquele desejo e não fazer nada. Por que eu estou falando isso? É bom colocar isso em negrito, porque, às vezes, a galera fica dizendo que a gente está defendendo a pedofilia, quando a gente fala desse jeito. O Disque 100 começou a receber várias ligações de pessoas procurando ajuda, porque essas pessoas, que são pedófilas, porque pedofilia é considerada uma parafilia, um distúrbio da sexualidade, essas pessoas, elas começaram a procurar ajuda para se tratar, porque elas sentiam o desejo por crianças, mas elas não queriam cometer uma violência contra as crianças. A partir daí, a gente começou a tentar dizer assim, olha, violência sexual, tem, sobretudo, relação com poder, porque tem um monte de gente que comete violência sexual e que não tem esse desejo patológico. Comete a violência sexual por quê, Lídia? Porque pode. E porque existe uma cultura de fetichização da infância, a cultura das novinhas, que está disseminada em todo esse país. Então, quando alguém diz que usa o argumento de enfrentar a pedofilia para retroceder no debate dos direitos sexuais, o que eles estão dizendo é que nós não podemos empoderar as crianças, que as crianças por si mesmas não podem aprender sobre corpo e sexualidade e se proteger elas mesmo da violência. E aí, para terminar, porque o meu tempo já acabou, como é que a gente vai fazer, enquanto sistema de garantia de direitos, a proteger, como é que a gente vai fazer para proteger crianças se o que a gente está ensinando para elas é a obediência incondicionada? Minha filha, beija aí, seu tio, é seu tio, você é obrigada, entendeu? A gente vai ensinando isso em todas as camadas da sociedade e a gente vai ensinando isso também na educação formal. Isso que era política cultural está virando política de Estado. Como é que a gente vai lidar com isso? E como é que a gente vai lidar com essa educação punitiva que acha que pode dispor dos corpos de todo mundo, inclusive estuprando para poder se adequar a um determinado modelo social? E como é que a gente vai fazer com essa cultura de que dominação sexual é educativa e de que moralismo é prevenção? Eu não faço a menor ideia, mas alguma coisa a gente vai ter que fazer, porque o negócio está é brabo, viu, gente? Valeu. Muito obrigado, Lídia. Gostaria de comunicar aos interessados em participar do debate, deverão se inscrever juntos aos nossos assessores, podendo formular perguntas por escrito aos ilustres convidados, indicando o expositor que deverá respondê-la ao final de cada mesa. Registrar aqui a presença do companheiro, amigo, o vereador Pedro Patruz, e aqui, no caso, parafraseando aí o companheiro de Filho de Peixe, Peixinha, aí um companheiro que, como pai, luta nesse enfrentamento aí. Um grande abraço ao nosso companheiro Patruz Anania também. E parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo na Câmara dos Vereadores da cidade, e é sempre presente aqui também nesses debates. Muito obrigado, Pedro. E registrar também a presença já aqui entre nós, do companheiro Murilo José, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Muito obrigado, seja bem-vindo, que estará participando conosco na mesa, na parte da tarde, o papel dos conselhos tutelares e dos conselhos de direitos. Passo a fala agora ao nosso debatedor, nosso companheiro Moisés. Eu penso, assim, muito importante que as pessoas que estão aqui hoje, que têm essa trajetória, que estão acompanhando, de fato, a política nos seus dias a dia, que possam fazer uso desse momento do debate para trazer à luz a realidade que vocês têm vivido também, nos setores onde vocês atuam, tanto no poder público quanto o da sociedade civil, porque foram feitas aqui falas que têm a ver com o nosso trabalho no dia a dia e no intuito de nos provocar a debater esse tema com a participação da realidade que vocês já trazem. Mesmo vendo aqui a fala do Hugo sobre esses momentos históricos, hoje nós somos parte desse momento histórico no que nós estamos fazendo aqui. E eu fico pensando, o que é essa forma na época da ditadura de ver as crianças, os filhos ali dos revolucionários como perigosos. Eu penso que tipo de relação nós podemos fazer hoje com as pessoas, com as crianças e adolescentes de comunidades, com as crianças e adolescentes negros, que têm seu direito violado cotidianamente e que, às vezes, até como parte da cultura. Nós não vemos esses meninos mais se revoltando quando têm algum direito à sua dignidade sendo ali violada. Então, eu acho importante a gente trazer essa discussão para a nossa realidade aqui no dia a dia, porque essa estrutura que você traz não é algo que tenha mudado dentro da comunidade hoje. E eu quero deixar o tempo mais para o debate mesmo, para ouvir os companheiros, mas, em cima dessas questões que a Lídia traz, eu acho importante nós refletirmos se essas questões de gênero de fato estão influenciando na violência. Vocês têm percebido isso? Porque eu acho importante se falar isso, porque a gente vem aqui na mesa e fala, e as pessoas que estão lá no Conselho Tutelar, as pessoas que estão lá nas instituições de aprendizagem, as pessoas que estão lá nas atividades tanto do governo quanto da sociedade civil, como é que vê essas questões chegando lá? A violência com o menino, com a menina, chega de forma diferente como para a gente. a violência dentro da comunidade chega para a gente, a violência dentro dos espaços mais ricos. Como é que ela chega para a gente dentro desse sistema? Eu acho que nós temos que vir aqui falar sobre isso hoje, expor sobre isso hoje. Dentro das comunidades, a gente vê que tudo isso que está sendo falado aqui na mesa, tudo isso que está sendo colocado aqui, histórico, se reflete lá. E, muitas vezes, a gente não traz isso ao debate. Várias vezes a gente provoca o debate com as pessoas aqui e, às vezes, as pessoas não trazem a sua realidade, o que eu acho muito rico. Você, em cima disso que você está ouvindo aqui, você poder colocar. E, até por isso, a gente escolheu esse formato de debate público, para que as pessoas que estão aqui presentes hoje falem das suas realidades também, do que tem visto, do que tem sido importante. Eu acho que isso que vai basear os movimentos que a gente vai fazer depois daqui. A gente sabe de iniciativas dentro das comunidades que são importantes para criar esse diálogo com a adolescente que está ali, eu acho que elas têm que aparecer aqui nesse debate. A gente sabe de iniciativas para inserção dos adolescentes trans no mercado de trabalho, eu acho que elas têm que aparecer aqui nesse debate conosco também, e de iniciativas que estão aí fazendo a discussão do direito da criança e adolescente, do direito da pessoa LGBTI, do direito da mulher, e eu penso que esse momento do debate é importante para isso, para que, mais do que uma mesa só com fala, a gente consiga fazer um diálogo aqui, ouvindo de vocês também o que vocês têm a colocar sobre esse tema. Às vezes, não é nem a pergunta, mas uma reflexão que a gente traz sobre isso, que contribui aqui para o andamento das atividades nessa manhã. Então, acho que é por aí. Meu papel aqui é mais de debatedor, então, não vou me prolongar muito na minha fala, para que a gente possa receber aí de vocês também o que vocês têm refletido sobre isso, em cima da fala dos nossos palestrantes. muito obrigado, Moisés. Vou passar agora, antes de passar para os companheiros, passar para o Hugo Leonardo, vai fazer uso mais de cinco minutos da fala. Eu acho que o Hugo viu aquela hora mexendo no celular, acho que ele pensou que já estava vencendo os 20 minutos, mas você ainda tinha tempo. Ok. Moisés, eu acho importante isso que você destaca, de que, de alguma forma, essa ideia ou essa preconcepção de que algumas crianças elas são perigosas, elas são, elas representam algum tipo de ameaça à ordem pública, elas representam algum tipo de ameaça à sociedade. Se isso se cristalizou e se institucionalizou na época da ditadura militar com os filhos dos prisioneiros políticos, a gente, de fato, constata isso na realidade das periferias, por exemplo. quando nós temos agentes públicos, servidores públicos, que, em nome do Estado, violando, desrespeitando todo e qualquer tipo de rito jurídico, vamos chamar assim, se autorizam, por exemplo, a executar adolescentes, até mesmo crianças, por uma pressuposição de que eles representam alguma ameaça, de que eles representam algum perigo. a ideia de trazer e de destacar isso que foi institucionalizado no período da ditadura militar é exatamente para que nós pudéssemos pensar um pouco do quanto que as ideias ou do quanto que as preconcepções sejam elas filosóficas, ideológicas, elas se materializam em ações cotidianas e que, às vezes, passam desapercebidas. Seja na dimensão do gênero, seja na dimensão da sexualidade, seja na dimensão da abordagem policial, seja na dimensão da atuação dos servidores públicos, em diferentes esferas, em diferentes momentos da nossa experiência cotidiana, isso que nasce a partir das ideias se materializa, se corporifica, se transforma em ações e que, não muitas das vezes, violam direitos. O que é assustador é nós percebermos que, apesar de termos passado algumas décadas do período ditatorial no Brasil, de nós não estarmos tão distantes assim da experiência do regime militar, esses sucessivos golpes e essas sucessivas violações de direitos que vêm sendo institucionalizadas podem nos levar novamente a uma concepção institucionalizada da criança e do adolescente, não como sujeito de direitos, mas como uma ameaça e como um perigo a ser controlado. Seja essa ameaça ou seja esse perigo a ser controlado na dimensão da sexualidade, seja das músicas, seja da patologização de algumas manifestações culturais, algumas coisas nesse sentido. Às vezes, nós sentimos muito desejo de esquecer de alguns períodos da nossa história, mas me parece que lembrar de como as crianças e os adolescentes eram concebidos e tratados na época do regime militar, nesse cenário, podem nos proporcionar algumas reflexões necessárias para o enfrentamento a essa sistemática violação de direitos de crianças e de adolescentes. Muito obrigado, Hugo. Agora, nós vamos convidar as pessoas que fizeram a inscrição para fazer uso da fala. Convido aqui, Ana Carolina, pode usar o microfone aí no corredor. Eu peço a todos aqueles que forem fazer uso da fala se identificar e a instituição que está representando, porque essa reunião está sendo toda gravada. Oi. Está dando para me ouvir? Está bem alto esse negócio. Então, eu sou Ana Carolina, eu sou do programa Fica Vivo e também membro do Fórum Favikang. Essa mesa tocou bastante, mobiliza temas que são muito afetos também da política de prevenção à criminalidade. Quando vocês falam principalmente de pessoas vulnerabilizadas, invisibilizadas, de todo um público que a política de prevenção também trabalha. O programa Fica Vivo com adolescentes e jovens, mas outros também em relação a pessoas que tiveram alguma vivência de conflitos em suas comunidades, nos territórios, conflitos também com a lei. E aí tiveram vivências no sistema socioeducativo ou no sistema prisional. A gente vem falando, vocês vieram falando de uma série de questões que a gente tem vivenciado hoje e que são contrárias ao direito à vida, ao direito à segurança, de pensar a dignidade também para essas pessoas. E aí eu venho falar aqui da participação da importância que essa comissão de participação popular tem discutido esses temas com a sociedade, o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, mas também que tem sido uma parceria importante com a política de prevenção. Na próxima quinta-feira, haverá aqui na Casa um debate para discutir também a importância dessa política nos efeitos da redução de homicídios de adolescentes e jovens aqui no nosso Estado. A gente vem vivenciando 15 anos de execução de pensar em como trabalhar com os adolescentes e jovens na construção dessa política para revertermos esse cenário. Então, será na quinta-feira, às duas e meia da tarde, aqui na Assembleia, pela Comissão de Participação Popular, e a gente vem pensando também em como a gente pode trazer as pessoas das comunidades, desses territórios para atuar junto com a gente, pensar como a gente pode aplicar a política pública de um jeito diferente. Escutando dessas pessoas quais são as demandas, a mesa falou muito disso, de como a gente precisa dizer o que a gente tem, o que a gente perdeu, mas, sobretudo, do que a gente quer, do que a gente espera dos nossos governantes, das políticas públicas que ainda são executadas. Eu acho que para... Eu queria escutar vocês um pouquinho mais de como a gente pode, então, tentar provocar a comunidade, os moradores, os adolescentes e jovens para estar junto com a gente fazendo essa transformação, a mudança social que a gente espera, que a gente vem vivenciando um cenário muito de descrédito, bem desastroso, como a gente pode pensar nessas possibilidades. Obrigada. Muito obrigado a você, Ana. Convido agora a Elvira Concedei. Bom dia a todos, principalmente os jovens aqui presentes. Como eu já venho de uma geração mais antiga, eu fico hoje refletindo muito em relação à questão da violência e em relação também à questão da sexualidade. No meu tempo, era muito tabu. A gente não conversava com os pais, as manifestações de interesses sexuais sempre foram muito inibidas, tanto pela família quanto pela escola. Minha formação, eu sou psicóloga, e também, durante esse estudo da psicologia, tantas vezes, a gente se identifica, Hugo, durante todo o curso. E, durante o curso, também, a gente aprende diversas coisas em relação à sexualidade, inclusive da expressão sexual de crianças e adolescentes, e também de que, desde a ter idade, desde bebê, o contato, a pele, os olhos, o olfato, tudo isso tem que haver com zonas de prazer. E, hoje, eu acho também, pelos meios de comunicação, que a coisa está tão exercebada, tudo cai nas redes sociais e tomam um vulto que distorce, muitas vezes, aquilo. Então, hoje, eu estou refletindo muito o que era uma ereção numa criança de três, quatro anos, que eu tenho lá, convivendo com o Felipe. Então, é uma coisa natural de você refletir com a criança. E, também, eu vejo nas escolas um menino de oito ou dez anos que procura a coleguinha, que dá um beijo, ou que tem um momento de afetividade, mesmo que seja heterossexual, vira um pandemônio. Aquele menino passa a ser taxado, rotulado. Não é, Marcelo? O que a gente ouviu ontem uma médica do SUS falando. Ele é rotulado e ele responde pelo resto da vida, por aquele momento. Então, eu acho que está faltando as escolas, o deputado, inclusive, a gente, acho que o senhor poderia até encaminhar, em termos de projeto de lei, como o André, que, então, encaminhou a questão da presença da assistente social, Pedro, em todas as escolas, que a gente também tenha um projeto de lei garantindo psicólogos em todas as escolas, que possam estar discutindo essa questão da sexualidade com todos, que não seja mais considerado também, igual a Lídia falou, tudo é pedofilia, as pessoas estão tomando uma proporção, igual agora nós estamos criando, organizando, deixo aqui o convite para todos, nós estamos organizando no âmbito do Ministério do Trabalho, a gente já tem o Fórum de Erradicação em Combate ao Trabalho Infantil, e agora nós estamos tentando organizar um Fórum LGBT, para a gente aprofundar mais nessas questões, ter mais clareza, que todo mundo pode se unir, se fortalecer, principalmente no sentido da gente proteger os jovens que são trans, que são tão alijados dessa sociedade, que sofrem tanta violência. Nós queremos, através do Ministério do Trabalho, proporcionar emprego, Lídia, através da aprendizagem, que é uma outra coisa que a gente tem que prestar muito atenção, porque todos os retrocessos que têm passado no Congresso são para retirar a aprendizagem, retirar funções da aprendizagem, e a aprendizagem são a que a maioria desses jovens que estão aqui são aprendizes, a Lei 10.097. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado com também essa forma de violência. Então, eu queria refletir um pouquinho mais, que a gente fosse mais tolerante com as manifestações sexuais, naturais, sadias, positivas, e que a gente pare de olhar essa manifestação sempre como uma coisa errada, não mais como uma coisa prazerosa e natural. Ok. Muito obrigado, Elveira. Passo agora a fala à Adriana Coutinho. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Adriana Coutinho, sou conselheira tutelar da Regional Pampulha, de Belo Horizonte, representante do Foro Colegiado, os 45 conselheiros tutelar de Belo Horizonte. Como o Moisés disse, a gente está lá na ponta, dia a dia, com esses meninos, lidando com essa violação de direito deles. eu viro disso muito bem a questão da escola, esses meninos que estão ali numa brincadeira chegam para a gente como estupradores, meninos de 8, 10, 11 anos. Então, está ficando cada vez mais assustador como a sociedade está julgando esses meninos. E outra situação muito grave que hoje eu quero trazer aqui com bastante frisar é a questão dos adolescentes trans que estão em situação de exploração sexual, que necessitam, talvez, de um acolhimento institucional e aí eles chegam no plantão, nós temos para oferecer um abrigo de meninos e o de meninas. E aí? Esses meninos vão... Eu acho que a gente precisa ter um olhar para eles, onde eles vão ser acolhidos, onde eles vão ser atendidos. Eu já participei de várias discussões, vários debates, mas, quando chega ali no ponto, parece que todo mundo finge que não está acontecendo, que não existe, que a gente não tem esses meninos no município, no Estado. Então, a gente tem que preocupar muito com esse atendimento desses crianças e adolescentes, para que os direitos deles não sejam violados cada vez mais, principalmente a situação da exploração sexual, que está cada vez maior, acontecendo muito aqui. É isso. Muito obrigada, Adriana. Faço a fala a Edna Angélica Gomes. Bom dia a todas e todos. Eu sou do Conselho Tutelar Centro de Ribeirão das Neves. E, assim, ouvindo muito o que a Lídia estava dizendo aí sobre a sexualidade, como ela é apresentada e como ela é sentida, apresentada e sentida, e como alguém vai tomar posse disso em algum momento, porque é muito seduzida a entender mais a sua fala e a conhecer mais sobre você, sobre a sua forma de pensar. E eu estou... A minha pergunta é muito nesse sentido de... como Conselheira Tutelar, a gente se esbarra, a gente sempre está atendendo, fazendo sindicatos em casas, em famílias, onde tem a adolescente lésbica, onde tem o adolescente gay. Mas isso sempre é colocado de uma forma secundária. Não é não. Ele é um gay, ele é uma lésbica, mas isso é secundário. E aí eu percebo nessa pessoa uma aflição muito grande de como lidar com isso e como buscar ou espaços ou locais dessa pessoa se afirmar e dessa pessoa crescer dentro daquela orientação sexual que ela tem, de não ser apenas uma situação assim, não ser aquele pensamento assim. Ela é lésbica, ela é gay, mas isso aí é normal hoje em dia, porque na televisão tem vários exemplos, tem várias novelas, estão aí, mas como que essa pessoa ela cresce, ela se desenvolve, ela se realiza nessa orientação sexual dela. Então, eu imagino que tem algum espaço, algum movimento que seja, que ampare e que ajude esse adolescente, essa adolescente, nesse crescimento pessoal, nesse desenvolvimento pessoal que não passa apenas pela sexualidade, mas como a Lídia colocou, está tudo relacionado. Então, como... A minha pergunta, eu vou ler um pouco, mas a minha pergunta é assim, como... Onde que eu, enquanto conselheira tutelar, encontro crianças, adolescentes, nessas orientações sexuais, e para onde que eu posso encaminhá-las para que elas possam ser amparadas para se desenvolverem enquanto pessoa dentro dessas orientações que elas já têm? Acho que eu consegui perguntar. Muito obrigado, Edna. Passo agora a fala à Lícia Maria. Bom dia a todos. Eu sou conselheira tutelar em João Molevade. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do deputado Jean, e uma das perguntas é direcionada a você. E o Hugo e a Lídia também, e o Moisés, uma experiência muito boa. Eu fiquei emocionada de ouvir a fala do Hugo. Quando eu assisti a um filme sobre a Suzu Anja, eu, assim, aquilo me doeu muito, sabe? Doeu na minha pele. Quando uma mãe fala da dor de saber que seu filho foi amarrado no cano de descarga de um jipe, no pátio de um quartel, ou seja, lá onde era aquele campo. Então, é muito triste. Então, eu me reportei aquelas cenas. E uma das perguntas que eu gostaria de fazer, aliás, uma das considerações. A dificuldade, eu não sei, na capital, mas, no interior, a morosidade que é da justiça, apurar ou até mesmo está punindo o violador do direito de uma criança, principalmente quando se trata de violência sexual. Demora muito. Isso tem nos causado, assim, um desgaste muito grande. A gente encaminha, encaminha para o CREAS, tem o acompanhamento pelo CREAS, mas a gente vê que, na justiça, aquilo fica agarrado. é muito difícil a gente estar olhando de frente para essa criança ou esse adolescente quando não se tem uma resposta adequada ao tamanho da violação. E outra consideração que eu quero fazer, uma pergunta ao deputado, o que a Assembleia de Minas tem feito ou que vai fazer, além desse debate, etc., sobre a questão desse mais ou menos 89% que o promotor falou, de redução, 89% de redução, 98% de redução no direcionamento dos recursos para a área de assistência social. Quais são os tipos de mobilização, como que isso tem sido discutido junto aos parlamentares aqui na Assembleia? Qual é o papel que Minas está apresentando ou vai apresentar a respeito disso? Nós vamos continuar assistindo a... Não tenho nem palavras para descrever. Essa desconstrução da sociedade, essa desconstrução dos direitos da criança, do adolescente, enfim, todos, dos suas. O que é que Minas vai fazer? Nós vamos apenas assistir? Passo agora a fala a Elisabeth Serafim. Bom dia, meu nome é Elisabeth Serafim, sou conselheira tutelar de Ribeirão das Neves, suplente. Hoje aqui, eu estou muito feliz de estar aqui presente, participando desse debate, e quero fazer direcionada ao deputado Jean e também ao Moisés, porque vejo como conselheira e até mesmo como sociedade civil, os equipamentos públicos trabalharem a partir de quando o problema já existe. e eu fico pensando por que não trabalhar na prevenção, porque, às vezes, a gente está com um problema que, às vezes, até é quase impossível de estar resolvendo quando o problema já está lá na ponta. Então, eu quero perguntar ao deputado qual projeto, se tem um projeto, se tem essa intenção, e por que não trabalhar na prevenção das crianças para que, quando elas chegarem na adolescência, não tenham esses problemas que hoje já é vivido? Muitas das vezes, nós temos a criança e o adolescente, o adolescente não tem muita oportunidade de fazer um curso gratuito, de fazer uma capacitação, de estar fazendo até mesmo do menor aprendiz, ele é muito limitado. Então, por que não a gente trabalhar com a prevenção? E se tem esse projeto, se tem essa intenção, e como podemos fazer esse projeto junto para fazermos uma prevenção para que a gente não fique com um problema muito agravante no futuro? Muito obrigado, Elisete. Passo agora para a sua fala, para as respostas, à companheira Lídia. Então, na verdade, eu acho que tiveram poucas perguntas. Eu vou tentar dialogar um pouco mais com o que as falas me provocaram de reflexão. Assim, a gente, tem vivido tempos muito, muito, muito complexos, mas um dos principais desafios é como é que a gente vai trazer as pessoas para o diálogo, como é que a gente vai romper com essa polarização? Porque está aí, está colocado, é como se fossem dois extremos. Como é que a gente vai conseguir dialogar sobre isso de uma forma pacífica, republicana, e fazer com que a gente se perceba mutuamente e tente construir uma possibilidade de convivência que não fira o básico dos princípios que a gente construiu com relação à questão dos direitos humanos. Agora, para que isso aconteça, também a gente precisa equilibrar um pouco a possibilidade concreta das pessoas estarem nos debates políticos. Quando as pessoas têm que sobreviver num cotidiano, elas não vão conseguir estar em um debate público como esse. Isso passa também pela construção de alternativas de trabalho. Eu achei muito interessante, foi falado aqui sobre a questão do trabalho para adolescentes travestis e transexuais, porque essas meninas são excluídas e invisibilizadas em todos os campos da vida. O único lugar onde a sexualidade de uma travesti ou de uma transexual é aceita e não é questionada é quando ela está na prostituição. Aí você não vê ninguém dizendo que está no lugar errado. Todo mundo acha que está no lugar certo. Isso diz um pouco sobre a nossa ideia em torno dessas sexualidades. E aí, o que a gente tem construído enquanto sistema de garantia de direitos como alternativa concreta para a inclusão dessa população? Porque, assim, a sociedade, de uma forma geral, é heteronormativa. quando a gente chega em um espaço como esse, quando a gente chega em qualquer espaço público, o pressuposto é que todo mundo é heterossexual, é que todo mundo tem uma identidade de gênero que é compatível com o que foi designado no momento do nascimento, e isso é considerado como uma dimensão apropriada. Então, as políticas públicas, todas as questões que são pensadas, são pensadas a partir da heteronormatividade. Vamos pensar, por exemplo, prevenção. A gente ensina as meninas lésbicas a se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis, a gente nem sabe como fazer isso, a gente nem sabe que a galera precisa fazer uma barreirinha de látex, a gente nem sabe que existe dedeira, a gente não sabe disso porque a ideia heteronormativa, ela também está em nós. Então, a gente tem feito, mesmo com essa galera que a gente pega e diz assim, não, mas, olha só, ser gay e ser lésbica é normal, está aí, está popular, tem gente que diz até que é moda, mas, no final das contas, essas pessoas continuam sendo excluídas do básico, do mínimo, de você ter direito à saúde. Olha só, você tem acesso à saúde sexual. A população LGBT não tem acesso à saúde sexual de crianças e adolescentes. Então, não é à toa quando os índices de infecção vão crescendo. É porque não existe, o que existe de acesso é o preservativo, o masculino, aquele que está ali considerado. Uma outra coisa é que representatividade, ela importa muito. As pessoas, todos nós gostamos quando a gente se olha e olha para um lugar de poder e se vê lá. É por isso, e não é à toa, que a população negra luta por representatividade, para que existam bonecas, para que o cabelo seja representado, para que a forma de existir esteja representada. E essa representatividade dessas populações historicamente excluídas ainda estão em termos de cota. Tanto que, quando a gente vai pensar em uma política concreta, a gente se pergunta para onde eu vou mandar, sabendo que a população de adolescentes LGBTs são extremamente vulnerabilizados, porque chega na escola uma adolescente travesti, ela é praticamente expulsa pela transfobia, porque ninguém vai conseguir lidar com aquela identidade, porque ninguém aprendeu a lidar com aquela identidade. Da mesma forma, as meninas lésbicas e os meninos gays sofrem violências recorrentes, o que o povo chama de bullying homofóbico. Então, são expulsas da escola, a família também não sabe, não consegue lidar com isso. a possibilidade de uma dessas adolescentes chegar a uma situação extrema de moradia de rua ou de exploração sexual é muito maior. Eu sou educadora de rua e, quando estou na pista fazendo o trabalho com as meninas em situação de exploração sexual, eu comecei a ficar abismada com a quantidade de adolescentes travestis que caem nas redes de tráfico para implantação de silicone, que passam por situações de extrema violência, sem ninguém se preocupar. E o que nós conseguimos acessar dessa população é um mínimo tão mínimo, porque essa galera não sabe sequer que existe o sistema de garantia de direitos. As meninas não sabem que podem ir em um posto de saúde pegar preservativo, porque nós nos afastamos e as políticas públicas, cada vez mais, têm se afastado do cotidiano das pessoas, principalmente essas pessoas que estão invisíveis e que são consideradas anormais. Então, não é simplesmente ter um abrigo específico para uma população LGBT que vai resolver isso. Como é que, nas unidades de acolhimento que tem, essas meninas vão conseguir ser tratadas com dignidade? Como é que, nas escolas que existem, essas meninas vão ser tratadas com dignidade? Isso não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para a outra, mas nós, profissionais, começamos a encontrar formas de lidar com isso e tentar transformar também por dentro? Ou então, porque, sinceramente, eu acho que a gente não tem condição, no cenário que a gente está, de criar política específica para tudo. Eu acho que o que tem, tem que lidar com as pessoas, garantindo um mínimo de dignidade. Um mínimo de dignidade e considerar que as maiores vulnerabilidades, as pessoas mais vulnerabilizadas, elas têm que ter prioridade de acesso à política. Eu acho que isso é um princípio básico para que a gente garanta a justiça. Quem tem mais vulnerabilidade, quem foi mais excluído, tem que ter prioridade no acesso à política. E aí eu acho que a gente tem mesmo diversos, diversos, diversos desafios, inclusive dessa compreensão dessa sexualidade. Porque, quando a gente fala dessa sexualidade que foi punida, a gente está falando da nossa também. Provavelmente, as mulheres que estão aqui também cresceram escutando fechar as pernas, que isso não é um jeito de uma menina se sentar. Então, o nosso corpo foi interditado e, quando chega um agressor sexual e você não sabe minimamente como lidar com aquele corpo, e é uma pessoa que você confia e você ama. Já pensou o pai, o padrasto, o tio, o vizinho, chega e toca lá no bilotinho, que você nem sabia que existia, porque você não podia pegar nele, e aí você sente um negócio estranho. Bom, dá uma cosquinha, um negócio. Aí, o que acontece com essas meninas? A sociedade culpa elas pela violência que ela sofreu, porque, ao tempo que o nosso corpo é interditado, esse mesmo tempo que esse corpo que é interditado, que é objeto para o outro, a gente vai ser responsabilizada por essas violências que a gente sofre. Então, sim, as questões de gênero importam. E aí, essa sexualidade ser apropriada e acontecer é muito desse jeito. esse corpo, ele nos é interditado e, ao mesmo tempo, ele é apropriado e isso vai gerando violências que, no final das contas, são as vítimas que são responsabilizadas. São as meninas travestis que estão na exploração sexual por falta de alternativa, que são consideradas sem vergonhas. O que é que isso diz sobre nós? Porque não adianta, independente do que as pessoas acreditem com relação a conceitos morais, as pessoas vão continuar existindo. E as pessoas existem e merecem um mínimo de acesso e dignidade e de se sentir representada na sua expressão e na sua interesa. Porque todo mundo que está aqui gosta de se sentir completo, de ser respeitado em qualquer ambiente institucional em público como um ser completo. Então, essas sexualidades que são colocadas no campo da patologia, ela, em si, só já é uma grande exclusão dessa galera. Valeu, gente. Muito obrigado, Lídia. Passa agora a fala ao nosso companheiro Hugo. Eu fiquei pensando muito na pergunta que a Ana Carolina faz a respeito de como estimular ou de como fomentar o debate, de como fomentar a discussão sobre esse cenário político mais ampliado, exatamente nos lugares onde as violações de direitos se manifestam de uma forma tão dura. eu acho que esse é um ponto importante. Fico pensando, Ana Carolina, que durante um tempo toda a discussão e a reflexão acerca do contexto, da história, da política, tem ficado armazenado no ambiente acadêmico, no ambiente universitário. nós precisamos estimular a discussão, a participação, a fala, o diálogo nas comunidades, in loco. Nós temos um instrumento que eu percebo que poucas vezes é utilizado, que são, por exemplo, as audiências públicas itinerantes. ir até um determinado foco, ir até uma determinada comunidade, ir até um determinado lugar onde essas situações estão acontecendo, e ouvir as pessoas, conversar com as pessoas. Isso tem um caráter formativo, eu entendo dessa forma, mas entendo também que existe uma possibilidade de conceder voz a pessoas que, devido a restrição de horário, devido às questões referentes a trabalho, são impossibilitadas de participarem dos espaços formais de participação social e de participação política. De alguma forma, viabilizar com que, nesses lugares, nesses contextos, nesses cenários onde as violações de direitos incidem com maior intensidade, de uma maneira mais cruel, se assim me permite dizer, nessa manhã, concedendo voz e oportunidade para que essas pessoas possam dialogar com o poder público, me parece ser uma alternativa interessante e uma necessidade desse nosso tempo. Uma necessidade desse nosso contexto. Eu me lembro de uma determinada experiência no âmbito do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo, em que, ao fomentarmos as conferências livres de jovens, ao fomentarmos as conferências livres de juventude, nós nos deparamos exatamente com esse ponto. E os jovens, os adolescentes, trabalhadores, que são impossibilitados de participar de uma reunião às três horas da tarde, em plena quarta-feira? Ou aquele pai de família, ou aquela mãe de família que não consegue se deslocar até um espaço como esse numa segunda-feira pela manhã para poder discutir algumas questões que dizem respeito ao plano municipal ou estadual decenal de educação. De alguma forma, nós precisamos, e acho que esse é um imperativo importante, oportunizar, fala, oportunizar condições de expressão, oportunizar condições de participação social e de participação política, seja indo em loco, seja pensando na flexibilização dos horários, porque, de alguma maneira, assim como a universidade tem se dado conta de que não é possível caminhar distante da vida cotidiana, o cenário institucional político também começa a se dar conta de que não é possível caminhar distante da vida cotidiana da maior parte da população. Então, me parece que oportunizar esses canais de fala, esses canais de escuta, esses canais de participação política na realidade do povo, me parece ser uma estratégia interessante de enfrentamento a esse cenário político de violação dos direitos que nós temos vivido. Muito obrigado, Hugo. Passo a fala para as suas considerações ao companheiro Moisés. Eu acredito que tudo o que foi colocado é muito importante. Ali e Diogo já trouxeram reflexões sobre o que foi trazido. aqui no debate, mas as pessoas se perguntam como lidar. E eu acredito muito que, às vezes, quando uma situação é muito complexa, principalmente quando eu trabalho dentro da comunidade, eu tento não me afastar desse atendimento direto lá com os meninos dentro da comunidade, porque eu acho que quando a gente se afasta por estar na coordenação da instituição, às vezes, nosso diálogo também se afasta da realidade deles. E eu acho que, às vezes, o mais simples acaba sendo o mais eficaz. Às vezes, aquela sensibilidade, eu estou olhando essa criança aqui, esse adolescente aqui, não como um dado, não como algo que eu estudei lá na faculdade, que o teórico disse não sei o quê, mas como uma pessoa mesmo que está aqui na minha frente falando e aquela escuta qualificada, porque, às vezes, essas respostas, quem vai trazer para a gente é a própria criança, adolescente, que está ali. A gente se depara com questões, como a Cupera colocou, para onde eu vou encaminhar essa adolescente trans, porque, se eu tenho um abrigo para meninas, um abrigo para meninas, para onde eu vou encaminhar? Às vezes, a gente precisa deixar isso mais claro, numa política de encaminhamento e tudo, mas, às vezes, a gente precisa escutar mesmo. Acho que a gente tem uma dificuldade de virar para a adolescente e perguntar assim, você quer que eu te trate como ele ou como ela? Porque a gente tem medo de ofender. Parece que a gente já tem que saber antes. Às vezes, ainda está num processo de transição, que a gente não consegue olhar e identificar claramente, e a gente tem esse medo da pergunta. É uma coisa que eu faço muito básica, quando, no circo, a gente tem uma adolescente, eu tinha uma criança que se vestia e aparentava como menino quando era criança, e, quando veio visitar o circo de novo, era uma adolescente transexual. E, logo de primeira, eu já falei assim, como é que você quer que eu te chame? E aí ele falou, pode me chamar de Francine. E eu falei, beleza, Francine. E a gente foi chamando assim. Então, é difícil para a gente virar para essa adolescente e perguntar, você se sente melhor nesse abrigo ou naquele? A gente tem essa dificuldade de, na escuta, a gente ter uma resposta e, às vezes, a gente tem uma legislação que nos impede disso também, que, às vezes, você fala, meu Deus, mas o que adianta ele querer uma coisa se no papel, eu não posso fazer isso. Então, assim, aí eu vou entrar nisso, nessa questão de que, muitas vezes, a gente está aqui, mas não está ouvindo quem a gente precisava ouvir. É o que a gente está falando. Nós estamos falando sobre direitos sexuais de criança e adolescente, LGBTI, e cadê as crianças, adolescentes e trans para falar com a gente sobre isso? Então, a gente precisa dessas outras formas também, acredito, em outros espaços e tal, em outros horários, em outras formas, mas também eu confio muito na representatividade das pessoas que estão aqui. Então, eu confio muito quando uma conselheira tutelar vem me falar da realidade. Eu acredito muito no que ela está falando. Se ela está me falando, que ela está vendo isso, que é isso que está precisando, eu tento acreditar muito. E, às vezes, muito mais no que a conselheira tutelar está trazendo da comunidade do que no que algum estudioso trouxe lá das suas pesquisas teóricas aprofundadas. Não que não seja importante, eu estou colocando aqui que eu acho que é as duas coisas, mas, às vezes, está muito distante. E o conselheiro tutelar, eu acho que é fundamental nesse sentido, tanto que a gente deu um espaço hoje à tarde aqui privilegiado, quando a gente vai falar sobre o papel dos conselhos, porque, às vezes, eles trazem essa realidade e a gente só vem falando mas a lei manda isso, parece que para ali. Eu gosto muito de pensar, toda vez que a gente vai discutir, principalmente o protagonismo juvenil, as pessoas sempre esbarram falando assim mas a lei não permite que o adolescente faça isso ou aquilo. Eu falo, então, vamos ver que lei que é e como é que a gente pode discutir essa alteração. A gente faz a discussão do adolescente participando dos conselhos de direito. Ah, mas a lei não permite isso. Então, qual lei que é? Traz aqui, vamos fazer a discussão. Como é que a gente pode adaptar? Porque, na verdade, as legislações é que tem que servir ao povo. Não é ao povo servir as legislações que estão aí colocadas. As leis, os programas, os projetos que foram aqui citados é que tem que servir a criança e o adolescente, não a criança e o adolescente, se enquadrar ao sistema que já está aí de escola, de aprendizagem, de tudo que está sendo colocado. Eu vejo várias vezes na propaganda na televisão sobre a reforma do ensino médio, desde a primeira, falando assim, 72% dos brasileiros aprovam, e aquilo ficou pulga atrás da orelha. Primeiro porque também a gente nunca conhece alguém que foi entrevistado nessas entrevistas. A gente pergunta, cadê o pessoal? E depois eu fico pensando, tem tanto tempo, será que a população brasileira estava esclarecida do que era quando essa primeira pesquisa dos 72% na reforma do ensino médio foi feita? Que está sendo repetida tantas vezes. Ou já está? A gente vai ter mais tempo aqui para falar sobre isso. E a Lídia traz uma coisa importante aqui, que é sobre a construção do diálogo pacífico. E é o que eu falo muito, a gente tem uma dificuldade humana de ouvir alguma coisa que vai contra o que a gente pensa. eu percebo muito isso quando eu estou dando uma palestra ou fazendo uma fala como eu estou aqui agora. Se no momento da fala você coloca uma coisa que a pessoa não concorda, você vê automaticamente já um incômodo. Às vezes a gente fala que é democrata, que é republicana, e tem essa dificuldade de lidar com pessoas que pensam diferente de mim e de, inclusive, aceitar na nossa rede só pessoas que pensam igual a gente. E aí as pessoas que não pensam igual elas têm que ir para o outro gueto lá e vão construir divisões. A gente vê, por exemplo, no legislativo, mesmo os vereadores, por exemplo, de Belo Horizonte, que aderem à questão da criança e adolescente, tem um grupinho que adere de um jeito, um grupinho que adere do outro, e eles não dialogam muitas vezes. Aí, se o evento de criança e adolescente, você vai e aí você se surpreende, porque, às vezes, é o pessoal que acha de um jeito, outros que acham de outro e está ali dividido, porque parece que a gente tem que entrar em guerra, sim, porque o time vencedor que vai mobilizar mais votos na próxima eleição consegue se manter no poder e aí a gente se torna refém do próprio sistema que a gente cria. Eu conheço isso muito bem, porque, além de coordenar o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual, ter provocado essa questão desse debate aqui hoje, as pessoas sabem que eu sou missionário na Igreja Evangelica, sou da Rede Evangelica do Terceiro Setor também. E aí, às vezes, dentro da Rede Evangelica do Terceiro Setor, a gente vai discutir essa questão e a gente é meio visto que alguém de fora. como é que você não está concordando com tudo que a gente fala aqui? Aí a gente vem aqui no Movimento da Infância e Adolescência discutir e colocar questões dessa religiosidade nossa e parece que a gente é de fora também. Ué, mas você está falando assim? Então, assim, quem participa, quem anda por esses dois polos aí de discussão sobre esse tema que a gente está falando aqui hoje, tem dificuldade nos dois ali, porque parece que a nossa ideia é expulsar aquele que não pensa exatamente igual a gente. parece que a nossa ideia é excluir, quando, na verdade, o que a gente precisa é incluir essa discussão. Eu tenho, hoje aqui, a gente citou essa questão da intervenção, se é pedofilia ou não é pedofilia, que o artista fez lá e tal. E eu tenho várias conversas aqui no WhatsApp com pessoas que acreditam que é o abuso sexual, e aí eu estou dialogando com elas sobre isso, e com pessoas que acreditam que não, e aí eu estou dialogando sobre isso também. Eu acho que a possibilidade de dialogar, de não acabar em duas mensagens e da gente conseguir não bloquear a pessoa do WhatsApp antes do final ali daquela conversa, eu acho que é isso que a gente tem que construir mesmo. O próprio movimento se divide entre quem acha uma coisa e quem acha outra pelas dificuldades que eu tenho de te ouvir achando diferente. Ah, não. Então, se é evangélico, com certeza, vai ter uma atitude homofóbica comigo. Tem gente que acha isso e que, às vezes, não conhece uma legião de pessoas evangélicas que não vão ter uma atitude homofóbica com você. Às vezes, a gente vai falar num evento assim e toca no assunto da religião, logo se remete à bancada evangélica. E aí todo mundo acha que aquele cara representa a visão de todos os evangélicos do Brasil, enquanto, na verdade, dentro da própria igreja, a gente tem tantas visões diferentes. Parece que são temas, não toque nesse tema, esse tema é tão complicado, mas a gente precisa tocar, porque dali é que vem tanta reflexão, dali é que a gente começa a perceber, eu posso defender direitos sem ferir o que eu acredito, a minha religiosidade, a minha moral, a minha criação, eu posso passar dessa discussão, eu posso ouvir, eu posso aprender e ir lá na frente. Eu posso me incomodar e tudo bem eu me incomodar com o que o outro está falando e continuar construindo esse diálogo. Então, acho que isso é importante. A gente não excluir ninguém da conversa, a gente não excluir ninguém da discussão. A gente construir, de forma republicana, esses direitos que todo mundo tem a liberdade, tanto de se expressar no que você concorda ou não concorda, mas sem violentar ninguém, principalmente as crianças e adolescentes, nós estamos aqui por elas. Muito obrigado, Moisés. Também as companheiras, conselheiras tutelares, dirigiram à minha pessoa duas perguntas. Eu fico feliz quando vem por parte das conselheiras também, o papel fundamental que o Conselho Tutelar desenvolve em todo o Estado. E eu começaria por aí. Eu acho que fortalecer o Conselho Tutelar em todos os seus aspectos, não só material, mas como formação e a garantia de liberdade também dos conselhos, que muitas vezes a gente vê em algumas cidades, muito atrelado ao que pensa a administração local, seria talvez um grande passo. reconhecer mesmo os conselhos e o empoderamento dos conselhos tutelares. Eu acho que vou responder às duas, ao mesmo tempo, as perguntas têm a ver das duas conselheiras tutelares que colocaram aí. E no Estado de Minas Gerais, enquanto o país rompia com alguns direitos, um dos primeiros atos do nosso governador foi a criação da Secretaria de Direitos Humanos. Isso eu acho que mostra que o Estado pretende enfrentar de maneira diferente ao que esse governo atual federal vem fazendo, na garantia de direitos e conquistas, mesmo nesse momento de crise. Eu acho que mostra esse compromisso do Estado. O que a Assembleia pode fazer para isso? Em relação ao que colocou a companheira também aí do Sul, em relação aos SUS, 98% de corte do governo federal, é muito bom dizer, mas que nós também não podemos ficar apáticos e só olhando e vendo. Isso aí foi uma das últimas páginas do golpe. Foi agora há poucos dias. Foi uma das últimas páginas. E nós estamos exatamente nos armando para isso. Eu acho que esse aqui já é um grande momento para prepararmos para essa luta, na formação, inclusive, de frentes também, por todo o Estado, e não ficar só nesse ambiente também. Eu me preocupo muito com isso. Tenho falado que nós temos que... Porque, senão, a gente corre o risco de, em todo momento, estarmos falando para nós mesmos. E nós precisamos, por mais que tenha TV, tudo aqui, estamos falando para todo o Estado, mas nós temos que falar além disso. E não tem outro momento melhor, porque, como diz o Maizéz, é ir onde os problemas estão, é ir lá, não só como mandato, como comissão que nós estamos fazendo agora, e vamos voltar a percorrer o Estado, nessas três regiões, foi o que deu, nesse momento de crise, para a gente fazer, nós vamos nessas três regiões, debatendo, e aí quero, é interessante, convocar, convidar as pessoas para estar presentes no PPAG, porque aí também nós podemos garantir que, a nível de Estado, essas políticas públicas sejam cumpridas. nós estamos com um projeto de lei, que é o Observa Mulher, e a gente estava pensando aqui também, enquanto, a partir da colocação da companheira ali, o que nós poderíamos fazer também, Maizéz, para pensar num projeto de lei, Observa Criança e Adolescente, para que nós possamos convergir tudo isso, e não ficar só no disco de denúncia, para, a partir daí também, a gente projetar e programar outras políticas de enfrentamento a essas questões. resumindo, eu acho que é ir a campo, ir à luta, não ficar somente nesse espaço, que nem sempre é uma zona de conforto, como a gente fala, sair da zona de conforto, nem sempre é uma zona de conforto, mas não ficar somente nesses espaços, percorrer todos os espaços. A criação da frente, que nós já debatemos aqui, também eu acho que é uma boa proposta para estar enfrentando essas questões, e as audiências itinerantes, como o companheiro colocou aqui também, percorrendo todos os estados. E acho que, até o final do dia, vai sair mais propostas. Olha, muitos projetos de leis que nós criamos, é a partir de andar e visitar, e ouvir as pessoas falar. Eu vi aqui a companheira que colocou também sobre a questão do psicólogo. Nós já estamos debatendo isso aqui, nós já viemos debatendo isso na casa, eu acho fundamental, é fundamental a presença do psicólogo, como do assistente social, nesses espaços, em todas as escolas do país, não só de Minas, mas do país. Ou seja, quando eu vejo alguém falar algo, a gente vai anotando, e vocês podem colaborar com isso. O mandato, a Assembleia, a Comissão, ela não é feita para fazer as leis, para vocês, ela é feita para fazer com vocês. Então, eu acho que um grande passo que a gente dá é colocar de maneira muito verdadeira a inteira disposição para construir junto com todos vocês. A presidência agradece aos expositores, às demais autoridades, a todos os participantes pela presença e suspende os trabalhos da comissão para o intervalo e conta com o retorno de todos e todas até às 13h30, para a continuidade deste debate, público. Muito obrigado pela presença de todos. Apeca huda. Apesar. Apeca. O que ela está aqui. Apeca. Apeca. Vamos dar continuidade ao debate público, sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente na atual conjuntura política e econômica. Daremos início à segunda mesa deste debate, o papel dos conselhos tutelares e dos conselhos de direitos. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Dr. Murilo José de Giacomo, promotor de justiça do Estado do Paraná. Débora Maria Davi, coordenadora do curso de serviço social da PUC Minas, Campos Contagem, professora do curso de serviço social Campos Contagem e Coração Eucarístico. Como debatedor, Marcelo Moreira de Oliveira, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. Boa tarde a todos e todas. De volta ao nosso debate público, sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente na atual conjuntura política e econômica. Na parte da manhã nós tivemos uma belíssima exposição, uma mesa de debate sobre a questão do enfrentamento à violência sexual a nossas crianças e adolescentes. Agora, na parte da tarde, o papel dos conselhos tutelares e dos conselheiros. Nós sabemos, estava ali um pouco no almoço discutindo com o Dr. Murilo, a importância dos conselhos tutelares, a importância dos conselheiros em todo o nosso Estado, em todo o país. E discutíamos sobre a independência desse conselho. O Dr. Murilo estava colocando para mim que o conselho deveria e tem que ser considerado como um juiz, todo o conselho, teria os mesmos poderes. E nós vemos muito hoje em dia os conselhos, os conselheiros, muitas das vezes, sem a independência de desenvolver os seus trabalhos de acordo com a cidade, com o poder municipal, com as ideias do poder municipal, muitas vezes não podendo se confrontar. E o bem maior, que são as crianças, e os conselheiros estão ali para fazer a defesa, para dar voz a estes, como o Dr. Murilo colocou muito bem ali para mim, para dar voz a estes que não têm voto. E, por isso, talvez, são deixados a segunda e terceiro plano, por não ter o direito ao voto. E aí vem o papel do conselheiro tutelar, que faz esse papel pelas crianças, e tem que fazer com total fisonomia, com total liberdade. Para iniciar o nosso debate agora, eu convido o Dr. Murilo José a fazer uso da palavra por 20 minutos. Muito boa tarde, deputado Jean, demais componentes da mesa já nominados, aos senhores e senhoras aqui presentes, àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Para mim é uma honra poder participar desse momento, queria aproveitar o inciso para parabenizar a iniciativa do deputado por trazer para essa casa esse debate, que eu acho que é relevante para todos. E lembrando que a Assembleia Legislativa, o Legislativo, de um modo geral, muitas vezes ele é visto como aquele órgão que elabora leis. mas, além de elaborar as leis, e dentre elas, a lei orçamentária, é aquele órgão que controla a atuação do poder público na execução daquilo que deveria ser a política pública, a política de atendimento, no caso especificamente a criança e adolescente. Então é muito importante que a Assembleia, ela participe de maneira efetiva desse processo de construção, de construção da política, construção de um orçamento público que reflita, que espelhe essa política pública, e na fiscalização, no controle da execução da política, procurando atingir aquele objetivo, que é o objetivo de todos os que atuam na área da infância, aquele mandamento que é previsto na lei, na Constituição, que é a prioridade absoluta à criança e adolescente, que também representa, ou deveria representar a prioridade no orçamento público. E eu até trago aqui um recorte de uma lei, que a gente nem está colocando em discussão hoje aqui essa lei, que é a lei do SINASE, a lei que visa definir a política de atendimento ao adolescente autor de ato infracional, e a lei do SINASE, ela prevê que a política de atendimento à criança e adolescente, ao adolescente autor de ato infracional, embora também possa atingir o atendimento à criança, essa política pública, ela se traduz num plano de atendimento, que é um plano decenal, dez anos. Um plano que, nesse ano agora, 2017, ele deveria estar sendo já revisto, para que nós verificássemos se aquilo que foi definido lá atrás, planejado, está sendo, de fato, executado pelo poder público. E esse plano decenal, ele tem que ser revisto periodicamente, justamente para isso. E nós temos, na lei do SINASE, a previsão expressa, que os poderes legislativos, federal, estaduais, distrital e municipais, por meio de suas comissões temáticas permanentes, quer dizer, pressupõe a existência de uma comissão temática permanente no parlamento para discutir a política da criança e adolescente, acompanharão a execução dos planos de atendimento aos educativos dos respectivos entes federais. Quer dizer, nós precisamos ter esse acompanhamento por meio do poder legislativo, para que nós possamos, enfim, transformar a realidade que vivem os nossos jovens, em que eles são atendidos, que são tratados pelo poder público, nas mais diversas áreas, inclusive na parte da socioeducação. Então, eu acho que é importante trazer esse debate para cá, porque, afinal de contas, em última análise, o orçamento público que vai trazer os recursos necessários para que nós possamos colocar em prática os planos que foram aprovados pelos conselhos de direitos, para colocar em execução a política pública que foi definida pelo próprio poder público, ele vai ser aprovado aqui, esse orçamento. E eventuais distorções, eventuais incongruências do orçamento em relação àquilo que deveria ser, em relação ao próprio princípio da prioridade absoluta da criança e adolescente, devem ser corrigidas também pela Assembleia Legislativa, pelo Legislativo, de um modo geral, em âmbito municipal, estadual e federal. Pois bem, dito isso, o tema que me é proposto é um tema bastante complexo, e falar em 20 minutos é uma tarefa impossível. Em 20 dias, talvez a gente pudesse começar a falar, talvez, sobre o Conselho Tutelar, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre o Conselho Tutelar e o Conselho de Direitos. Então, falando primeiramente do Conselho Tutelar, tem aqui alguns slides que eu gostaria de mostrar, e o primeiro deles, ele mostra o que, como era, o modelo de atendimento na época anterior ao Estatuto da Criança e Adolescente. Era um modelo centralizado na figura do antigo juiz de menores, e era um modelo que, para tudo quanto é problema que se tinha na era da infância, se tinha uma grande solução, entre aspas, que era tirar a criança do contexto familiar e social e colocar aquela criança em um abrigo, em uma instituição, segregá-la do convívio familiar e social. E, entre uma coisa e outra, nós não tínhamos nada. E o próprio Poder Judiciário era muito inacessível, nós não conseguíamos ter acesso ao Poder Judiciário. Esse modelo, embora tenha sido superado desde o advento do Estatuto da Criança e Adolescente, há 27 anos atrás, há mais de 27 anos atrás, ele ainda está presente na cabeça de muita gente. Muita gente ainda pensa, especialmente quando nós nos deparamos com uma situação mais complexa, que nós temos que encaminhar o caso para o Poder Judiciário. E muita gente que ainda pensa que, quando nós nos deparamos com uma situação de violação de direito de criança, especialmente quando ocorre no seio da família, a grande solução é tirar a criança da família e colocar a criança em uma instituição ou colocar em uma outra família. Só que não é para ser assim. Não só o Estatuto da Criança e Adolescente, mas outras leis posteriores ao Estatuto. Inclusive, uma lei que nós temos que estudar, porque ela ainda não está em vigor, mas ela vai entrar em vigor no começo do ano que vem, e que tem tudo a ver com o que foi dito aqui pela manhã, em relação à violência física, sexual contra criança e adolescente, ela também reafirma essas noções. Essa lei é a Lei 13.431, de 2017. Quem quiser anotar, 13.431. É uma lei que pressupõe um sistema de garantia de atendimento à criança, adolescente, vítima ou testemunha de violência, nas suas diversas formas. E, dentre as formas de violência que essa lei relaciona, física, sexual, psicológica, ela relaciona uma forma de violência que nós praticamos cotidianamente, sem perceber que é a chamada violência institucional, que decorre de um atendimento mal feito, de uma falta de planejamento, de uma falta de preparo, de capacitação daqueles que prestam atendimento, e, a pretexto de proteger, acabam violando outros direitos daquela criança e adolescente. Porque se nós, e isso foi dito aqui pela manhã também, se nós não dermos voz à criança, se nós não ouvirmos o que a criança tem a dizer, se nós não permitirmos que ela participe da definição daquilo que vai acontecer com ela, nós corremos o sério risco de, a pretexto de proteger, praticar uma violação de direitos maior do que aquela que ela sofreu originalmente e que justificou a nossa atuação. Porque nós ainda hoje, como temos esse modelo muito presente na cabeça da gente, nós ainda hoje, muitas vezes, usamos a criança, o adolescente, como instrumentos de punição aos pais ou àqueles com quem elas convivem e que nós achamos que fizeram algo de errado, algo ruim para elas. E não estou dizendo que quando há uma violação de direitos, o autor da violação não deva ser punido. Prefiro até não falar em punição, prefiro falar em responsabilização. Porque a responsabilização, ou seja, dar a resposta àquilo que foi feito, pode se dar de várias formas, dentre elas, através da punição. Inclusive punição na esfera penal. e justamente em lugar de punir, é na esfera penal. Em matéria de infância, a nossa preocupação jamais pode ser punir quem quer que seja. Nós temos que procurar encontrar a solução que melhor atende concretamente o interesse daquela criança. E, para isso, ela tem que ser ouvida. Para isso, nós temos que entender o contexto em que aquela suposta violação aconteceu. Nós temos que procurar entender que tipo de proteção essa criança espera de nós. Temos que avaliar uma série de fatores e procurar encontrar a solução que seja a menos invasiva, a menos traumática possível para aquela criança, para aquele adolescente. E permitindo, inclusive, claro, respeitado a sua capacidade de compreensão, seu estágio de desenvolvimento, que ela participe da definição do que vai acontecer com ela. E diz a lei, não só o estatuto, mas outras leis posteriores, como a Maria da Penha, como, inclusive, essa lei 13.431, que se alguém tiver que ser afastado do convívio familiar, esse alguém não é a criança, esse alguém é o agressor, é o vitimizador. É ele que tem que ser afastado. É ele que tem que receber a sanção, a punição, se for o caso, para o par do Estado, e não a criança. E o que nós não podemos é continuar reproduzindo esse modelo. Por quê? Aí, por favor, passe para o outro modelo. O modelo que deveria estar hoje sendo implementado, não, 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 não. Na sequência, é um PowerPoint e o outro item do PowerPoint. volto lá naquele. O modelo que pressupõe não mais o atendimento da criança de forma isolada, mas pressupõe o atendimento da criança e dos seus pais, ou responsável, da criança e da sua família. Esse modelo. O modelo que coloca a família no centro, que não tem mais o juiz como o destinatário das nossas atuações. porque o destinatário é a criança, é o adolescente, é a família. E eu digo sempre isso, inclusive, para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é órgão de proteção apenas à criança, também é órgão de proteção à família. O Conselho Tutelar ou qualquer um de nós que vira as coisas para a família, ele está descumprindo o dever elementar previsto na própria Constituição Federal, que é de dar à família a proteção, que a família tem direito. E aí nós temos que ter mecanismos eficientes, eficazes, de proteção à família como um todo. E se nós olharmos não só o Estatuto, mas outras leis, talvez a mais emblemática e recente, a Lei 13.257, 13.257, de 2016, o chamado Marco Legal da Primeira Infância, essa lei prevê uma série de políticas públicas voltadas ao atendimento das crianças na sua primeira infância, até os seis anos de idade, e que tem foco central às suas famílias, que pressupõe um atendimento integral das famílias. Não estou dizendo que em nenhuma hipótese não possa uma criança ser afastada da família. Até isso pode vir a acontecer, mas o que isso não pode ser é banalizado, como infelizmente tem sido ao longo dos séculos e séculos. Amém. Nós temos que começar a desenvolver outras estratégias de atuação do poder público, inclusive do próprio Conselho Tutelar, para que nós possamos ter os equipamentos, os programas, os serviços, os profissionais qualificados, para que eles possam ser chamados a intervir a qualquer momento diante de uma suposta situação de violação de direito, para que eles possam fazer uma avaliação técnica da situação, entender o contexto em que aquela suposta violação aconteceu ou não aconteceu, ouvir a criança, o adolescente, saber o que eles esperam de nós, que tipo de proteção desesperam de nós, ouvir a família, entender as suas limitações, os seus problemas, mas, acima de tudo, as suas capacidades, as suas potencialidades, para que, a partir daí, nós possamos construir uma nova trajetória para aquelas famílias. Porque o que interessa em matéria de infância, repito, não é punir aquele que fez algo de errado. Isso é preocupação ou tem que ser preocupação de quem atua na área criminal. Lá é lugar de punir. em matéria de infância, eu tenho que procurar encontrar a solução que concretamente melhor atenda o interesse da criança e da forma menos invasiva, menos traumática possível. Isso não é uma tarefa fácil. Esse desenho que retrata o que deveria ser a rede de proteção à criança e adolescente, rede essa, da qual o Conselho Tutelar faz parte e rede essa que o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente tem que instituir. Essa Lei 13.431, para terem uma ideia, ela faz referência expressa à existência dessa rede de proteção. Ela faz a referência expressa à existência dentro da rede de proteção de um referencial, de uma porta de entrada, que pode ser até mais de uma, para aqueles casos de violência contra a criança. Essa porta de entrada não é o Conselho Tutelar, é um órgão público, um equipamento público que vai fazer uma avaliação preliminar, vai fazer uma triagem, vai fazer a escuta qualificada daquela criança, enfim, vai fazer, vai tomar uma série de ações para que a gente possa, a partir dali, tomar pé da situação, tomar fôlego, inclusive, para não tomar decisões precipitadas. Eu digo sempre, em matéria de infância, nós temos que agir com rapidez, prioridade absoluta, precedência de atendimento, sim, mas nós não podemos agir com precipitação, com assodamento, nós temos que agir com cautela e com responsabilidade para evitar justamente a revitimização, para evitar um dano colateral decorrente de uma atuação feita de forma apressada, atabalhoada, equivocada, e aí nós temos que ter essa rede funcionando, e funcionando mais ou menos como está ali retratado, uma mesa redonda, não é mais uma autoridade superior que vai dizer o que se vai fazer, a política pública não serve ao poder judiciário, não serve ao sistema de justiça, a política pública serve à criança, ao adolescente, à sociedade, é de todos, e todos têm que se adequar a ela, inclusive o sistema de justiça e política pública que tem que ser elaborada no âmbito do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o órgão que tem a competência constitucional para elaborar a política pública, e nós vemos, às vezes, certas ingerências indevidas de juízes, promotores, consegueiros tutelares, delegados, autoridades públicas em geral, querendo um mandar no outro, dizer o que o outro tem que fazer, e isso vai acontecer em que momento? No momento em que nós não temos clareza sobre o papel de cada um, em que nós não temos a política definida. Se você não tem clareza sobre o seu papel, o que cabe a cada um dos integrantes da rede fazer, quais são os fluxos e protocolos que devem ser observados, com as justificativas devidas para esses atendimentos e encaminhamentos, cada um que entrar vai querer dar o seu tom, vai querer dizer o que fazer. E a ideia de você ter um conselho de direitos da criança e do adolescente como órgão deliberativo da política pública é justamente despersonificar a política, para que ela não fique à mercê quer do juiz, do promotor, do consegueiro tutelar, do delegado ou do prefeito que eventualmente esteja de plantão no município. Por quê? A política pública, como eu falei, se traduz num plano, num plano que é decenal, dez anos são dois mandatos e meio de prefeito, para que nós justamente tenhamos o que a gente chama política de Estado, não é Estado de Minas Gerais, é Estado Lato Senso, que se contrapõe à política de governo, porque a política de governo, ela está vinculada ao mandato de um prefeito. A política de Estado é a política do município, é a política do Estado de Minas Gerais, é a política da República Federativa do Brasil que vai ser implementada. para justamente evitar qualquer desmonte que amanhã ou depois se queira fazer, como infelizmente se tenta fazer ou se vem tentando fazer em relação à assistência social, por exemplo, que também é uma política de Estado e deveria ser deliberada pelo Conselho Nacional de Assistência Social e o Conselho Nacional de Assistência Social, assim como o Conselho da Criança e Adolescente, não pode permitir que esse ou aquele governante, esse ou aquele gestor queira mudar, subverter tudo o que vinha sendo implementado de uma hora para a outra simplesmente porque ele não gostou de alguma coisa que tinha sido definida anteriormente no mandato anterior. Ele até pode propor uma nova atuação, uma nova forma de agir. Isso é inerente. Como eu falei, os planos de atendimento são revistos periodicamente justamente para que eles tenham eficiência. nós precisamos não só ter o plano, papel, precisamos ter esse plano sendo executado pelos diversos órgãos públicos, lembrando que a política da criança é uma política intersetorial, não é só da Assistência Social, e executada com qualidade e executada com eficiência. E aí entra outro papel do Conselho Tutelar que muitas vezes não é exercido, que é o papel de fiscalizar os programas, os serviços, os órgãos públicos. Para se certificar se esses programas, serviços e órgãos públicos inclusive o sistema de justiça, eles estão atuando como deveriam, estão dando as respostas com a qualidade e eficiência que deveriam, estão resolvendo os problemas que são levados até eles, e não simplesmente atendendo quando atendem os casos de forma meramente formal, burocrática, sem qualquer compromisso com o resultado. E nós temos que ter o compromisso não é com a atuação, é com o resultado. Não adianta atender por atender. Nós temos que atender para resolver. E o objetivo da criação do conselho tutelar, da própria rede de proteção, é resolver os problemas que nós enfrentamos em matéria de infância, independentemente, independentemente da intervenção do Poder Judiciário. Na forma da lei, 99,9% dos casos em matéria de infância precisam ser resolvidos sem intervenção do Poder Judiciário. Não é porque o caso é mais complexo ou menos complexo que o juiz tem que intervir. O juiz só tem que intervir na forma da lei quando a própria lei assim o exigir. Por exemplo, se eu tiver que afastar uma criança da família ou se eu tiver que afastar um agressor da família, nesses casos, eu tenho que encaminhar para o juiz. Porque somente o juiz pode afastar a criança da família, o conselho tutelar, não pode, embora muitas vezes faça, não pode, somente o juiz e somente o juiz pode afastar o agressor da moradia comum. É só o juiz que pode fazer isso. E quando nós acionarmos o Judiciário, não é encaminhar um pedaço de papel escrito, relatório, sei lá o que for, inconclusivo. Nós temos que acionar o Ministério Público, o Judiciário, o Sistema de Justiça, já dizendo previamente, exatamente, o que é que nós queremos que eles façam e por que é que nós queremos que eles façam. Fornecendo todos os subsídios técnicos para que eles possam tomar a decisão que nós estamos demandando demandando a eles. Porque encaminhar por encaminhar um relatório inconclusivo e esperar que o promotor e o juiz resolvam, não vai chegar a lugar a um. Aliás, nós temos o próximo hábito de encaminhar casos para o Judiciário que não deveríamos encaminhar, judicializamos questões que não precisariam ser judicializadas, sobrecarregamos as varas da infância com questões que não deveriam estar sendo julgadas pelo juiz, mas sim decididas pela própria rede, e nós, fazendo isso, retardamos ou até inviabilizamos a solução daqueles casos que ficam anos e anos e anos com ofícios encaminhando para lá e para cá, a pilha de papel no processo cresce, a criança cresce, vira adolescente, vira adulto e o problema não se resolve. Quando se a rede, a própria rede, assumisse o protagonismo da solução daquele problema, buscasse entender o contexto daquela violação, buscasse ouvir a criança, o adolescente, para saber o porquê que, o que é que eles querem de nós, o que é que está acontecendo? Procurasse entender as famílias e não esperar que nós tenhamos uma família padrão, uma família perfeita, porque perfeito nem as nossas famílias são. Nós, talvez, evitássemos o tanto de acolhimentos institucionais, o abrigamento que nós temos hoje, infelizmente, feitos pelas mais variadas razões e de forma, em boa parte dos casos, absolutamente arbitrária e equivocada e contra os interesses, manifestos, inclusive das crianças e adolescentes que são acolhidos. Então, nós temos que mudar esse quadro. E uma forma de mudar, coloca ali, por favor, o outro slide, o seguinte, para frente, mais um para frente. Aí. Como eu disse, essa lei 13.431, agora, 2017, ela prevê a criação de um sistema de garantia de atendimento à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Eu até costumo dizer, é um sistema de garantia dentro de um sistema de garantia que já devia estar instituído. Nós deveríamos já ter esse sistema instituído há 27 anos atrás para atender toda e qualquer situação envolvendo criança e adolescente. Repito, independentemente a princípio de intervenção do Poder Judiciário. Somente acionaríamos do juiz naquelas hipóteses em que a própria lei exige que haja o funcionamento do juiz. No resto, nós deveríamos estar organizados. Eu falo nós, poder público, de um modo geral, sociedade colaborando e nós temos a dificuldade de chamar a sociedade a participar e deveríamos estar preparados para enfrentar as mais diversas situações de violação de direitos que nós nos deparamos no dia a dia. Inclusive, e se disse pela manhã, com ações de cunho preventiva, política pública pressupõe prevenção. A política pública que não tem o foco na prevenção, ela já parte de premissas equivocadas, porque nós temos que atuar, nosso foco primário tem que ser a prevenção. O próprio Conselho Tutelar tem que ter a preocupação com a prevenção. O próprio Conselho Tutelar não pode ser aquele órgão que vai ficar no gabinete, o conselheiro, esperando que alguém traga um problema para ele, então, resolver. E, muitas vezes, a forma como ele acha que deve resolver é indo até lá na família, tirando a criança da família, colocando na instituição. Ou, fazendo uma abordagem para a qual ele não está preparado para fazer e, às vezes, substituindo o papel que deveria ser exercido pelos órgãos de assistência social. E tem gente que pensa que o Conselho Tutelar é órgão de assistência social e não é. É a autoridade pública que deveria intervir também somente em casos excepcionais, porque a regra é para que não haja sequer intervenção do Conselho Tutelar intervir quando a própria rede identifica uma situação em que é necessário a intervenção, a atuação de uma autoridade e aí vai encaminhar para o Conselho Tutelar também com uma justificativa. Por que eu estou encaminhando? Não pode ser uma mera burocracia, não pode ser uma mera formalidade, tem que ter uma justificativa, tem que ter uma razão, um propósito. O que o Conselho pode fazer que a rede não pode fazer de forma espontânea? Porque a rede tem que agir também de forma independente da intervenção do Conselho Tutelar. E aí, a gente vê o Conselho Tutelar às vezes fazendo esse papel e não faz o principal, que é ajudar a articular a rede, ajudar a articular o sistema, fiscalizar os programas e serviços, assessorar o poder executivo na elaboração do orçamento público, para que nós tenhamos um orçamento público que seja o espelho, o reflexo dos planos de atendimento que foram aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E não só o Conselho da Criança, vocês conseguem ver ali com atenção, mas no centro do sistema, se de um lado eu tenho o CMDSA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, e o Conselho Tutelar do ladinho dele, nós também temos ao lado o CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, e outros conselhos setoriais. Porque a política da criança em matéria de assistência social não pode ser definida a um tipo de política pelo CMAS e outro tipo de política pelo CMDSA. A política é uma só. E os dois conselhos vão ter que se reunir para definir uma linha de atuação, inclusive fortalecendo um papel do outro, a atuação do outro. Porque também são instâncias políticas e decisórias da política de atendimento. Assim como em matéria de educação, eu tenho que ter o Conselho Municipal da Educação, o Conselho Municipal da Criança, em matéria de saúde, o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Municipal da Criança. E o Conselho Tutelar também exercendo o papel de protagonista, provocando decisões, deliberações desses conselhos, para que nós tenhamos a política, para que nós tenhamos os planos de atendimento, para que nós tenhamos orçamento para poder executar essa política. Porque, se não, vamos continuar agindo como agia na época do Código de Menores, o juiz de Menores, só mudando a figura do juiz pela figura do Conselheiro Tutelar, quando muito, quando nós ainda não demandamos tudo ao Judiciário, porque, se não tem política, não tem para onde encaminhar, se não tem para onde encaminhar, não tem o que fazer, se não tem o que fazer, vai sobrar para o juiz, porque nada será resolvido. Aliás, a gente acha que o juiz vai resolver, e o juiz não resolve, não vai resolver na base da Canetária. sem política, sem equipamento, sem profissionais capacitados para executar essa política, não há o que fazer realmente. Mas nós temos que correr atrás disso. Nós temos que buscar a elaboração da política. Nós temos que cobrar a elaboração dos planos de atendimento. Nós temos que fazer com que esses planos tenham reflexo no orçamento. Nós temos que zelar para que os órgãos públicos que são corresponsáveis pela execução da política, de fato, cada um cumpra o seu papel. Porque a política da infância hoje, como eu falei anteriormente, ela está muito identificada com a política da assistência social. E não que a assistência social não seja importante. É importante. É muito importante. Mas não pode sozinha querer resolver tudo. Porque nós temos uma série de demandas que se fossem atendidas, especialmente num viés preventivo, pela saúde, pela educação, pela cultura, pelo esporte, pelo trabalho, enfim, por outros setores de administração, com certeza nós teríamos um número muito menor de casos de violação do que nós temos hoje. Agora, se nós jogarmos tudo na conta da assistência social, se nós jogarmos tudo na conta do Conselho Tutelar, ou se nós quisermos judicializar questões que não deveriam ser judicializadas, com certeza, quem vai sofrer vai ser a criança, que vai continuar sendo atendida, como na época do Código de Menores, talvez só agora com uma mudança de terminologia. Mas, no final das contas, o seu problema não será resolvido, ela será afastada da família e ficará no acolhimento, sabe-se lá por quanto tempo, talvez por toda a sua juventude até completar 18 anos. E nós temos que mudar esse quadro. Nós, enquanto sociedade, enquanto poder público, enquanto Conselho Tutelar, enfim, nós temos que trabalhar para mudar esse quadro. E aí, uma coisa que eu acho fundamental é que o Conselho Tutelar entenda que ele não é um órgão que foi criado para ser cinco sujeitos lá dentro, cada um fazendo aquilo que achar que deve fazer. Isso não pode acontecer. O Conselho Tutelar é uma instituição, uma instituição democrática. A força do Conselho, a autonomia do Conselho, o poder de agir do Conselho é do colegiado, não é do conselheiro agindo de forma isolada. E o Conselho Tutelar, ele é, nós temos que dizer isso com todas as letras, ele é um órgão eminentemente político, não é um órgão técnico. E quando eu digo que é um órgão político e não técnico, não quero dizer que o conselheiro não tem que ser capacitado e não quero dizer também que o conselheiro tem que fazer oposição ao prefeito. Evidentemente que não é isso. O conselheiro tem que ser, sim, preparado para exercer a função. Ele tem que buscar essa informação ou nós temos que fornecer a capacitação, a própria lei prevê isso, que o poder público tem o dever de fornecer capacitação, qualificação funcional para os membros do Conselho Tutelar, assim como o Ministério Público, o Judiciário, os integrantes da rede, enfim, todo mundo tem que se preparar para atuar nessa área, porque é uma área altamente complexa e que, se nós não tivermos a devida capacitação, a pretexto de ajudar, vamos prejudicar muita gente. Mas o Conselho Tutelar, ele tem que, antes de tudo, compreender que ele está lá para representar a sociedade nas suas reivindicações junto ao poder público, para fazer com que o poder público cumpra o seu dever legal de priorizar a criança e o adolescente nas suas ações, de desenvolver uma política pública diferenciada para atender demandas em matéria de infância, agir de forma preventiva, priorizar o seu orçamento, enfim, ter uma qualidade de atendimento que vai além daquilo que, infelizmente, nós temos visto na boa parte dos municípios aí do Brasil. Então, é muito importante que o Conselho Tutelar, que os membros do Conselho Tutelar, eles tenham noção de que eles foram eleitos para um papel é o que é muito mais auspicioso, digamos assim, muito mais relevante do que simplesmente ser o que eu já ouvi falar, deputado, um mero órgão de encaminhamento. Porque o Conselho, eu já ouvi falar, o Conselho é um órgão de encaminhamento, ele faz encaminhamento para o CREAS, para o CRAS, para o CAP, sei lá o quê e tal, coisa. Gente, se o Conselho Tutelar se resumisse ao papel de órgão de encaminhamento, me desculpe, eu não precisaria do Conselho Tutelar, eu não preciso do Conselho Tutelar, eu monto uma barraquinha aqui na praça, na frente da Assembleia, boto lá um diretório dizendo, onde é que é o CRAS, onde é que é o CRAS, o que é o CRAS, boto lá um sujeito, qualquer, qualquer um que saiba ler, e ele faz o encaminhamento para qualquer órgão que tem aqui no município. Para isso, não preciso do Conselho Tutelar. Eu preciso do Conselho Tutelar, assim como eu falei, protagonista, e alguém disse pela manhã que sai a campo uma experiência positiva que eu tenho visto lá em Curitiba, em alguns Conselhos eles têm feito isso, são audiências públicas, foi dito aqui pela manhã, para que nós possamos ouvir a comunidade, o que é que eles esperam de nós, quais são os problemas que nós enfrentamos no município na era da infância. Traduzir esses problemas em números, o primeiro passo para resolver um problema é trazer esse problema à tona, fazer com que ele seja conhecido, quantificado. Nesse desenho, onde é que as engrenagens estão faltando, onde é que elas estão travadas porque falta pessoal, porque não estão os profissionais devidamente capacitados para atender aquelas demandas que são levadas até eles e eles não têm capacidade técnica para atender. Porque, infelizmente, aí nós somos um pouco culpados quanto a isso, nós, sistema de justiça, porque nós, às vezes, encaminhamos para CREAS, para CRAS, sem sequer saber o que isso significa, sem sequer saber qual é o papel de um, qual é o papel do outro. e achando que, automaticamente, porque eu estou encaminhando lá para um CREAS, e aí a culpa é do exinho do CREAS, especializado, que, automaticamente, o problema será resolvido. E não é assim, nós sabemos que não é assim. E daí é fundamental que nós possamos trazer essas informações para um espaço de debate, trabalhar em rede, é dialogar, onde nós possamos quantificar os problemas, eleger prioridades, definir quais são as linhas de atuação dos diversos órgãos que são corresponsáveis, e aí, mais uma vez, entra o Conselho de Direitos da Criança, porque ele é índice retorial, está lá a saúde, a educação, a assistência. Por que estão lá? Justamente para que cada um desses setores, eles possam assumir as suas responsabilidades e agir de forma integrada, articulada, para que nós possamos enfrentar o problema na sua origem, em preferência, na sua prevenção, mas, quando surgir aquela situação, já se sabe o que fazer, para onde encaminhar, em que porta, essas casinhas ali, em que porta eu vou bater, e eu digo sempre, deputado, trabalhar em rede não é saber para quem que eu vou empurrar o abacaxi, trabalhar em rede é saber com quem eu posso contar, a quem eu vou estender a mão para me ajudar, para que nós juntos possamos resolver aquele problema. E aí, tanto o Conselho de Direitos quanto o Conselho de Tutelar tem que ter essa preocupação de ajudar a organizar a rede de proteção, a identificar na rede e os equipamentos, os profissionais de referência nesses equipamentos, a estimular a realização de reuniões periódicas dos integrantes dessa rede, para que eles possam discutir os problemas, inclusive, talvez antes de mais nada, estruturais, o que é que nós temos, o que é que nós precisamos, e, a partir daí, estabelecer um planejamento estratégico, por isso é plano de atendimento, plano decenal, para que nós possamos ir enfrentando esses problemas de acordo com as prioridades que nós elencarmos progressivamente ao longo dos anos. Não é esperar para daqui a 10 anos eu resolver, é progressivamente ir procurando respeitar aquele comando normativo, legal e constitucional, que é de priorizar, de forma absoluta, a criança e o adolescente, prioridade absoluta, e ali está a maquininha que falta nela, é justamente você plugar na tomada, no orçamento público, para que eu possa ter a proteção integral jorrando pela torneira. E, lembrando, tanto o Conselho Tutelar quanto o Conselho de Direitos têm esse papel de exercer o controle social sobre a atuação do poder público, justamente para cobrar do poder público o cumprimento do seu dever. E eu digo sempre, ninguém quer favor quando se encaminha uma criança para um atendimento médico, um atendimento psicológico, um atendimento social, um atendimento pedagógico. Nós queremos que o poder público cumpra o seu dever legal e constitucional, de efetivar aquele direito subjacente. Agora, não é só, por exemplo, em relação à educação, estou encaminhando já para o final, mas eu vi que aqui um dos temas é a reforma do ensino médio, não é só encaminhar o guri para a escola, não é só encaminhar para a escola, não é só requisitar a vaga na escola, até porque o nosso problema não é a falta de vaga. Nós temos hoje, uma pesquisa recente que foi realizada, 60 e poucos por cento dos nossos jovens foram do ensino médio. Como é que pode isso? que é um ensino obrigatório, todos deveriam estar matriculados e frequentando, mas por que eles não frequentam? E aí é que é importante ouvi-los para saber por que eles não frequentam, que tipo de educação eles esperam de nós, é aquele modelo tradicional do século XIX, em pleno século XXI, não vai dar certo. Nós temos que revolucionar para a forma de ensino. E eu digo, eu posso não ser favorável à forma como essa reforma do ensino médio foi imposta, realmente completamente equivocada, a meu ver, mas que pelo menos ela teve o mérito, se a gente pode dizer, de tirar daquele marasmo que nós estávamos, que nós estávamos achando que estava tudo bem e não está, e não estava, não estava e não está. E propôs algo diferente, que nós temos que aperfeiçoar e temos que colocar em discussão com os nossos jovens. Aliás, toda e qualquer política em matéria de infância, juventude, ela tem que ser, tem que participar, tem que ter participação da criança e do adolescente. Veja, o marco do legal da primeira infância, a primeira infância até seis anos de idade prevê expressamente a participação de crianças na definição da política ou das políticas da primeira infância. Criança de seis anos tem que ser chamada a participar, tem que ser ouvida. Quem dirá? Crianças maiores, adolescentes. E é claro que quando a gente fala participação, é uma participação qualificada, não é uma participação também meramente formal. É uma participação que começa dentro de um processo que vai ser desencadeado até nas escolas de formação de cidadãos. Um processo de conscientização política. Mais uma vez, não é política partidária, mas é política no sentido puro da palavra, para que eles se conscientizem da importância de participar da vida política, porque senão vamos ter, deputado, como nós temos, infelizmente, um contingente enorme de adolescentes de 16 e 17 anos que poderiam votar e não votam. não se alistam para votar porque não têm consciência política. E se fossem conscientizados politicamente da importância do seu voto, mas se se mobilizassem enquanto cidadãos, a partir das escolas, nas suas comunidades, e começassem a cobrar dos políticos que cumprissem a lei, ninguém quer nada mais do que se cumpra a lei e a Constituição, nós revolucionaríamos, não só a hora da infância, mas o Brasil. Eu acho que é importante que nós tenhamos esses elementos para comer essa conversa, porque a gente está falando de dois órgãos, como eu disse, que eles têm as suas diferenças, mas, numa coisa, eles se convergem, que são órgãos políticos, são órgãos de cobrança, de fiscalização, de transformação. Tem que ser protagonistas, não pode ser aqueles que vão só administrar o prejuízo e ver a desgraça acontecendo lá fora sem nada fazer para tentar resolver. e aí a nossa ideia é poder tentar colaborar um pouquinho nesse processo de aperfeiçoamento, de fortalecimento, como foi dito, do papel dos conselhos, para que eles cumpram, de fato, esse papel que lhes cabe, que é tão relevante dentro do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Obrigado pela atenção, eu sei que o meu tempo esgotou, depois a gente parte para o debate. Muito obrigado, doutor Murilo. Eu falei 20 minutos, doutor Murilo, nós deixamos eu falar por 37. mas o doutor Murilo veio lá do Paraná, a gente não ia fazer isso com ele, então, muito obrigado, excelente fala, e eu vi que todos aqui estavam prestando bastante atenção. Eu peço a assessoria, por gentileza, para deixar já a ficha de inscrição para aqueles que querem fazer uso da palavra no final, terão até três minutos, cada um, se quiser fazer uso da palavra, direcionando a pergunta a algum dos nossos expositores. passo a fala agora Débora Maria, coordenadora do curso de serviço social da PUC, Campus Contagem, professora do curso de serviço social Campus Contagem, Coração e Eucarístico, para suas apresentações. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao deputado Jean Freire, sempre sensível às questões ligadas à infância e juventude do nosso Estado. Agradecer ao Marcelo, a presença sempre constante, e responsável também pelo convite, e dizer que é muita responsabilidade falar depois do promotor, que é uma referência na área. Na verdade, ele já tocou em vários pontos que eu havia pensado, eu vou apenas reforçar e dar uma coloração, vamos dizer, porque são muitos pontos que ele lembra e que são fundamentais, e eu com a Dono, com a fala dele, do início ao fim, então, eu acho que vai ser muito mais fácil para mim, porque, ao mesmo tempo que é complexo você falar depois do promotor, mas é interessante, porque ele já levantou vários pontos que eu também pensei na minha fala. Bom, então, é uma alegria estar aqui, e, quando eu comecei a pensar o que falar nesse momento, 27 anos depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente está discutindo o papel do Conselho de Direitos e o papel dos Conselhos Tutelares, pode ser algo assim, nossa, mas isso aí todo mundo já discutiu, isso todo mundo já sabe, isso já está consolidado. Deveria ser essa a ideia, mas a gente sabe como uma construção que parte para uma mudança de paradigma, que é o que o ECA nos traz, um grande desafio. Ele nos propõe uma mudança de cultura, e mudar cultura, uma cultura secular, 27 anos, é muito pouco tempo. E, se a gente tem uma mudança considerável, não só no entendimento do que seja criança e adolescente com essa nova lei, nós também temos outras novidades. Então, eu sou uma pessoa que acredito demais no Estatuto da Criança e do Adolescente, fui militante, ajudei a coletar as assinaturas para poder virar o artigo do Zé de 27, não é, Elvira? A doutora Ana Elias também está ali. Então, nós somos ainda desse tempo de coletar assinaturas para virar o artigo 227 e, assim, a gente poder ter mensurado uma nova lei numa nova lógica de atenção à infância e juventude do nosso país. Eu pediria o Adilson para passar para nós. Tudo bom? Você que vai passar mais. Pode passar. Bom, então, para começar, eu trouxe ali um pensamento que eu acho que representa muito essa ideia de mudança de paradigma, de mudança de cultura. Tudo bem? A melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a imaginação e entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. Por que eu escolhi essa pequena mensagem? Porque falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, falar da política de atendimento de garantias de direitos de crianças e adolescentes brasileiras, nos desafia, porque estamos mudando essa cultura, mas também tem um significado e uma roupagem nova, porque essa lei só sai do papel se a gente tiver um sistema de garantias articulado, como já foi dito. E, talvez, os principais protagonistas, em termos de instituição, de novidade que essa lei nos traz, são exatamente a instância dos conselhos. Daí a importância e a relevância desses sujeitos sociais, porque essa legislação só se configura e ela só vai atingir realmente o seu objetivo se o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente tiver realmente ciente da sua importância, do seu papel e do seu protagonismo dentro da efetivação dessa legislação. Assim como os conselhos tutelares, que têm um papel de relevância, é um agente público de relevância e que não pode, de fato, se limitar a um papel de despachante. Desculpe o termo, mas, às vezes, quando a gente pensa o Conselho de Tutelar como uma instância que não está capacitada ou que não sabe do seu papel e que vai apenas encaminhar para programas, serviços e projetos, nós estamos olhando essa instância de uma forma muito reducionista. Na verdade, os conselhos tutelares são fundamentais para a operacionalização dessa lei. E, juntos, o Conselho de Direitos e o Conselho de Tutelares, eles vão dar vida, vão dar cor e vão efetivar esses direitos para que realmente eles possam sair do papel e que a gente possa estar em uma sociedade mais igualitária, onde as crianças realmente possam ser ouvidas, como bem falou o doutor Diácono. E aí, pode passar? Entre tantos artigos do ECA, eu chamo atenção para o artigo 4º, quando essa lei não só fala que criança e adolescente é sujeito de direitos, e quem é considerado como sujeito de direitos também é um sujeito de deveres, que precisa também ser conduzido e pensado a sua condição total de cidadania, direitos, deveres, como essa criança se relaciona no meio social onde ela vive, também vai trazer para nós o desafio da família. Como bem disse o promotor, antes a família era alijada da sua condição protetiva. Muitas vezes, as instituições e o próprio Estado se arvorou em substituir o núcleo familiar, porque essa família não estava dentro do protótipo, do ideário de que se convinha chamar de família. E o estatuto vem acabar, ele vem mudar essa concepção quando ele traz a família como eixo central. É a primeira legislação pós-constituição que vem reforçar a nossa Constituição, dizendo que é dever da família. A família não sozinha, não na perspectiva de culpabilizar essa família, mas na perspectiva da promoção. A família é o melhor lugar para que crianças e adolescentes convivam, cresçam, sejam protegidas, apreendam valores, apreendam a socialização, construam possibilidades. entretanto, essa família, muitas vezes, ela é fruto de todo um processo de desigualdade social. Então, é necessário que a sociedade civil, a comunidade, e também, principalmente, o poder público, oportunize que essa família ocupe, de fato, o seu papel. Então, chama atenção para esse artigo, que vai dizer de todos os direitos, se que criança e adolescente é prioridade. Sendo prioridade, ela tem que ser foco de atenção. E ser foco de atenção de políticas públicas significa destinação privilegiada de recursos e precedência de atendimento. Porque o tempo da criança não é o meu tempo. O tempo da criança é muito rápido, ela muda muito rápido. E qualquer coisa que faltar, na infância, principalmente, mas também na adolescência, ficam sequelas sérias. E aí, passando um pouco mais, e aí eu vou pedindo para alguém me auxiliar, e passando para mim, eu chamo atenção também para o artigo 86. Entre tantos artigos do ECA, eu chamo atenção para o 86, que vai falar para assegurar essa garantia de direitos, essa nova concepção de criança como prioridade absoluta, tendo a família como eixo central, é necessário que nós tenhamos uma política de atendimento que esteja articulada com ações governamentais e não governamentais, com responsabilidades e papéis, atribuições muito bem colocados. E eu digo que o Estatuto foi muito feliz na sua organização. O artigo 4 está lá no livro 1. Os seis primeiros artigos do Estatuto, eles são a essência, são as disposições preliminares. É o eixo central, é a coluna dorsal dessa lei. Ali estão as mudanças de pressupostos. A mudança de paradigma, essa mudança de um novo olhar para pensar essa infância e juventude brasileira. E no livro 2, nós vamos ter quem faz o quê e quando, papéis e atribuições. Então, nós precisamos sempre estar manuseando o Estatuto e nós vamos redescobrindo que ali tem muitas respostas que nós precisamos para a atuação desse sistema de garantias, dos diferentes atores, sejamos sociedade civil, sejamos família, sejamos Estado. Estado, lê-se judiciário, lê-se executivo ou legislativo. Pode passar. Então, o ECA, ele propõe mudanças. Como eu disse, altera concepções e expande um olhar para a questão da infância, não mais correcional e assistencialista, mas numa lógica da promoção. E aí, ele institui três grandes mudanças, que é a mudança de conteúdo, que são as novas concepções que surgem, a mudança de método, ele traz à tona uma nova forma de gestão, uma nova forma de divisão de poderes, uma nova forma de fazer a política da infância e juventude acontecer. Então, nós vamos ter novos atores dentro dessa nova forma de gestão. E essa lei vai dizer do controle social e da participação popular. Ou seja, se é uma lei que surge fruto de uma ampla mobilização, é esperado que ela pense mecanismos para que esse controle social aconteça, deslocando na mão de alguns atores específicos, que era o judiciário e o executivo, para que esse poder seja socializado com esses outros atores na garantia desses direitos. E é aí que surge a ideia, então, da constituição dos conselhos de direitos, nos três âmbitos, pode passar, e dos conselhos tutelares. O que são essas instâncias? Elas são efetivamente a operacionalização da participação e do controle social dentro da formulação e da execução dessa política pública. Antes, nós tínhamos, no poder do judiciário, como bem mostrou o promotor, grande parte alocada das decisões, muitas vezes de uma forma muito distanciada da realidade dessa população. Então, quando nós propomos uma nova lógica, criando a instância dos conselhos de direitos, nós vamos ter uma forma nova de pensar a política pública a partir do eixo da descentralização das ações. Então, o conselho de direitos é o grande formulador da política pública nas três instâncias de governo. E vamos pensar, esse conselho de direitos tem esse papel de, de forma articulada, colocar as discussões do município, estabelecer prioridades e pensar uma lógica para efetivar essa garantia de direitos. Pode passar. Então, nós temos ali um sistema de garantias. Quando nós falamos em sistema de garantias, a palavra já diz, sistema, o tempo todo, ele tem que conversar entre si. E, como bem disse o promotor, nós não podemos entender que uma instância é mais importante que a outra, ou que uma tem uma hierarquia sobre a outra. São instâncias que têm papéis muito definidos na lei e que têm que conversar entre si, potencializando umas às outras, para que nós consigamos, de fato, fazer com que a lei seja concretizada. Então, o sistema, o tempo todo, ele circula. O tempo todo, ele conversa. O tempo todo, ele reforça esses papéis e esses lugares. Não são lugares estanques, nem são lugares que se confrontam, mas que se complementam. E, quando nós estamos falando de garantias, se esse sistema conversa, se ele está bem articulado, se cada um sabe do seu papel, de fato, nós vamos ter uma comunidade, um município, que consiga garantir melhor a efetivação dessa lei. E nós temos dificuldade de exercer esse lugar, porque nós não aprendemos a reconhecer, na outra instância, a minha incompletude. É tudo muito novo. Então, é um exercício para nós, profissionais, qualquer lugar que nós estejamos, é trabalhar de forma conjunta, articulada e intersetorial. E, muitas vezes, nós ficamos buscando culpados. Às vezes, a culpa é da família, às vezes, a culpa é do conselho telar, às vezes, é do conselho de direitos, às vezes, é do executivo, quando, na verdade, nós temos que buscar encontrar pontos de convergência para a superação das dificuldades que nós vivemos. Hoje, que, em um contexto de conjuntura atual, são problemas muito complexos, como a violência, a drogadição, a desproteção vivenciada por essas famílias, e que precisam desse sistema de garantias muito bem conectado, ao invés de se posicionar, às vezes, de lugares tão extremados. Caminhando mais um pouco. E aí, é muito importante que essa lei diga o envolvimento de diferentes atores. Coloca a família como centro. Depois, nós vamos ter a lei, a política de assistência social, que vai falar da matricialidade sócio-familiar e vai complementar o que o estatuto já trazia como eixo central, que era a família. Depois, as organizações sociais, os conselhos de direitos tutelares, os conselhos de assistência e outros conselhos, como já foi dito, e o poder público, seja no lugar do executivo, do legislativo e do judiciário. Ou seja, tem papel para todo mundo, e há necessidade de nós compreendermos esse papel e articular as possibilidades que cada um nessa instância pode propiciar para efetivamente tirar essa lei do papel e fazer valer os direitos de nossos crianças e adolescentes. Esse é um desafio. Aprender a fazer junto. E aí, algumas coisas que são importantíssimas. Nós temos que formar cidadãos para serem as próximas lideranças. E, se a gente dá uma escuta, se a gente propicia o protagonismo desses jovens, nós vamos, de fato, possibilitar que esse controle social vá se alicerçando e a gente vai oportunizar que novas lideranças ocupem esses lugares. Hoje, a gente vive uma crise de lideranças. Por quê? A gente, muitas vezes, ficou muito preocupado na efetivação da política pública, cada um muito voltado para essa efetivação nos seus diferentes setores. E a gente perdeu algo que a gente tinha há 30 anos e que resultou no estatuto, resultou na Constituição, que era a mobilização, o trabalho de base, o trabalho comunitário, a discussão do que seja cidadania. Nós temos que retomar isso. E os nossos jovens têm muito a dizer. As famílias têm muito a nos ensinar. Isso é fato. E é muito importante que se abra essa discussão. E que tanto o Conselho de Direitos como o Conselho de Tutelares exerçam seu controle social a partir desse canal instaurado nos diferentes espaços, para que as pessoas conheçam essa lei, saibam desses lugares, desses atores, o Conselho de Direitos e o Conselho de Tutelares, mas também que a sociedade possa informar, para além dos momentos que a gente discute em conferências, mas criar situações onde se instaure na comunidade uma discussão que seja uma discussão mais sistemática do que seja a formação de liderança, para efetivamente a gente conseguir garantir direitos. E aí, essa lei vai também trazer uma outra mudança que foi significativa, que é a ideia do interdisciplinar, para além do intersetorial, que é essa troca de saberes. E, quando ela institui o Conselho de Direitos e o Conselho de Tutelares, ela está dando vez e voz a pessoas da comunidade que exercem um papel importante de atuação no dia a dia, muitas vezes, no atendimento a essas comunidades, a crianças e adolescentes, que passam a ter vez e voz e voto de forma paritária e deliberativa, no caso dos Conselhos de Direitos, para formular uma política pública. Ou seja, se inverte uma lógica de gestão, que antes, muitas vezes, era feita em um gabinete, e hoje tem que ser discutida, uma política pública que tem que ser formulada e deliberada no âmbito de uma plenária, onde o peso do voto do secretário é o mesmo peso do voto daquele coordenador da instituição, daquele técnico que atua em uma determinada área. Isso é um avanço significativo, importantíssimo. Por quê? Com isso, a gente formula uma política pública mais próxima da realidade. E, quando a gente tem o Conselho de Tutelar, ele dá voz, ele sabe, ele conhece melhor aquilo que acontece na comunidade, ele é um representante daquela comunidade, ou, pelo menos, deveria ser, e a ideia da lei é que fosse, ser um representante da comunidade para defender o direito de crianças e adolescentes. Pode passar. Bom, então, falando um pouquinho do Conselho Municipal dos Direitos, esse órgão paritário e deliberativo não existia antes do ECA. Antes, a gente só tinha conselhos consultivos, ou seja, esse conselho tem um poder legal, fundamentado em lei federal, onde ele delibera, ele não só opina, mas ele define a política pública. E não só a política pública daquele município, do Estado ou da federação, mas também ele aponta prioridades a partir de um diagnóstico. Ele tem que conhecer aquele universo onde ele representa. Para isso, ele precisa estabelecer procedimentos, ele precisa diagnosticar, ele precisa saber o que existe, o que existe, mas ainda não está totalmente adequado, ele precisa saber o que não existe para assegurar esses direitos e que precisa ser implementado. Só que os conselheiros de direitos, eles precisam também de colaboradores, que são pessoas que vão conseguir trazer também novas questões para o âmbito do conselho, fortalecendo essas discussões. E também ele se organiza através da secretaria executiva, que são os técnicos que vão assessorar os conselheiros no sentido de que eles possam compreender ou até trazer questões novas que estão acontecendo para que sejam debatidas, discutidas e pensadas. Então, o Conselho de Direito vai ter comissões temáticas e também grupos de trabalho onde serão discutidas questões e, após essa ampla discussão, com essa participação secretária executiva, conselheiros governamentais e não governamentais, porque ele é paritário, e também colaboradores, para que ele possa formar opinião sobre determinados temas, levando para a reunião plenária discussões que possam realmente resultar em uma regulação em normas, em resoluções, para que a política seja organizada de forma adequada à demanda daquele município. Pode passar. Então, o Conselho tem várias tarefas. O Conselho de Direitos diagnostica a situação da infância e juventude, ele estabelece prioridades para a alocação de recursos, não só alocação de recursos do fundo para a infância, mas também ele sugere pontos que devem ser alocados para o orçamento municipal. Porque a política da infância, como bem disse o doutor Diácono, ela é transversal às outras políticas. Ela não pode ficar apenas sendo pensada no viés da política de assistência. Ela é transversal a tantas outras políticas, e, por isso, compete ao CMDCA opinar sobre o orçamento público. Nós estamos agora no momento de pensar. Nós estávamos conversando, Marcelo, o PPAG. Então, o Conselho tem um lugar aí. Ele precisa discutir isso, ele precisa deliberar sobre isso. Ou seja, ele aponta possibilidades para que o Executivo contemple nas suas prioridades aquilo que realmente a infância e juventude daquele município precisa. É muita responsabilidade. Ele define através de resoluções normativas e regula essa política à medida que novas questões vão surgindo na dinâmica da sociedade. Ele estabelece procedimentos para o processo de escolha de conselhos tutelares. Então, ele vai regular esse processo de escolha, claro, considerando as normativas do Conando e do Conselho Estadual, mas é ele quem conduz todo o processo de escolha de conselhos tutelares. E ele também registra as instituições, escreve programas, acompanha e capacita os conselheiros tutelares e toda a rede de atendimento, define os recursos, a alocação de recursos do fundo, mobiliza a comunidade através de campanhas, como do trabalho infantil, exploração e abuso sexual, sobre temáticas que estão na pauta e que precisam ser discutidas, esclarecidas. Ou seja, ele tem uma interlocução fecunda, não só com o sistema de garantias, mas com toda a sociedade em geral. Então, a política pública da infância, ela precisa de conselheiros de direitos engajados e muito cientes da sua competência e da sua importância. Ou seja, compete ao Conselho de Direitos pensar e organizar a casa para que a política e os direitos realmente colocados lá no artigo 4º sejam efetivados. E aí, a articulação com a outra instância, que é fundamental, que é um cargo de relevância pública, que são os conselheiros tutelares, eles vão efetivar, eu digo que eles vão operacionalizar de uma forma mais local esta lei. Não é possível que o ECA aconteça sem essas duas instâncias. Pode passar. O Conselho de Tutelar, então, ele está lá definido no artigo 131 do ECA, é um órgão permanente, ou seja, uma vez criado, ele não pode ter cessado as suas ações, independente da gestão ser mais ou menos sensível com a causa da criança. Ele é autônomo na deliberação dos casos. E quais são os casos? O Conselho vai atender situações de violação de direitos. quando alguma criança tem a sua situação ameaçada ou violada, que vá comprometer o seu desenvolvimento, que vá comprometer esse desenvolvimento, esse potencial, a sua prioridade absoluta, vai comprometer a sua cidadania. E aí, o Conselho tem que averiguar a partir de três perguntinhas. Quais foram os direitos violados? Quais foram os agentes violadores? E quais as medidas de proteção que precisam ser aplicadas para ressarcir esse direito violado? Para que essa criança não seja revitimizada. Então, o Conselho tem como prerrogativa principal esse atendimento, mas ele não pode se limitar ao atendimento. Sim, ele é ouvidor da comunidade no que se refere a garantir de direitos, assegurar a condição de cidadania e não deixar que se revitimize, seja o Estado, seja a família, seja a sociedade civil. Entretanto, o ECA é muito claro, porque nos seus seis primeiros artigos, que é o eixo fundante, ele vai falar em promoção. Então, se a família está violando, possivelmente tenha todo um histórico intergeracional, toda uma cultura que levou essa família, muitas vezes, a essa condição de violadora. Se a instituição está violando, ou se ela não está adequada, o Estatuto vai falar em promoção, possibilitar que ela se readeque para exercer esse lugar de atenção à infância. Então, o Estatuto, ele, o tempo todo, vai falar na ideia não da punição. Hoje, a gente vive um tempo de extremismos, onde a gente quer dar respostas de forma muito punitiva. Não é a proposta do Estatuto. O Estatuto sempre vai dizer da promoção. E com a família não é diferente. Por isso, está lá, uma das primeiras medidas de proteção que o conselheiro pode, o conselho pode aplicar e deve, é o apoio sócio-familiar. Então, a ideia da promoção não significa que não haja mecanismos, como bem disse o promotor, de responsabilização. Mas a responsabilização, ela não é o principal. A ideia sempre é promover. Promover aquele adolescente que transgrediu a norma, promover aquela família que violou direitos, promover aquela instituição que, muitas vezes, está inadequada. Enfim, então, o conselho, ele é fundamental. Eu acho que é uma instância, assim, inovadora, única, e que a gente vê, por exemplo, na política do idoso, a falta de uma instância que pudesse fazer essa articulação entre a comunidade e essa ouvidoria, checando. Houve violação de direitos? Quem foi o agente? Quais as medidas? Isso fica, na questão do idoso, a promotoria, ao Ministério Público. E, às vezes, isso fica uma lacuna, porque as questões, às vezes, por não ter essa instância que faça essa mediação. Enfim, é uma instância que precisa ter condições para funcionar, precisa ter condições, inclusive, materiais, estruturais, capacitação, e, na minha opinião, não necessariamente precisa ser pessoa de curso superior. Agora, porque ele não está ali exercendo um lugar técnico, ele é um ouvidor, ele vai identificar a questão a partir da situação que chega. Entretanto, ele tem que contar com essa política pública, com essa rede que precisa ser pensada, para acionar, aplicando medidas de proteção, para que o sistema possa atender essa criança, esse adolescente, essa família. Agora, o Conselho Telar não pode se ater só ao atendimento. O trabalho dele é de muita relevância. E ele precisa pensar na assessoria ao poder público, na formulação de políticas. Como ele vai fazer isso? Através de diagnóstico, através de estatísticas. Se ele não tem esse recurso, ele, o conselheiro, não vai dar conta de fazer isso, ele tem que buscar acionar instâncias do próprio executivo que possa possibilitar esse mapeamento de quais são os casos. Tem uma região da cidade, uma microrregião, que está chegando em uma determinada situação, em bloco, que identifica que existe uma lacuna de política pública. Então, ele tem que levar isso para o Conselho de Direitos. O Conselho de Direitos tem que tentar discutir, pensar possibilidades para aquela microrregião. Ou seja, ele é esse potencial entre a demanda da população e a possibilidade de execução de políticas públicas, de formulação de políticas públicas. Ele também fiscaliza, assim como o Ministério Público e o Judiciário. Ele foi colocado no mesmo patamar de competência no que se refere à fiscalização. E ele é um formador de opinião. Daí a importância, quando o doutor Diácono fala, das audiências públicas, ele não é disciplinário da escola. Não é o papel dele. O educador é que tem que colocar o limite e o potencial do seu aluno na sala de aula. Agora, ele não tem que ser chamado porque os meninos aprontaram na escola. Não é esse o papel. Mas ele deve ser chamado para falar das suas competências num momento de discussão com a família, com os meninos, em atividades do calendário da escola, ou até ir no cotidiano da escola para identificar e trocar ideias com os educadores para possíveis questões que possam surgir. Não como disciplinário, mas como um agente educador trabalhando junto com essa comunidade. Enfim, são muitas coisas a serem colocadas. Pode passar rapidinho, já estou terminando. Enfim, ali eu coloquei que nós temos desafios nesse momento, muitos desafios. Nós estamos vivendo um momento difícil de acirramento de lados, um momento de desconstrução de ganhos de políticas públicas. Está no Senado agora a discussão novamente da diminuição da maioridade penal. Então, nós temos que entrar lá, temos que nos posicionar, porque nós não podemos punir o adolescente, que muitas vezes chegou na transgressão da norma, porque não lhe foi dado oportunidade, direitos, acesso. Enfim, seria uma grande discussão, mas o que eu coloco para nós pensamos? Nós temos que ampliar as discussões que se dão no interior dos conselhos, promovendo a sua capilaridade, criar estratégias para recompor a totalidade da política social, transcendendo a política específica e setorial, pensar nessa ideia de que a infância agrega diferentes políticas. Talvez por isso ela seja tão rica e tão inquietante, tão viciante também, porque ela perpassa várias políticas. Nós nos engajamos na política da infância e não é por um acaso. Criar mecanismos de articulação e de integração com agendas comuns. Aqui nós tivemos uma experiência de criar a resolução da família acolhedora, onde fizemos um trabalho, primeiro com o sistema de garantias, depois com o conselho de direitos da criança e com o conselho de assistência, e juntos aprovaram uma resolução. É pensar essas agendas comuns, porque as mesmas pessoas estão em lugares diferentes. Às vezes, se nós conseguimos convergir, nós potencializamos mais as pessoas que estão engajadas e que têm conhecimento nessa política, podendo, assim, reunir forças e formar novas lideranças. Nós acabamos batendo as agendas e dizimando o potencial quando nós poderíamos articular mais, principalmente os municípios menores, pensar, buscar consolidar fóruns de políticas públicas, evitando essa fragmentação, e efetivar determinações que são discutidas nas conferências. As conferências acabam sendo uma agenda que nem sempre são consideradas, e que se perde de uma conferência para a outra. Então, é competência do conselho de direitos, e o conselho tutelar pode, inclusive, imprimir uma discussão sobre isso, junto ao conselho de direitos, competência retomar as deliberações das conferências para que elas não se tornem... para que elas não fiquem no papel e se tornem inócuas. Pode passar. Enfim, a atuação de todos nós, onde estivermos, ela tem que ser uma atuação ética, entendendo que somos complementares, a perspectiva que o ECA traz interdisciplinar é fundamental, ninguém tem um saber absoluto, os saberes se complementam, os diferentes saberes, mais escolarizados ou menos, as diferentes experiências, elas têm que ser consideradas para fortalecer essa política de forma intersetorial, promovendo a escuta, que foi tão bem falada pelo promotor, a percepção do entorno, e considerando a família. Sempre. O ECA colocou a família como centro, a Luas veio e reforçou, Suas dá mecanismo para que essa família seja fortalecida. Nós não podemos perder a família nessa perspectiva de centralidade. Ampliar o conhecimento das pessoas sobre o ECA, há muitos mitos ainda, muita incompreensão, vencer posturas arraigadas e velhos estereótipos. Talvez seja o mais difícil. A gente lutar com as velhas culturas. E a velha cultura da institucionalização, do entendimento de família, a família de margarina. Então, a gente tem que vencer e romper isso. E tornar o jovem protagonista. Tornar o jovem protagonista é da vez e vossa, é oportunizar, é escutar realmente o que ele tem para dizer. Não é só chamar para participar, mas é oportunizar e considerar considerar aquilo que ele fala. Pode passar. Enfim, terminando, eu termino ali com uma falazinha do Miguel Torga, que diz assim, recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que deres, nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade, enquanto não alcançares, enquanto não alcances, não descanses, de nenhum fruto, queira só a metade. Nós temos que querer uma política para a infância e juventude realmente que represente os anseios da nossa juventude, porque as questões são muito complexas. E é muito triste. Você, semana mesmo, estava atendendo um caso, e a menina falou assim, eu fico olhando lá do morro para a frente, e eu fico pensando, o que vai ser de mim daqui a 10 anos? Será que eu vou continuar nesse lugar? Será que eu vou poder fazer escolhas? É muito triste. Uma menina que sofre violência doméstica e que não vê perspectiva, o caso chega porque ela estava se cortando, e aí, de repente, quando você começa a conversar, ela coloca que a prima conseguiu sair dessa situação de violência porque acabou arranjando um traficante. e hoje ela tem 19 anos, ela é muito cuidada por esse traficante. E aí você olha para aquela menina de 14 anos e fala assim, é isso que eu quero para a infância e juventude do meu município, do meu país? Nós não podemos perder esses talentos. Obrigadinha. Muito obrigado. Obrigado, doutora Débora. Passa a fala agora a nossa deputada Marília Campos. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar o nosso presidente, deputado Jean Freire, que preside esse debate público. Cumprimentar os nossos convidados e convidadas, todos os presentes. apenas passei aqui para prestigiar esse importante debate. Eu vou ter uma reunião agora na Grã-Bel, não vou poder ficar, mas não poderia sair daqui sem emitir um posicionamento sintético, breve, sobre esse contexto que a gente vive e essa luta por direitos. direitos e políticas públicas não combina com o PEC, com a PEC não, com a política que instituiu o teto para os gastos públicos. Está previsto, ano que vem, um reajuste no orçamento de três pontos, alguma coisa, nas políticas para investimento em políticas sociais. E, se a gente hoje já convive com a insuficiência de recursos para investimento em políticas sociais, o ano que vem será uma situação mais dramática. Há poucos dias atrás, nós, numa outra situação, mas reunidos aqui com os conselhos tutelares, que tanto foi colocado pela senhora aqui, a situação dos conselhos, o que eles reivindicam, além da estruturação dos conselhos tutelares, eles reivindicam que políticas públicas sejam asseguradas na educação para que, de fato, o direito da criança e do adolescente seja respeitado. E onde é que estão as vagas, as nossas vagas, por exemplo, para a educação infantil? Como é que anda o ensino médio? Como é que anda a escola pública? Como é que andam os investimentos dos nossos educadores e educadoras? Cada vez mais restrito. Então, para a gente falar em direito, nós precisamos, na minha opinião, incluir em todo o debate, em toda a luta, que seja revogada a PEC do Teto dos Gastos, porque, com ela, nós não vamos cumprir com os direitos que são assegurados, seja para as nossas crianças, seja para os nossos jovens, e que, de fato, os direitos sejam respeitados. Então, essa luta, hoje, teve uma manifestação na praça contrária à reforma da Previdência. Eu acho que a gente vai ter que conviver em luta permanente, não só nos debates institucionais, mas nos debates em praças, com pais, com alunos, pela revogação das reformas que foram aprovadas, em particular, da PEC do Teto dos Gastos. Então, eu deixo aqui um desejo que o debate se continue, nessa perspectiva de que a gente saia daqui mais fortalecido para enfrentar as lutas, resistindo a essa política do Temer, que acaba com as políticas públicas e, portanto, quer eliminar os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos jovens e dos nossos adolescentes e crianças. Parabéns pelo debate. Muito obrigado, deputada Marília, deputada muito atuante aqui nessa casa e também uma batalhadora, lutadora por essas causas. Muito obrigado, deputada. Passo agora a fala para o nosso debatedor, Marcelo Moreira de Oliveira. Bom, eu vou ser bem breve, porque nós estamos ansiosos para ouvir as perguntas dos nossos convidados. Eu gostaria de destacar duas coisas aqui que foram colocadas, que é muito importante. Primeiro é que nós vamos nos mobilizar para garantir recurso público, e essa garantia do recurso público, como foi bem citado aqui, se faz pela articulação para o PPAG. Aqui, se chama PPAG, os conselheiros tutelares e o Conselho de Direito apresentou propostas. Nós fizemos uma articulação com a sociedade civil para apresentar as propostas e esse documento já foi para a Câmara dos Vereadores e agora nos organizar para acompanhar a tramitação. Uma outra questão também importante que se faz, tudo isso que foi colocado e previsto pelo estatuto é muito importante e, de fato, é bonito falar sobre essas questões tão apaixonantes, mas nós precisamos garantir estrutura física, capacitação para os conselheiros, nós precisamos garantir que os conselheiros de direitos tenham informações e que as pessoas tenham, de fato, conhecimento que espaço é esse que foi conquistado com tantas lutas, o que significa você, de repente, estar em uma instituição, representá-la no Conselho, que é um espaço deliberativo e formulador de políticas públicas no município, então, o que representa isso? O que representa fazer o controle social e também o que representa fazer a gestão dos recursos do Fundo FIA, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Que tipo de projetos são esses que podem ser apoiados com esses recursos? Então, penso que são coisas para nós fazermos uma reflexão nesse sentido. Aqui em Belo Horizonte, doutor Murilo, nós, em apoio ao CMDCA e conjunto com o SEDCA, o TJ e outros atores, nós estamos implantando o Centro Integrado, uma iniciativa exatamente para qualificar esse atendimento à criança e ao adolescente, bem como a responsabilização de pessoas, de violadores, numa perspectiva de uma escuta qualificada também dessa pessoa, desse adolescente ou criança, e isso é, de fato, uma ação que ela é intersetorial. E, lembrando um pouco do poema que você leu outro dia, muito bonito, Débora, na homenagem aos ex-presidentes do Conselho, aniversário do Conselho da Criança, nós só conseguiremos, de fato, um sistema como foi apresentado quando cada um dos equipamentos, órgãos e atores reconhecemos nossas incompletudes. Então, nesse momento em que nós vamos unir, de fato, preencher essas lacunas sem sobreposição, que nós temos visto em algumas situações também, sobreposições de ações. Então, eu coloco de grande valia esse debate, eu também estou curioso para ver as perguntas que vão acontecer, então, eu me despeço e agradeço a participação de todos aí. Muito obrigado, Marcelo. Agora vamos passar para as intervenções dos participantes. Maria das Dores Nunes. Enquanto se organizam aqui para fazer a pergunta, eu só queria fazer uma breve colocação. A gente fala, às vezes, do Conselho de Direitos, dá a impressão que nós estamos falando de um órgão alienígena, a estrutura administrativa do poder público, quando, na verdade, o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão oficial que integra essa estrutura administrativa e decisória e que tem que ser mantido pelo poder público toda a estrutura necessária, tanto do seu ponto de vista administrativo quanto técnico, para cumprir o seu papel. Pouco tempo atrás, eu recebi uma consulta do presidente do Conselho de Direitos que ele assumiu e o Conselho não tinha sequer a memória das deliberações, das reuniões que eram realizadas. Eu até tinha sugerido antes para ele, a gente foi trocando e-mails e aí eu sugeri que ele resgatasse as deliberações, as conferências municipais de direitos da criança como ponto de partida para definir a política na GK Conferência tem caráter liberativo também e ele disse que isso não existia, ele não tinha, simplesmente não tinha nada de arquivo, de registro histórico da atuação do Conselho que já existia há muito tempo. E é muito importante que nós tenhamos esses registros, os arquivos, e isso é responsabilidade não do CMDSA apenas, mas do poder público com necessidade de estrutura, do poder público disponibilizar os meios para que o Conselho tenha visibilidade, para que os atos do Conselho sejam publicados, afinal de contas são atos administrativos que como tal tem que ser publicados como os atos administrativos do poder público em geral. Nós estamos falando de um órgão que integra a estrutura administrativa, que é composto na sua metade por representantes do governo e que é um espaço democrático de participação popular. Então nós precisamos oficializar a atuação do Conselho e dotar o Conselho de estrutura para que ele possa cumprir seu papel. Só faço essa ponderação porque me pareceu relevante, já que a gente às vezes vê o Conselho de Direitos como se fosse um ser estranho, uma estrutura, que às vezes toma uma decisão que o governo acha que vai cumprir se quiser. Não, a decisão do Conselho de Direitos, como eu falei, é uma decisão do Estado, do ato senso, do poder público e que vincula o governo de ocasião, vincula o governo que está ocasionalmente no poder. Obrigado, doutor Murilo. nós temos seis inscritos e eu peço aos expositores para a gente fazer uma tomada só, um bloco só de resposta. Maria das Dois. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do seu presidente, o deputado Jean-Marc Freire, pela sua sensibilidade em trazer esse debate aqui no momento de tanta necessidade, dos anseios tão grandes da nossa sociedade diante de tudo que já foi aqui colocado. A minha reflexão, ela é muito breve, mas eu acredito que ela vai servir muito para a nossa vida. Vai ser muito direto para o doutor Diácono, o promotor de justiça. Eu gostaria que o senhor colocasse para a gente se já existe alguma experiência consolidada de algum município que o senhor conheça, onde esse desafio tão grande que é do conselheiro se empoderar, se ver como e viver como aquele agente político, articulador, que consegue até o poder executivo, consegue fortalecer a rede e consegue, inclusive, estar presente no nosso orçamento público. E, inclusive, se essa capacitação continuada, que é muito bem colocada no estatuto, se ela poderia, de fato, acontecer, porque a gente que vive lá na ponta sabe que realmente, principalmente, eu falo aqui do interior, ela não se faz ainda presente. Então, eu queria saber, se existe uma experiência para que a gente pudesse nos avançar mais, além do saber livresco, de como isso poderia acontecer mesmo, desse empoderamento do conselheiro tutelar. É a grande questão. Parabenizo o senhor pela fala, foi, assim, muito profunda e, para mim, chegou a ser apaixonante. Obrigada. Muito obrigado das dores. Só esqueceu de falar que é do Vale de Cicchonho, das dores. Quando é do Vale, tem que... Pois bem, quando eu falo, tem outro que ele está colocando, doutor Diacno, que esse conselheiro, às vezes, ele não tem ainda um carro para ele poder ir para a zona rural. E lá não é a realidade da capital, onde as coisas podem não ser mais fáceis, mas elas são mais acessíveis. É bem diferente. A estrada tem lama, tem poeira e tem buraco ainda, e o conselheiro tem muitas dificuldades. e a capacitação, às vezes, não acontece porque o executivo não tem como também trazer até a capital esse conselheiro para participar de um fórum de debates. Obrigada, das dores. Passa agora a fala a Renata Vieira. Boa tarde, boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade de participar do debate, queria agradecer a presença do seu promotor. E eu vou fazer uma pergunta, na verdade, até o Marcelo não é, mas, assim, Débora e Marcelo, que já... Marcelo agora que está no CMDCA e Débora que já esteve, e ao promotor também sobre uma realidade que eu vivenciei há pouco e eu estou bastante angustiada. Eu, por duas vezes, procurei o conselho tutelar de Belo Horizonte de uma determinada regional para fazer um encaminhamento de uma suspeita de abuso sexual contra uma criança. Quando eu liguei para o conselho, a resposta que eu tive é que o conselho não recebia denúncia por telefone, que tinha que ir pessoalmente. E eu fiquei bastante incomodada porque eu não sei se, no caso, as conselheiras ou conselheiros do conselho, à época, se eles já sofreram violência sexual, mas a gente, ou que já sofreu ou que convive com isso, a gente sabe que, primeiro, é muito difícil denunciar. E, quando você toma aquela decisão, fala, é hoje, é agora, se há um empecilho, isso cria um problema enorme. E, se você é a vítima, mais ainda, porque, se você toma a atitude de denunciar na hora e, aí, você não consegue, eles viram para você, falam, você tem que vir pessoalmente, cria um problema muito grande. E eu fiquei muito incomodada, muito mesmo incomodada, continuo incomodada. E, recentemente, um novo caso. Eu fui procurada por uma vizinha que está vivendo a seguinte situação. Ela teve uma filha com um companheiro. Essa filha, por medida de justiça, o companheiro passou a pagar a pensão, vê a menina. Quando a menina tinha uns seis anos, houve uma suspeita muito forte de ela ter sofrido um abuso sexual na casa desse pai por um tio. O caso foi para a justiça. O juiz decretou que a menina não poderia mais dormir na casa do pai, que o pai teria que vir visitar e não poderia levá-la mais. Mas essa mãe, quando saiu para trabalhar e deixou a filha em casa, o pai veio, levou, isso já tem dois anos, e ela nunca mais conseguiu ver a menina. A menina está na casa da irmã do pai, ela já tentou conciliação no Ministério Público, não conseguiu, ela tentou ir na casa, chamou a polícia para levar a filha, não conseguiu, ela tentou de todas as formas e aí eu falei com ela, vá ao Conselho Tutelar da Regional Venda Nova. Primeiro que eu achei estranho porque a conselheira falou que só poderia atendê-la segunda e quinta, que só estaria lá nesses dias e horários. Eu achei estranho, mas não vi, então não sei o que aconteceu. A segunda coisa é que ela foi ao conselho, contou o caso, o conselho verificou todo o processo de que a menina tinha um histórico de abuso, de que o pai levou a menina, falou que ia encaminhar, quando ela voltou lá pela segunda vez para poder saber o encaminhamento, a conselheira disse para ela com essas palavras, sua filha acabou de sair daqui, escreveu um documento, a criança hoje está com 12 anos, está entrando na adolescência, escreveu um documento de próprio punho dizendo que quer ficar aonde está, então eu não posso mais fazer nada porque a menina já tem idade para decidir. E aí essa mãe volta para casa desesperada, chorando, dizendo, já não sei mais aonde bater, o que eu posso fazer, porque eu vou até a casa onde a menina está, fico na porta e eles não me deixam sequer ver a minha filha. A menina está fazendo uso de medicamento psiquiátrico, está engordando muito, tem um histórico de alienação parental grande demais, porque ela passou a repudiar a mãe, sem a mãe sequer ter feito nada, e aí? Eu queria saber o posicionamento do CMDCA, qual que deveria ser, o que deveria se fazer nesse caso. E eu queria, eu estava um pouco ansiosa para poder fazer a pergunta porque eu tenho uma consulta médica que eu não consegui desmarcar. Então, um retorno, se eu não estiver aqui, minhas colegas, eu viro estará, eu já compartilhei com ela e eu vou pegar esse retorno, porque eu gostaria muito de saber o que devemos fazer. Adriana Coutinho. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Murilo, Marcelo, Débora. A fala dela vem um pouquinho de encontro a mim, porque eu ia dizer o seguinte, eu sou conselheira tutelar da Regional Pampulha, aqui de Belo Horizonte, e o nosso trabalho, assim como a sua fala, da Débora, que no aniversário do CMDCA se emocionou, a gente, conselheira tutelar, a gente trabalha com amor mesmo, a gente está chegando a essa conclusão, é muito amor, é muita garra, porque, quando a gente precisa do apoio, muitas vezes, de encaminhamento, de programa, de políticas públicas, a gente não tem para aqueles adolescentes. Inclusive, você falou aí da evasão escolar, do adolescente com uso abusivo de álcool e outras drogas, a questão da escola que quer transferir para a gente a responsabilidade de indisciplina, e coloca a gente como órgão punitivo, a comunidade está correndo da gente, a gente chega para fazer visita, a gente mente, fala assim, não, a gente veio trazer cesta básica, fazer um cadastro, para a gente não ser apedrejado, porque todo mundo morre de medo. Eu fui numa escola outro dia e, do lado, a diretora gritava com a menina, você não parar de chorar, eu vou chamar o conselho que está lá para você. Eu entrei lá para me identificar, a menina ficou assim, e a gente, a escola com o conselho que está lá aqui de Belo Horizonte não se dá bem, porque eles expulsam o menino, a gente manda voltar e vira inimigo de morte. E, aqui em Belo Horizonte, com a população de 2,5 milhões de habitantes, temos 45 conselheiros. Inclusive, essa questão da denúncia por telefone na sede do conselho, foi até um encaminhamento que nós tiramos com o CMDCA, de fazer via o 100 ou o 0800, que acabou, porque a gente não tem funcionário para receber denúncia por telefone. Por isso que a pessoa tem que ir pessoalmente, porque a escuta da denúncia tem que ser uma escuta qualificada. Não pode ser qualquer pessoa para atender uma denúncia de abuso. E, agora, o que eu queria colocar também é que, em Belo Horizonte, a gente está avançando muito. A gente tem a promessa da atual gestão até o final do ano. A gente está equipado já com administrativo e tudo. A gente tem sérios problemas com o carro. Recebemos o carro do governo federal. A gestão anterior devolveu o carro por questões financeiras, burocráticas, enfim. Nós não temos o carro próprio do conselho. A gente tem o carro do PUL. Se a gente tem uma emergência, a gente não consegue carro. É muito complicado o nosso trabalho. Então, é de alma mesmo. E a questão da capacitação, hoje mesmo, eu represento... A gente tem aqui o Fórum Colegiado dos 45 conselheiros estelares. Eu represento... A gente tem três conselheiros que representam. Eu sou uma delas. Hoje tivemos reunião com a Secretaria de Políticas Sociais, que mudou o nome, que eu não sei que é grande demais. Já estão... Uma programação dos próximos dois anos de capacitação com a saúde, com a educação. Primeiro temática, depois... Porque elas são... Como é que chama? Transversais. Não tem como a rede atuar uma sem a outra. E com a participação dos conselheiros. Nós estamos solicitando a capacitação, porque não adianta ir lá e falar aquele monte de blá, 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 e a gente já ouviu aquilo um milhão de vezes. A gente precisa realmente dar prática para que não aconteçam isso, para qualificar cada vez mais a nossa participação. Mas eu queria te fazer uma pergunta. No caso do adolescente que viola o próprio direito, e aí? Para onde a gente encaminha esses adolescentes? Exemplo, o adolescente usa abusivo de droga, o adolescente envolvido com tráfico. Obrigado, Adriana. Com a palavra, Moisés Costa. Boa tarde a todos. Eu quero colocar a questão sobre o conselho tutelar, porque, às vezes, eu acho que a gente vai falar sobre o conselho e a gente sempre fala de uma forma tão enaltecedora que parece que qualquer crítica tecida contra a atuação de algum conselheiro já é ressarcida como uma coisa horrível de ser feita, porque o conselho tutelar tem toda essa questão legal, bonita para ser feita e tudo. Só que, na verdade, no dia a dia, a gente conhece conselheiros e conselheiras que, de fato, são extremamente comprometidos com a causa da criança e adolescente, têm formação nessa área e estão ali porque amam aquilo, querem fazer e estão no seu lugar mesmo. Do mesmo jeito que a gente conhece pessoas que se tornam conselhos tutelares porque querem entrar na vida política depois, e aí uma porta de entrada é o conselho tutelar para ser um vereador amanhã, ou pessoas que trabalham já nessa área e ficaram desempregadas e aí vão para o conselho tutelar para ter ali um salário e continuar na área que ele está, por uma questão política, por várias outras coisas também. Então, eu acho que a gente não pode também só, sabe, nesse mundo da fantasia com relação aos conselheiros e conselheiras, não, porque a gente sabe que, na verdade, não é assim, com 100%. E aí o que eu quero colocar com relação a isso? Várias vezes a gente vê ações de conselheiros e de conselheiras tutelares que nós mesmo que somos da rede, que já conhecemos, a gente tenta até instruir de dizer, não, espera aí, isso está sendo uma violação de direito maior ainda, vamos tentar consertar aqui e tal, e o conselheiro vai, atropela, faz o que quer, e muitas famílias que às vezes não querem mais procurar o conselho tutelar, muitas escolas que às vezes não querem mais chamar o conselho tutelar, e meninos que não querem nem saber mesmo do conselho tutelar. E aí eu fico pensando, nós temos que proteger o conselho tutelar enquanto a instituição conselho tutelar que nós lutamos para ter e lutamos para manter. Mas esse processo de responsabilização de uma pessoa que entra dentro do conselho tutelar e toma essa série de atitudes, entendeu? Esse processo nunca acontece, porque, quando a gente entra em uma discussão sobre isso, aí levanta alguém, um conselheiro, uma conselheira, começa a chorar e falar, ai, eu não tenho uma estrutura, ai, porque você não conhece o dia a dia do conselho, não sei o que e tal, e aí você é o péssimo porque você fez uma crítica ao conselheiro tutelar, fica parecendo que o conselheiro tutelar e a conselheira tutelar são heroínas, heróis, e, se você fala alguma coisa, você não está compreendendo a realidade dele. E eu acho que a gente tem que ser maduro nessa discussão. Às vezes, a gente tem que cortar na própria carne até para fazer um curativo melhor ali e aquilo andar para frente. Entende? Então, eu fico pensando, o processo de responsabilização, o conselheiro tutelar que tem ali uma função e faz o contrário do que o ECA manda fazer, ou então que é negligente dentro ali do encaminhamento dele. Como é que se responsabiliza isso depois? Então, eu queria entender com relação a isso, porque eu acho que tem conselheiros e conselheiras que eu saio da minha casa e vou lá votar com muita tranquilidade, falando que quero apoiar essa pessoa, e tem conselheiros e conselheiras que eu acho que têm que ser responsabilizadas porque estão no lugar errado, não estão fazendo o trabalho deles e, às vezes, estão prejudicando o trabalho da rede. Ponto. E uma segunda questão é sobre a estrutura, porque, assim, eu gostaria de realmente saber do pessoal que estuda o conselho, o promotor que está falando e tal, parece que toda a discussão do conselho acaba na estrutura, sabe? Você fala isso e isso e isso, você está falando de todo um contexto político, toda uma questão social e termina no fato de não ter estrutura. E lá vem o conselheiro falando do carro, lá vem o conselheiro falando do computador, isso é o que antigamente computador, agora toda essa estrutura. De fato, o problema é esse? É a falta de estrutura? Então, porque eu não tenho estrutura aqui e aí eu não consigo encaminhar o menino mesmo para o Cres ou fazer uma coisa na escola, no final das contas, é isso? Eu queria saber de quem estuda realmente, porque eu já ouvi muita gente estudando, falando, falando em rede que, olha, não é bem por aí, não é só essa questão estrutura, tem muito conselho tutelar que tem estrutura, ou não, ou a gente não vai poder fazer uma crítica construtiva, a gente não vai poder lutar por nada, porque tem uma péssima estrutura, eles não têm a menor condição de trabalhar. Pelo que eu conheço, dá para fazer. E olha que eu não sou candidata a conselheiro tutelar, não, nunca quis ser, não posso dizer daqui 20 anos, mas não tenho perspectiva nenhuma disso. Então, não estou falando isso para criticar quem está lá, só estou dizendo, o grande problema é a estrutura, não consegue fazer por falta de estrutura, não vou perguntar aos conselheiros, conselheiras, meus amigos aqui presentes, que eu já sei a resposta, que nos fale um pouco sobre isso. Justamente aí, completou bem, porque por trás dessa fala tem um pouco disso do que eu estou falando, porque a gente não pode virar e falar assim, eu estou fazendo de forma negligenciada, eu estou falhando nisso e nisso, porque eu não tenho estrutura, porque eu topei ser ongueiro, eu topei trabalhar na ONG e topei fazer esse trabalho com qualidade e já sabia da estrutura que estava ali antes de entrar. Então, acho que a gente tem que parar de ter assuntos que a gente não toca, como se não pode falar sobre isso, senão você não entende o contexto, entendemos, entendemos, porque eu tenho 28 anos, mas eu participo só aqui da Assembleia desde os 14, então tem 14 anos que eu estou aqui em criança e adolescente participando de formação, nem pedagoga eu era quando eu comecei a participar, então conheço muito, conheço várias gerações de conselheiros, conselho tutelar, estou falando, tanto eu quanto o Renato, são pessoas que conhecemos o que a gente está falando. Obrigado. E desculpa aí. Muito obrigado, Moisés. Passo agora ao Vitor Vinícius. Boa tarde, gente. O que eu queria falar é mais ou menos o que a nossa amiga conselheira disse sobre o trabalho do conselho tutelar na escola, porque a escola arrumou uma outra função para o conselho tutelar, que é usar para ameaçar os alunos. Fiz alguma coisa, ah, eu vou chamar o conselho tutelar. O que eu acho que a gente deveria fazer é levar os conselhos tutelares para a escola, mas para falar para os alunos por quê, para que isso serve, para que o conselho tutelar serve. Porque agora imagina se esses alunos têm algum problema e precisam do conselho tutelar. Eles não vão chamar o conselho tutelar, porque eles acham que o conselho tutelar é uma ameaça, é uma ameaça para eles. Então, eles não vão chamar o conselho tutelar. Então, eu acho que a gente deveria levar os conselhos tutelar para a escola para eles poderem explicar melhor o trabalho deles, que o trabalho dele é ajudar as crianças e adolescentes não fazer nenhum mal, de modo algum, para as crianças e adolescentes. E é isso. Obrigado. Obrigado, Vitor. Matheus Costa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria só tirar uma dúvida e deixar uma pergunta a vocês, que, como nós sabemos que o conselho tutelar é decidido por votação, eu acho que nós, adolescentes, também poderíamos participar dessa votação. Então, só queria deixar essa pergunta. Por que nós, adolescentes, não podemos participar da votação para escolher os conselhos tutelares? Luiz Felipe. Boa tarde. gente, boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar para o SEMI, do SEMI, do SEMI, se eles poderiam colocar falas mais fáceis para crianças e adolescentes, para a gente poder entender melhor e poder discutir com eles. Obrigado, Luiz Felipe. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Luiz Felipe. Passo agora para as respostas, considerações do doutor Murilo. Eu vou passar rapidinho. Começando pela Maria das Dores. Maria das Dores tem, para os municípios que estão mais distantes, com relação à questão da capacitação, eu fui convidada outro dia para fazer uma explanação de manhã inteira sobre a política da infância para 96 polos que estão em Minas Gerais. A Secretaria de Direitos Humanos tem feito essa capacitação à distância. São os polos, claro que não chegam em todos os municípios, mas agrega aqueles municípios que estão ao redor para ir para um determinado lugar, reutilizado via televisão. E aí tem um aumento do debate. Foi assim. De oito e meia da manhã até meio-dia, vários municípios perguntaram, participaram, e cada mês tem um tema. Então, eu tenho um contato, é a Célia Narras, que está à frente da Secretaria de Direitos Humanos, e depois disso, vários municípios até mandaram e-mail perguntando coisas. Então, é um canal interessante para os municípios que estão mais distantes e que não têm essa oportunidade, às vezes, de trazer o pessoal para a capacitação. Agora, é muito importante também que a gente lembre que é tarefa do Conselho de Direitos, não só, mas também do Executivo, a capacitação dos conselheiros tutelares, mas não só, também dos conselheiros de direitos, porque o mandato se renova, e da rede como um todo. Então, é muito importante, quando a Adriana fala, que a Secretaria está pensando uma proposta de capacitação continuada. a capacitação, ela tem um alcance X, e aí é importante também que se tenha uma possibilidade de discutir internamente momentos onde aquela capacitação possa ser repassada para aquele que não foi e possa ser pensada como aquilo que foi discutido pode ser operacionalizado. E aí eu sou uma defensora das equipes técnicas, ou pelo menos uma pessoa, um técnico, assessorando os conselhos tutelares. Aqui em Belo Horizonte, eu fui da Secretaria Executiva, do CMDCA, também fui conselheira não governamental, depois fui conselheira governamental, a gente ficou dez anos lutando para criar uma equipe técnica para assessorar os conselheiros tutelares. Depois de dez anos, muita gente é testemunho disso, nós conseguimos montar essa equipe. Eram três assistentes sociais, três psicólogos e três advogados. Infelizmente, a última gestão acabou com essa equipe. Eles faziam um trabalho em trio. O advogado, assistente social e psicólogo iam até, cada três dessa equipe eram responsáveis para cada trio de conselho tutelar. Então, uma equipe de trio, psicólogo, assistente social e advogado, se deslocavam e eram responsáveis por três conselhos. Sendo que a gente tinha três equipes, porque nós temos aqui em Belo Horizonte nove conselhos. Então, eu acho isso importantíssimo. Essa equipe, ela não vai fazer o papel do conselheiro. Não é ela que aplica a medida, não é ela que faz aquela primeira escuta, mas ela vai fazer o que eu chamo e que está previsto no SUAS para os técnicos, que eu chamo de supervisão de casos e articulação de rede, porque o conselho atende muitos casos. Então, às vezes, é difícil para esse conselheiro saber de forma operacional o que fazer com cada situação. Então, quando ele tem esse interlocutor que vai, não é ocupando o lugar do conselheiro, mas que faz esse contraponto, eu faço isso com os técnicos do SUAS. Eu dou supervisão de casos para os técnicos do CRES, que é caso de média complexidade, para os técnicos do CRAS. Agora, eu estou fazendo um trabalho em Nova Lima, sim. Seria essa equipe. Ela vai fazer isso, um contraponto, para propiciar esse conselho atelar, fazer uma leitura melhor de qual encaminhamento, qual medida ele deve aplicar em casos mais complexos. Por quê? Aí, chegando na questão da Renata. Em caso de abuso sexual, eu tenho 32 anos que sou assistente social trabalhando na ponta, principalmente com casos de média complexidade. Porque, às vezes, acho que estamos na universidade, mas eu sempre tive essa preocupação. Antes de ir para a universidade, eu era concursada da prefeitura e sempre atuei na ponta. Então, caso de abuso sexual, se você não souber abordar, você perde o caso. Então, não, sim. Então, essa é uma questão, eu já estou falando do segundo caso. Toda essa mananhada que você coloca aí pode ter sido uma forma incorreta de lidar com essa situação e que acaba camuflando a questão do abuso e essa criança pode ser que esteja sendo revitimizada. Isso é muito sério. Está comprometendo a questão para a vida, se isso realmente se dá. Então, é muito importante que se tenha além da capacitação, alguém que faça essa articulação com o que é discutido mais macro no operacional do trabalho. Eu fiz isso durante muitos anos no CMDCA. Eu era da Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Estelares. E aí é muito importante também que se diga, antes de a gente ter equipe, eu fazia um pouco isso com algumas estagiárias. Agora, é muito importante a gente dizer que compete na minha concepção. Se o Conselho de Direitos... E aí o Marcelo está aqui e sabe que eu penso isso, e ele também comunga dessa ideia. Se o Conselho de Direitos é responsável pela política da infância e juventude, ele tem que dar condições para o principal ator que operacionaliza essa política, no emergencial, no dia a dia, que é o Conselho Tutelar, ele tem que negociar com o Executivo possibilidades e dar essa condição para que esses conselheiros tenham não só infraestrutura. Infraestrutura só não é o bastante, mas porque eles têm essa interlocução para que, com a rede, para recepcionar os casos e priorizá-los, mas também construir fluxos e também esse aporte técnico para subsidiar. Nós fomos lá no Paraná conhecer essa ideia, a gente esteve lá há 20 e tantos anos atrás para conhecer a experiência desse apoio técnico no Paraná, e aí a gente ficou 10 anos aqui negociando, até que conseguiu, em 2005 foi implantada a equipe, infelizmente, ano passado, ela foi interrompida. E aí eu acho que quem perde é a criança e o adolescente e as famílias. A denúncia pelo telefone... Posso só fazer uma interlocução? Desculpe até interromper para não perder a... Eu acho que, no plano ideal, de fato, o Conselho Tutelar deveria ter uma equipe técnica à sua disposição, assim como o Judiciário, o Ministério Público, porque é fundamental ter essa visão interdisciplinar de qualquer questão que a gente venha a enfrentar. Só que o que eu me preocupo, às vezes, é você, através desse aparelhamento do Conselho Tutelar com a equipe técnica, você colocar o Conselho Tutelar como parte do fluxo normal de atendimento de uma situação de violação que, necessariamente, não precisa acontecer. Porque, talvez, mais importante do que ter essa equipe a serviço do Conselho Tutelar, é você ter essa equipe capaz de ser acionada por qualquer um integrante da rede, a qualquer momento, para fazer esse diagnóstico, essa avaliação preliminar, e para que a gente possa entender aquela violação, o contexto da violação, e, a partir dali, o que fazer. Porque, se nós colocarmos a equipe dentro do Conselho Tutelar, nós vamos acabar desfalcando algum outro equipamento dessa equipe. E aí vamos colocar o Conselho Tutelar como parte natural do fluxo de atendimento. E eu acho que isso não deveria acontecer, especialmente no município de Pequeno Porto, aliás, em qualquer município, mas, especialmente, município que não tem estrutura, não vai ter condição de ter, paralelamente, uma equipe, num equipamento específico, para, supondo, fazer a apuração de casos de violação de direitos, de violência contra a criança, e dentro do Conselho Tutelar. Então, eu acho que a gente tem que desenhar, a gente tem que bolar, idealizar a política de uma forma que ela possa atuar naquele caso, o poder público possa atuar naquele caso, independentemente da intervenção do Conselho Tutelar. E aí eu vou, e aí é importante que a rede tenha profissionais, corpo técnico, capazes de ser acionados a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, por quê? Porque a violação de direitos contra a criança não tem dia nem hora para acontecer. E a gente vê, às vezes, o único órgão que está de plantão, entre aspas, que nem plantão é, sobreaviso, fora do expediente, final de semana, é o Conselho Tutelar. E você tem lá, às vezes, o Conselho Tutelar, não é nem o Conselho, não é o colegiado, é o Conselheiro Tutelar que está lá, e ele vai ser chamado para fazer uma abordagem que ele não está preparado para fazer em regra, e uma abordagem mal feita, como já foi dito aqui, pode mais prejudicar do que ajudar, pode, inclusive, comprometer o processo de investigação, de apuração dos fatos. Então, é muito importante que, no desenho da política, nós criemos mecanismos, equipamentos, que possam ser acionados, não é pelo Conselho Tutelar, não é a serviço do Conselho Tutelar que vai estar esse equipamento, mas sim por qualquer órgão que integra a rede, e a serviço da criança, do adolescente, da família, ou da sociedade, não, de uma análise da sociedade, para que eles possam fazer essa abordagem técnica, para ter essa análise técnica da situação, entender o contexto da situação. Então, assim, eu entendo, o ideal seria, sem dúvida, que todos os conselhos tivessem uma equipe técnica à sua disposição. Mas eu vou falar com toda sinceridade, entre criar um equipamento próprio da rede, que venha a fazer esse papel, de fazer uma apuração das violações, e que funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, tendo essa equipe técnica lá à disposição, não é do Conselho, eu repito, mas da sociedade, quando for necessário, ou de outros órgãos da rede, e dotar o Conselho Tutelar da Estrutura, eu prefiro criar o equipamento. Porque aí eu vou estar deixando claro que, para que haja acionamento desse equipamento, eu não preciso, antes, acionar o Conselho Tutelar. Porque, senão, você coloca o Conselho Tutelar com o par do fluxo natural, e não é. O Conselho Tutelar é feito para ser acionado, deve ser acionado apenas quando justificar a sua intervenção e por uma finalidade específica. Se eu pegar essa Lei 13.431, essa lei agora da violência contra a criança, ela é bem clara em dizer que você tem que ter a rede, você tem que ter os equipamentos, os profissionais que vão fazer a escuta especializada, que vão ter que interagir, não só com o Conselho Tutelar, mas também com o delegado de polícia, com o sistema de justiça, para que nós possamos ter uma atuação que seja harmônica e não conflitante entre a proteção e a responsabilização. E o Conselho Tutelar tem uma função específica prevista na lei, que é aplicar medidas de proteção. E eu diria, aplicar medidas de proteção quando a própria rede não puder fazer os encaminhamentos protetivos que se fizeram necessários. Tem até um desenho que eu gostaria de projetar, se estivesse ali, porque eu não gosto muito de falar em medida. Para mim, quando eu falo medida, dá a impressão que, para o poder público realizar o atendimento, tem que haver aplicação na medida, quando, na verdade, não tem. Tudo que é proteção, avança, avança mais alguns. Mais, mais. Aí, volta um, volta um. Aí, a medida, digamos assim, é um encaminhamento que é feito por alguma autoridade que sinaliza a necessidade de uma determinada intervenção. Mas a atuação do poder público, o dever de agir, até que a senhora mostrou ali no artigo 4 do Estatuto, o artigo 2 da 7 da Constituição, esse dever de agir do poder público, ele não está condicionado à aplicação de medida alguma, por quem quer que seja. A proteção à criança, ela independe da aplicação de medida. E, claro que, para certas ações, como no caso do afastamento do agressor, afastamento da criança, eu vou precisar ter intervenção de certa autoridade. Mas o que é proteção? Para eu fazer um diagnóstico da situação, para eu poder fazer um encaminhamento protetivo, eu não preciso dessa intervenção do Conselho Tutelar. E eu só vou chamar o Conselho Tutelar quando, de fato, for necessário, por uma finalidade específica que eu tenho que apontar, porque, senão, eu vou estar criando um fluxo meio torto. Eu vou estar burocratizando o atendimento sem necessidade. E um princípio da lei, inclusive da 13.431 e do Estatuto, é o princípio da intervenção mínima. Eu só devo agir da forma que menos exponha, que menos constranja, o menos possível de agentes, para evitar criar um dano colateral, para evitar criar qualquer tipo de situação que venha a fazer com que a vítima, ou a suposta vítima, ou a família da vítima, fazer com que, evitar que eles se sintam, ao invés de protegidos, se sintam perseguidos, invadidos na sua privacidade, enfim, ter um sentimento negativo em relação àquela intervenção. Então, eu só faço essa ponderação, porque eu sei que nós vamos ter, especialmente em municípios pequenos, que fazer essa escolha. Ou aparelhamos o Conselho Tutelar, ou aparelhamos um outro equipamento que possa dar atendimento, não ao Conselho, mas estar interligado com o Conselho. E aí, o que é importante? Que o Conselho tenha uma interação permanente com esses equipamentos. Que o Conselho possa acionar, quando necessário, esses equipamentos. Aliás, o fluxo que eu tenho proposto sempre é que o Conselho Tutelar jamais tome qualquer medida drástica, especialmente em relação a uma criança, um adolescente, uma família, sem acionar os órgãos técnicos da rede, para que os órgãos técnicos façam um diagnóstico, para que os órgãos técnicos façam a escuta qualificada daquela criança, daquela família, para que se possa ter um diagnóstico da situação, para que se possa propor os encaminhamentos necessários. E o Conselho Tutelar deve decidir aquela questão de forma colegiada e não individual, com um conselheiro, às vezes, que não tem essa formação técnica, querendo ele dizer o que fazer, e tomando uma decisão que pode impactar de forma negativa a vida daquela criança, daquela pessoa, para todo o sempre. Porque tirar uma criança da família é fácil. Devolver para a família é um parto. E nós temos que criar mecanismos que impeçam essa retirada arbitrária, essa retirada banal, que muitas vezes nós vemos, que reproduz aquelas práticas antigas do passado. E, assim, nada contra o Conselho Tutelar, mas o que eu já disse e até foi repetido aqui, o Conselho Tutelar não é órgão técnico, é órgão político. Tem que, o Conselho, sim, cobrar do poder público, que se crie as estruturas, que se crie a política, que se contrate profissionais, mas não para servir a si próprio, mas para servir à sociedade, para estar à disposição também do próprio Conselho, mas, antes de tudo, à disposição da sociedade. Pelo menos é o que eu acho. Eu acho que vai trazer uma melhoria na condição de atendimento. E as medidas, já que a gente, embora eu não goste de falar, mas elas estão previstas em lei, uma coisa que é fundamental, e o Conselho tem que cobrar também, junto ao CMDCA, e o CMDCA tem que providenciar dentro da rede, é que nós tenhamos programas e serviços correspondentes às medidas que são previstas em lei. porque se eu não tiver, por exemplo, um curso ou programa de orientação para onde eu possa encaminhar uma família em situação de violência, para que eu possa encaminhar um professor que usa de um tratamento cruel ou degradante em relação ao aluno, que ele pode receber uma medida como essa. A lei prevê. Artigo 18B do Estatuto, assim como o artigo 129 do Estatuto. Mas se eu não tiver um curso ou programa de orientação devidamente estruturado, e curso não é encaminhar para o CREA, simplesmente, para que o CREA as atenda, eu tenho que ter um currículo, eu tenho que ter um programa, eu tenho que ter uma carga horária, enfim, eu tenho que ter uma série de requisitos que a gente não vê muitas vezes nesses encaminhamentos, não adianta o Conselho aplicar a medida correspondente. Encaminhamento dos pais, ou de um professor, ou de que quer que seja, um curso ou programa que não existe. Então, antes de eu pensar em aplicar a medida, eu tenho que pensar em quê? Em ter a política, e dentro da política, eu ter os programas e serviços correspondentes às medidas do 18B, do 101, do 112, em meio aberto, e do 129, aos pais ou responsáveis. Então, eu tenho que ter isso à disposição. Não é do Conselho Tutelar, é de quem necessita. E, independentemente de haver a intervenção do Conselho, se a escola detecta que tem lá um aluno que tem um problema de comportamento, que precisa de, primeiramente, um diagnóstico, o que está acontecendo com ele? Tanto ele próprio, quanto com a sua família, a própria escola pode acionar os equipamentos que sejam competentes, não é chamar o Conselho Tutelar, não adianta chamar o Conselho Tutelar, se for para meter medo nos alunos, realmente não adianta. Não é para isso que existe o Conselho Tutelar. Agora, é para fazer uma avaliação. Afinal de contas, o que está acontecendo? E até de manhã se falou, ter psicólogo, ter assistente social dentro da escola, para fazer essa avaliação. Mas, será que precisa ter dentro da escola ou a serviço da escola? Mas, a serviço do cidadão que frequenta a escola. Porque, se a escola estiver articulada com a rede, a escola pode acionar a rede, o equipamento competente da rede vai fazer a avaliação, independentemente de qualquer burocracia que se possa criar. E o importante é entender se existe um problema, o que está gerando esse problema, o que está causando o problema. Se eu não entender a causa do problema, a extensão do problema, e não construir, inclusive com a participação dos próprios agentes, adolescentes e família, uma solução para aquele problema, pode aplicar medida que for que não vai resolver absolutamente coisa alguma. eu aplico qualquer medida para vocês aqui no papel, diante de uma situação hipotética que me trouxerem, só que isso não quer dizer absolutamente coisa alguma. O que vai importar é um atendimento de qualidade sendo realizado por um equipamento especializado com profissionais qualificados para realizar esse papel. E isso é tarefa do CMDSA e do Conselho Tutelar cobrar do município que essa estrutura esteja à disposição. Repito, não é do Conselho, não é do promotor, não é do juiz, é do cidadão que precisa desse encaminhamento. E aí, dentro da política, é aquela história, vamos acionar o Conselho Tutelar em que momento e para quê? É para dar uma palestra? A senhora da palestra vai resolver dentro da escola? Até com uma didática inapropriada, se me chamar para dar palestra na escola, será que eu vou conseguir também ser entendido por vocês? Talvez não. Agora, é aquela história, às vezes o conselheiro ou o conselho não vai fazer, mas alguém tem que fazer. E o conselho vai ter que o quê? Quando a escola aciona o Conselho Tutelar numa situação dessa, o que ela está fazendo? Pedindo socorro, por favor me ajuda que eu não estou conseguindo resolver esse problema. Se o Conselho Tutelar virar as costas para a escola, simplesmente o problema vai continuar acontecendo, não vai ser resolvido. Ou se o Conselho resolver improvisar e fazer o que a escola quer, vai ser mal interpretado, vai acabar sendo visto não como órgão de proteção, mas órgão de repressão. Então, o que é importante que o Conselho faça? É o Conselho definir qual é o papel do Conselho Tutelar aqui. Não é o que o outro quer que eu faça. Não é papel de táxi, não é papel de polícia, não é papel disso ou daquilo que os outros querem que o Conselho faça. Mas então, mas qual é o papel que o Conselho Tutelar entende que é o seu papel e por quê? E claro que aí ele vai ter que fazer alguma coisa, porque eu digo sempre para o pessoal do Conselho Tutelar, pode até ser que não seja atribuição do Conselho Tutelar fazer aquilo que os outros queiram que o Conselho faça, mas será atribuição do Conselho Tutelar zelar para que alguém faça, para que o órgão público competente preste atendimento que deveria prestar, porque senão quem vai ser prejudicado mais vai ser a criança, e o Conselho tem que zelar para que o atendimento seja feito com qualidade e com eficiência. Então, aí é que está, o Conselho tem que protagonizar o que eu falei anteriormente, ele tem que ser o protagonista, tem que dizer qual é o meu papel e o que é que eu vou fazer para mudar essa realidade, porque também ele tem que atuar na perspectiva de transformação. E aí, ter estratégia, é importante ter inteligência, ser um órgão político, política, o deputado aqui bem sabe, é a arte da negociação, nós temos que sentar junto com os órgãos públicos, dialogar, conversar, mostrar o problema, e propor soluções, não é só apontar o dedo, é também dar sugestões, dentro daquilo que vocês vão ter que dialogar entre o Conselho, aqui em Belo Horizonte, se são nove Conselhos, os nove Conselhos têm que se reunir periodicamente, têm que traçar uma linha de atuação institucional, clara, têm que definir papéis, tarefas, entre os próprios Conselheiros, que não são, o Conselheiro não pode fazer o que bem quiser, ele tem que seguir aquela linha que foi traçada pelo colegiado, ele não tem autonomia, ele, Conselheiro, a autonomia é do colegiado, uma vez deliberado pelo colegiado, todos os Conselheiros têm que seguir aquela linha que foi definida pelo colegiado, democraticamente, pelo colegiado, ou pelos colegiados, no caso, quando há mais de um Conselho tutelar, ou mais de um colegiado, enfim, nós temos que ter cuidado para que o Conselho não se torne um órgão de repressão ou seja visto como um órgão de repressão ou não seja visto como a gente vê em alguns casos como um órgão omisso, que não participa, que não fiscaliza, que quando é acionado por telefone ou pessoalmente não faz nada e isso não pode acontecer. Nós temos que transparecer para o cidadão que o Conselho é um órgão de defesa, é um órgão de fiscalização, de cobrança junto ao poder público, um órgão que não vai aceitar a falta de atendimento ou um atendimento desqualificado, um atendimento revitimizante de uma criança ou um adolescente ou uma família. E aí é importante que o Conselho tenha clareza, então, qual é o seu papel antes de mais nada e o que é que eu vou fazer para mudar essa realidade, inclusive essa interação com a escola. Como é que vai se dar essa interação com a escola? Como é que nós vamos chegar na escola para mostrar o nosso papel e mais, vamos ajudar a escola a uma intervenção, aí eu falei, junto ao Conselho Municipal da Educação, junto ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente, para que nós possamos ter uma política pública para enfrentar aquela situação que a escola chama o Conselho porque ela não sabe o que fazer, mas tem que saber, porque a escola tem responsabilidades também, assim como a família, assim como outros órgãos públicos que têm que ser chamados para dar sua contribuição para a solução daquele problema. Desculpe até, eu estendi demais, mas é porque também daqui a pouco eu vou ter que sair e aí eu precisava fazer essa ponderação, não é nada contra, eu repito, eu acho que o ideal, o plano ideal seria sim que o Conselho, sei lá, tivesse estrutura própria, mas entre estruturar o Conselho com a equipe técnica e estruturar a rede, com equipamento, com profissionais que possam ser acionados pelo Conselho ou por outros órgãos ou pelo cidadão que precisar, eu prefiro criar esse outro equipamento. A senhora Débora. Bom, na verdade, eu acho que até esclarecer, as realidades são muito diferentes, nós temos mais de 800 municípios, a gente estava falando aqui da realidade de Belo Horizonte, que foi uma conquista, na verdade, eu sei que Belo Horizonte tem uma articulação própria, os conselheiros tutelares se reúnem mensalmente, existe uma comissão de acompanhamento e assessoria aos conselhos tutelares no CMDCA, foi a primeira comissão criada nesse conselho, em 1993, então, tem toda uma trajetória, é claro que há uma possibilidade de mobilização, e se o Judiciário e o Ministério Público têm um aporte técnico, por que não o conselho tutelar não pode ter um aporte técnico? Mas esse aporte técnico não é dentro do conselho, não é a serviço do conselheiro, é a serviço da política da criança e do adolescente. Então, se eu tenho um município pequeno, é claro que eu não vou poder ter um técnico deslocado para apoiar o conselho tutelar, mas eu posso ter uma referência na Secretaria Executiva do CMDCA ou dentro da Secretaria de Assistência que possa fazer, promotor, a interlocução com o conselheiro, no sentido de dizer assim, eu mando esse caso, é para a CRAS ou é para a CREAS? Os casos são muito imbricados, e, às vezes, o conselheiro vai ter uma dificuldade até de fazer esse encaminhamento rapidamente e de uma forma assertiva. Agora, eu concordo, se a gente tiver que priorizar, com certeza a gente tem que priorizar os equipamentos dos SUAS, básica, os CRAS, média, os CRAS, que é para onde, principalmente, os conselheiros tutelares vão encaminhar os casos de violação de direitos, e a alta naqueles casos mais extremos, infelizmente, que ainda são necessários e que a gente espera que sejam cada vez menos, porque, quanto mais a gente avançar na política básica, no território, nos CRAS, nós vamos ter menos demanda de violação de direitos, menos necessidade de aplicação de medida e menos casos para violação de direitos para a CRAS. Não, só me permite, só para não ser mal interpretado. Não, não, eu entendi, eu só quero esclarecer o meu ponto de vista. Não, não, sim, sim, não, e eu não estou dizendo que a senhora está errada. Sim, não, claro. Não, é assim, eu só quero dizer que, nessa escolha, a gente tem que priorizar a rede. Sim, claro, eu concordo. E, assim, e eu digo mais, qualquer conquista, não é que o Conselho Tutelar aqui de Belo Horizonte teve, mas que a sociedade teve, em termos de aparelhamento do Conselho Tutelar, para ser retirada somente mediante deliberação do CMDCA aqui do município. Nós não podemos permitir que o prefeito, seja ele, quem for, amanhã ou depois, venha desmontar a política que foi deliberada pelo Conselho. Repito, a ideia da criação dos Conselhos de Direitos foi desvincular a política da pessoa do governante, para que nós tenhamos política de Estado, o lato senso, e não a política meramente de governo. E, se o prefeito quiser propor algo diferente, ele tem que levar essa proposta ao órgão competente, ao foro competente, ao espaço democrático de discussão da política, que é o Conselho de Direitos, e lá, sim, é que vamos colocar em debate. Afinal de contas, é necessário esse ou aquele modelo, o que é que é melhor? E vamos ter que sempre procurar avançar e jamais retroceder. Então, só faço essa observação para evitar, sim, ser mal interpretado, não quero de modo algum aqui dizer que vocês estão errados, que não deveria ter, não. Muito pelo contrário, deveria ter, o ideal é que tivesse, que o Conselho tivesse, sim, à sua disposição. Mas, como a senhora mesmo falou, são mais de 800 municípios, são 5 mil municípios no Brasil inteiro, 5 mil e poucos, e que a gente tem realidades diferentes, a gente, se tiver que priorizar alguma coisa, eu prefiro priorizar a rede, especialmente à luz da Lei 13.431, que vai exigir essa estrutura especializada e vamos ter que criar, aliás, até sugiro, deputado, que nós façamos uma interlocução com o Tribunal de Justiça, porque também o judiciário tem que ter essa estrutura de técnica à disposição, e não é só do juiz da infância, é juiz criminal. Temos que ter uma interlocução com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, porque os delegados têm que ter à sua disposição também essa estrutura. Enfim, o próprio Ministério Público, aqui local, mas, enfim, façamos uma interlocução, uma cobrança, para dizer, o que é que vocês estão fazendo para colocar em prática ou se preparar, porque dia 5 de abril do ano que vem a lei vai entrar em vigor, ela está no período de vacância, e 5 de abril do ano que vem ela vai entrar em vigor, e nós temos que estar preparados para o dia 5 de abril, termos uma estrutura adequada que permita atender essa criança, adolescente, vítima de violência de uma forma não revitimizante, profissional, qualificada, e eu vejo que em muitos casos, a maioria dos municípios, infelizmente, não tem, e vão precisar ter. Porque a violência, ela ocorre em todos os lugares aqui do Estado, em todos os lugares do Brasil, enfim, do mundo, mas acontece. E eu só peço desculpa que eu vou ter que me ausentar, até já recebi bandeira vermelha aqui também no tempo, porque eu tenho que pegar um voo lá em Confins, e vocês sabem que não é perto. Até, deputados, se eu quiser, pode passar meu contato para eles, se eles quiserem caminhar depois, consultas, perguntas por e-mail, vou tentar responder na medida do possível. Tem o material na nossa página, na internet, depois eu posso até passar também, para vocês repassarem para eles, sobre a questão de violação de direitos, sobre o papel dos conselhos, etc. Aquele desenhinho que eu projetei, está à disposição na página também. Enfim, são algumas ponderações que eu faço para que a gente possa avançar. quero dizer para o pessoal que é do Conselho Tutelar. Eu sou fã de carteirinha do Conselho Tutelar, não tem ninguém no Brasil que não defenda mais a atuação do Conselho Tutelar como eu, mas, assim, o Conselho Tutelar é o protagonista, o Conselho Tutelar, que não é um mero servidor burocrata, que cinco horas da tarde deu o expediente e vai para casa. É o Conselho Tutelar, conseguiram 24 horas por dia, sete dias por semana, enfim, claro, isso a gente tem que ter organização, não vou colocar discussão, mas aí é importante que nós tenhamos foco na atuação e tenhamos compromisso com a causa da infância, nós tenhamos clareza qual é o papel do Conselho e não só o Conselho, mas combinar com os outros atores. Política pública é um grande combinado entre todos. Não adianta eu querer combinar comigo e só com os brasileiros. Eu vou ter que combinar com os chineses, com o norte-coreano, que não é fácil, combinar com os russos, combinar com todo mundo, porque vamos ter que nos entender, porque se nós não nos entendermos, quem vai ser prejudicado, em última análise, é a criança, é o adolescente, que não vão receber o atendimento como deveria. Enfim, desculpe até o atropelo, o tempo realmente foi curto para falar, me coloco à disposição, numa outra oportunidade, para a gente poder aprofundar alguns temas que foram aqui debatidos. Parabenizo mais uma vez o deputado pela iniciativa e a todos vocês que aqui estão presentes, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, porque realmente eu acho que um debate como esse e outros debates que seguramente virão são muito enriquecedores e fazem com que a gente tenha uma reflexão melhor acerca do nosso papel e do papel de cada um dos integrantes da rede, porque isso engrandece a todos nós e aprimora o atendimento da trans-coreano. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Murilo, e eu acho que, devido ao tempo que o doutor Murilo tem que estar no aeroporto, que não é tão perto aqui, a gente entende essas intervenções. E o debate não tem problema que ele seja assim, não. Um grande abraço, muito obrigada. Só rapidinho, essa situação que você relata, eu sinto saber que o Conselho Tutelar não está recebendo denúncia pelo telefone. Eu era uma defensora de que deveria, sempre fui, e acho que isso precisa ser pensado. um dispositivo é o disco de denúncia. Ele é válido, importante, e é importante também passar os dados, porque, uma vez encaminhado pelo disco de denúncia, isso vai ter que ser apurado. E aí o Conselho vai poder acionar essa rede para saber exatamente os elementos que ele vai precisar para poder fazer um acompanhamento da situação. O caso que você relata, o último, para mim, é um caso de CREAS. Ele deveria ter sido encaminhado para a equipe técnica do CREAS, que é um caso de uma delicadeza, é preciso a gente compreender o que está acontecendo nesse emaranhado familiar, ou seja, várias vítimas dentro desse contexto. Com relação à questão que o Moisés coloca, e aí remetendo um pouco também à questão do horário do Conselheiro Tutelar, a nossa lei aqui é muito clara, que me consta que ela não mudou, o Conselheiro trabalha 40 horas por semana e ainda existe uma escala de plantão. Então, não sei por que, essa Conselheira talvez atenda na triagem nesses dois dias. Eu não sei porque não estou acompanhando tão de perto mais. Eu aposentei em 2013, mas o Conselho Tutelar como um todo funciona em Belo Horizonte de 8 às 18. e eu entendo que isso está posto, é claro que tem momentos de reunião, de discussão em colegiado, que também é importante e que precisa garantir, porque eles precisam ser colegiados para tomar as decisões, e a lei, inclusive, diz, a nossa lei aqui em Belo Horizonte diz que no mínimo três para uma decisão ser considerada deliberativa. Então, é importante que eles se reúnam, que eles tenham esse momento colegiado, mas o Conselho tem que funcionar de 8 às 18, e nós também temos o plantão. Então, se há alguma dificuldade de acesso, ou se algum conselheiro extrapolou a sua conduta, como o Moisés coloca, é importante que se diga que o Conselho é autônomo nas suas deliberações. autônomo enquanto colegiado, o artigo 131, ele não é autônomo administrativamente, ele está ligado a, ele tem uma função pública que está ligada à instituição, poder público municipal. Cada município define na sua lei qual que é a secretaria que vai estabelecer os procedimentos administrativos. E são essa secretaria também que vai dar a infraestrutura adequada. Claro que o Conselho de Direitos, ele participa de toda essa discussão e desse processo. Eu não vou me alongar aqui, porque seriam muitas questões, inclusive, em Belo Horizonte, a gente tem uma lei específica que fala dos direitos e deveres do Conselheiro Tutelar, que é o que me consta e ainda está em vigor. Foi feita em 1996, exatamente para não haver confusão entre autonomia na deliberação dos casos, porque ele tem que tratar com urbanidade, tem que ser preciso, tem que encaminhar situações, não como despachante, mas entendendo o que ele está fazendo, tem que atuar em colegiado, tem que ser responsável por esse encaminhamento. E nessa medida que é importante que tenha, pelo menos, o interlocutor, quando tiver uma situação muito drástica, muito complexa, para saber o que fazer. Esse segundo caso que você coloca é de uma complexidade enorme. E, às vezes, o conselheiro que está lá no fronte, ele vai ter dificuldade de saber o que eu faço com esse caso. É saúde mental? É um CAPS? Ou é um CREAS? Então, teria que ter acolhido e feito uma discussão interna e um procedimento no sentido de ressarcir o direito violado, que me parece aí estar... Agora, a gente teve aqui em Belo Horizonte, inclusive uma situação de descumprimento do papel, acho que a doutora Anis deve lembrar disso, a doutora Anis foi conselheira de direitos há muito tempo, onde foram afastados quatro conselheiros tutelares por descumprimento da função. Então, me estranha muito, quando, às vezes, a gente tem essa leitura, de que a gente está passando a mão na cabeça do conselheiro. Não, ele tem um papel relevante, importante, nós batalhamos para que ele existisse, e eu sou uma defensora, tanto da instância do conselho de direitos como do conselho tutelar, porque eu acho que é assim que o estatuto se configura na realidade. Agora, a gente sabe que bons e maus profissionais têm todas as áreas. E a gente teve aqui um conselho em específico que começou, diante de tantos problemas, negar o seu próprio lugar. E aí começou a se omitir. Nesse caso, foi feito, instaurou-se um procedimento no Ministério Público, depois se instaurou um processo criminal, esses conselheiros foram afastados, tiveram que ressarcir o município no período que eles estavam recebendo e não cumpriram a função, e ficaram cinco anos sem poder se candidatar a nenhum cargo eletivo e concurso público. Então, existem mecanismos, sim. Agora, para isso, o município precisa organizar esses mecanismos. É claro que ninguém quer punir ninguém. Foi horrível ter que fazer isso, a gente teve que chamar suplente de outras regionais, porque nem tinha mais suplente naquela regional suficiente para repor os quatro. Agora, às vezes, é necessário, porque é uma função pública. Nós estamos recebendo recurso público, então, o trabalho tem que ser bem feito. Se eu completar alguma coisa. Há uma urgência, inclusive, às vezes, de que esse trabalho seja feito. A criança não pode ser reitimizada. Agora, é claro que isso tudo foi muito consolidado, eles tiveram direito à defesa, tudo. Mas isso, inclusive, foi importantíssimo para as pessoas, os outros conselheiros também, se imbuírem dessa responsabilidade da função. Uma instância pública não pode reitimizar crianças que já estão sendo violadas. Enfim, só para terminar, é dizer assim, a escolha de conselho internais, os adolescentes podem participar, a partir de 16 anos, assim como eles participam da eleição. Utilizo o título, então. E o comprovante de residência. E agradecer, gente. Agradecer a oportunidade. Espero que tenha sido clara nas minhas colocações, porque é pouco tempo e estou preocupada com a próxima vez. Eu gostaria de esclarecer o seguinte... Vou passar, fala agora ao Marcelo. Eu já faço as considerações, deputado. Primeiro, essa situação, com relação à mãe e à criança, existe a ouvidoria do município, que, nesses casos, quando o cidadão entende que o atendimento não foi adequado, o indicado é que ele faça essa reclamação na ouvidoria, que aí o Conselho de Direitos, ele convoca esse conselheiro para uma oitiva, fazer o levantamento das informações e tomar as medidas necessárias para aquele caso, podendo, inclusive, encaminhar o caso para a corrigidoria do município, como foi citado aqui pela Débora. Mas a pessoa tem o direito à ampla defesa e tudo. Então, esse procedimento é respeitado e é um procedimento praxe da Comissão de Acompanhamento do Conselho Tutelar. Então, isso... Com relação à equipe técnica, nós acompanhamos, porque o início da minha gestão foi no final de 2015, então, eu acompanhei exatamente esse encerramento da equipe técnica, que era um convênio externo à PBH. Então, esse convênio foi encerrado com a entidade, e a atual gestão fez uma proposta, está sendo discutida com os conselhos tutelares, exatamente para a composição dessa equipe técnica. e é muito importante. No Conselho de Direitos, nós temos observado que a demanda de trabalho do Conselho tem aumentado muito, o que é muito bom, porque são novas entidades que elas estão regularizando, então, tem um volume grande de trabalho. E as plenárias estão ficando insuficientes para um debate mais político. Então, desde o mês passado, nós estamos realizando, na parte da manhã, a primeira reunião foi no dia 1º de setembro, se não me engano, e a última foi agora, na segunda-feira, um debate ampliado com diversos atores do sistema de garantia de direitos, e o primeiro ponto de pauta foi exatamente o conselho tutelar. Nessa perspectiva de estrutura, que é maior que o que o Moisés trouxe aqui, que não é só estrutura de funcionamento física e técnica, mas essa interlocução com os atores da rede, para que o conselho tutelar, de fato, tenha condições de exercer o seu papel. Inclusive, essas demandas têm sido discutidas com os próprios conselheiros, no trio e tudo, bem dialogada e participativa, porque não adianta, como o Mundo colocou agora, combinar dois ou três atores não conseguem atender à demanda. Então, esse é um ponto. Como foi falado, o mínimo 16 anos, e a questão que o jovem colocou aqui sobre o conselho de direitos, de fato, o vocabulário das plenárias é denso. Tem um fazer aí, que é competência do conselho. Nós precisamos avançar na questão do protagonismo infantil-juvenil, mas é um desafio que nós estamos tentando, esse diálogo, e melhorar. Eles já têm participado das plenárias, isso para nós já é um avanço. Agora é como melhorarmos cada vez mais nesse debate para que eles possam levar as demandas. Uma proposta que o conselho tem aplicado é realizar, não é aplicado não, nós estamos programando realizar essas intervenções dentro dos territórios. Fizemos um levantamento para o PPAG muito interessante, identificando alguns territórios de grande vulnerabilidade, porém, com muitas iniciativas da sociedade civil interessantes naqueles territórios. Então, é como o conselho pode chegar nos territórios e dialogar com a comunidade dentro do território. Então, essa é uma perspectiva de trabalho que nós contamos, eu também, sociedade civil, representando no conselho, então, como nós podemos avançar nesse sentido. Respondemos a pergunta aqui? Eu quero agradecer, deputado, a oportunidade, por o senhor ter nos recebido, enquanto atores do sistema de garantia de direitos, envolvidos com esses eventos no mês de outubro. É o evento que abre o mês de outubro, esse com uma relevância muito grande, e espero que nós possamos incomodá-lo mais vezes com essas temáticas. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado à doutora Débora, Maria, comorido que esteja aí. Agradeço a vocês, enriqueceu bastante a nossa discussão. Agradeço aqui a presença da nossa companheira deputada estadual, Seliz. E a presidência agradece a presença dos convidados, e, dada a continuidade dos trabalhos, inicia a última mesa, já vamos direto para a última mesa, dado adiantado a hora. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Vladimir Coelho, assessor de políticas educacionais da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação, Elvira Miriam de Melo Concedei, coordenadora do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção aos Adolescentes e Trabalhadores de Minas Gerais. Com a palavra, para as suas considerações, a nossa deputada Seliz Laviola. Eu cumprimento o presidente da comissão e eu quero dar uma boa tarde a todos, boa tarde, dizer da importância da participação de todos vocês e parabenizar o deputado Jean Freire por essa iniciativa, discutir a garantia da criança e do adolescente dentro da nossa conjuntura política e econômica. É muito importante, é um tema que tem que ser cuidado mesmo. Então, quero parabenizar o deputado doutor Jean por estar envolvido nessa questão, que é uma preocupação geral. e esse último tema, em especial, ligado à educação. Eu sou presidente da comissão de educação, ciência e tecnologia da casa e sou muito curiosa para ouvir sobre isso, os posicionamentos, as preocupações com essa situação e o que temos para facilitar a vida desses estudantes. e a nossa preocupação constante também, como ligada à área de segurança, também constante, com todas as questões que dizem respeito à criança ou adolescente. A importância desse debate público hoje, a relevância dele, mais uma vez, doutor Jean, quero parabenizá-lo pela iniciativa. Muito obrigada a todos vocês pela presença, pela preocupação com o tema de tanta relevância para a nossa sociedade. Muito obrigado, deputada. Eu vou passar agora para a sua fala, de até 20 minutos, ao companheiro Vladimir Coelho. A minha saudação à mesa ao presidente e deputado doutor Jean, à deputada, presidente da comissão de educação. Minha saudação, a Elvira, aqui representando o FECTIPA. Nesta reunião, que debate um tema de grande importância, temas relativos à nossa infância e à nossa juventude. E, dentre esses temas, naturalmente, vamos incluindo um assunto que vem tomando grande parte dos debates, que é a reforma do ensino médio. E o impacto desta reforma do ensino médio, no que se diz respeito à erradicação, ao combate ao trabalho infantil, nesse caso, do ensino médio ao trabalho juvenil. O ensino médio, nós vamos ter, além da juventude, nós temos, no ensino médio, aquele trabalhador que também estuda, que está na EJA, que está no ensino noturno. Mas, antes de falarmos da reforma do ensino médio, é importante observar que essa reforma, ela não ocorre distante, afastada, das demais reformas que temos hoje no Brasil. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, os processos que observamos de privatizações, que são eles, inclusive, das empresas estratégicas, e o processo este, que a CEMIG recentemente tornou-se uma vítima, sofrendo um prejuízo gigantesco, processo esse que inclui a Petrobras, uma empresa também estratégica para a economia brasileira. E não é o Brasil que está nesse processo. Nós observamos por todo, vamos dizer, por grande parte do mundo, uma reorganização nesse sentido, uma movimentação diferenciada nesse sentido, principalmente quando diz respeito aos jovens. Na França, a reforma trabalhista, ela atinge, basicamente, a juventude, e há uma movimentação enorme nesse sentido de manter os direitos trabalhistas da juventude. Na Espanha, recentemente, a discussão do Estado Nacional espanhol, ele também apresenta lá, na questão da Cataluña, no seu fundamento, uma discussão de caráter social muito grande. Está ali como pano de fundo também, a recuperação, necessidade de recuperação econômica, geração de empregos, direito à educação. E, no Brasil, quando nós falamos da reforma do ensino médio, repito aqui, essa não está distanciada de todo esse processo que está acontecendo hoje em nosso país. O ensino médio no Brasil, antes de qualquer observação a respeito da reforma, ou do impacto dessa relativa ao mundo do trabalho, nós precisamos ter aqui uma análise de fundo histórico, de base histórica, importante. Por que essa análise de base histórica, ou histórica, nesse processo? Primeiro, lembrar que o ensino médio, na forma que conhecemos hoje, que forma seria essa, na ideia de um direito social, de um ensino médio, em que a população tem, os jovens, tem a obrigação de frequentar, o Estado a obrigação de oferecer, nós devemos observar que é uma conquista, do ponto de vista do tempo, extremamente recente. é a Constituição de 1988 que nos coloca essa novidade, que garante esse direito, e que transforma, inclusive, a educação em direito social. Naquele elenco de direitos sociais que estão lá na Constituição, o primeiro deles é a educação. Depois vem esse que nós estamos discutindo aqui, que é o trabalho, o emprego, um outro direito social. Então, esse acesso ao ensino médio, ele é muito recente na história, muito recente do ponto de vista da ampliação que temos hoje na história do Brasil. Tanto que a lei que regulamenta ou a educação, mas está lá também o ensino médio, o ensino superior, mas o tema aqui é ensino médio, ela é de 1996, e é essa lei que está sendo modificada agora. E ela apresenta um conteúdo exatamente a partir do que determina, naturalmente, do que determina a Constituição. Direito à educação. Obrigatório a todos aqueles até os 17 anos. Mas também há aqueles que, acima dos 17 anos, não conseguiram concluir os seus estudos, batendo ali na porta da escola, a escola tem que atendê-lo. É por isso que existe a educação de jovens e adultos, que o trabalhador que estuda vai até a escola, a escola tem a obrigação de atendê-lo. É por isso que aquele estudante que tem atividades laborais, do ponto de vista legal, que está ali como jovem aprendiz, ou que está desenvolvendo outra atividade dentro desse meio, ele, tendo necessidade, ele tem o direito de estudar no curso noturno. Então, são questões que precisam ser levantadas. E essa reforma do ensino médio, ela chegou de uma forma um pouco apressada. Ela veio, primeiro, com aquela questão de uma medida, na forma de uma medida provisória. E isso nós todos aqui vamos nos recordar do impacto que isso gerou junto à nossa juventude. Foram protestos dos nossos jovens de norte a sul desse país, com aquelas, naquele momento, as ocupações das escolas. Em Minas Gerais, nós tivemos escolas ocupadas em diferentes municípios. então, foi uma forma que a juventude colocou que queria ser e quer ser ouvida. Foi mais ou menos aquela intervenção dos jovens que estavam aqui, diziam a respeito do conselho. Isso se repetiu e se repete nas escolas. A juventude quer ser ouvida. E a juventude nos coloca em diferentes momentos uma proposta, inclusive, de escola. Ela nos coloca, olha, será que esse modelo de escola que nós temos hoje, ele atende às expectativas da juventude? Que expectativas são essas? Será que o ensino médio ele tem condições de oferecer aquela formação que a base nacional determina? E, além disso, proporcionar formas dessa juventude intervir na realidade, integrar-se ao mundo do trabalho? E aqui eu falo o mundo do trabalho na sua forma mais ampla. constitui o mundo do trabalho a relação de emprego? Constitui, é parte dele. Constitui o mundo do trabalho a relação com o mercado, dito mercado do trabalho? É parte dele. Mas constitui também nas atividades de intervenção, de entendimento da realidade, de crítica à realidade. E esse modelo, ele requer uma ampliação dos espaços e dos tempos de aprendizagem. Essa é uma questão que devemos colocar diante do que é colocado como reforma do ensino médio. Reforma do ensino médio, que é preciso esclarecer aqui, há uma transmissão ao vivo pela TV Assembleia, então nós temos esse auditório, temos as pessoas que nos assistem em casa. Então, com relação ao ensino médio, primeiro é tranquilizar, não é para o ano que vem. as modificações colocadas. Ela depende, inclusive, da aprovação da base nacional comum curricular, que ainda não foi, do ensino médio, que ainda não foi apresentada. E esse é um processo longo, é um processo demorado. Então, não é para o ano que vem que nós vamos observar a reforma do ensino médio na sua plenitude. Tão pouco em 19, possivelmente em 2020, possivelmente. Então, há de ter tranquilidade nesse momento. Mas, o que é que nos traz do ponto de vista da ligação ao trabalho ou ao emprego, vou falar aqui emprego, a reforma do ensino médio? A Lei 13.415, que é a lei que altera a LDB, ela nos coloca ali algumas questões. Primeiro, ampliação da carga horária. Nós temos da ampliação de 800 horas anuais para 1.000 horas anuais. Mas, como seria essa ampliação dessa carga horária? É na escola, propriamente dito? A lei não coloca necessariamente no interior da escola o cumprimento dessas 200 horas anuais a mais. Por outro lado, ela cria um processo de flexibilização curricular, vamos chamar assim de flexibilização, que é a palavra que ocorre aqui agora, no sentido de diminuir de 800 para 600 horas, então, vamos lá, aumentou de 800 a carga horária total do ensino médio ao ano para 1.000 horas. Destas 1.000 horas, nós temos 600 horas, 600 horas dedicadas ao que seria a base nacional comum curricular. e o restante, as outras 400, restantes para assuntos, temas relacionados, são chamados itinerários de aprendizagem, e nesses itinerários de aprendizagem inclui, inclusive, formação profissional. Mas essa formação profissional, daqueles itinerários, na propaganda oficial, aparece como escolha, são cinco ali, os itinerários. Então, nós temos 600 horas para a base nacional comum curricular, eram 800. Então, aquelas 13 disciplinas que estavam em 1.000 horas, 12, 13 disciplinas, isso vai variando um pouco, elas terão que ser aplicadas em 600 horas. Então, não cabe todo mundo ali. Nós vamos ter que ver qual forma de aplicação. por isso, aquele debate todo que ocorreu em função da obrigatoriedade, não obrigatoriedade, embora a LDB, desde o início, ela não obrigasse disciplina A ou B, ou muito menos quantidade de aula disso ou daquilo. Com o tempo, foram aparecendo as disciplinas obrigatórias, mas, em princípio, não havia essa obrigatoriedade. Então, é algo que nós vamos ter que discutir. nos itinerários formativos, que, em princípio, ou de acordo com a lei, seriam de livre, são de livre escolha do estudante, nós vamos ter as possibilidades, inclusive aquelas ligadas ao fato do trabalho. E aí, é uma questão. Não existe, na lei do ensino médio, a lei 13.415, que altera a LDB, uma mostra clara, uma definição clara, por exemplo, como ficam os programas, como ficam as situações, por exemplo, dos alunos jovens aprendiz, o aprendizado. Não há uma definição. Aprendizado é isso, aprendizagem é aquilo. Não há. Então, não há uma garantia, por exemplo, do uso do tempo de aprendizagem, como parte do tempo de formação ou do tempo do ensino médio, do tempo total da carga horária do ensino médio. Não há. E o ideal, o ideal, e uma proposta que poderíamos ter, é, olha, a lei até permite uma série de flexibilizações. Então, ao jovem que está, o jovem aprendiz, que tem uma determinada carga horária, ele poderia utilizar essa carga horária junto com o ensino médio. O ensino técnico, por exemplo, ele vem para o interior da carga horária do ensino médio, com essa reforma, a partir lá da construção dos itinerários formativos. Mas, para o jovem aprendiz, ele ainda não aparece com essa clareza, não. Então, é uma construção. E, como novidade também, no caso da Lei 13.415, nós temos a possibilidade, eu leio aqui no artigo 36, no parágrafo 6º, vou ler aqui da forma como está lá. Ele vem nos dizendo o seguinte. A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação de aprendizagem profissional. Aqui nós temos a palavra aprendizagem profissional, mas não temos como aplicar essa aprendizagem fora daquela relação ali dos itinerários formativos. e aparece aqui uma nova situação, que é o não estágio, que é a não aprendizagem, que é o desenvolvimento de atividade laboral no interior de uma fábrica, no interior de uma empresa. Isso não está colocado com clareza na lei como é que seria isso. Isso é fator, inclusive, de regulamentação futura, mas nós temos que pensar como seria essa regulamentação. porque ela por si é negativa? Não, não é isso. Ela até amplia as possibilidades da aprendizagem, o que for, quando nós estivermos discutindo esse assunto. Mas ela apresenta também alguns cuidados que deveríamos tomar no caso de uma empresa, por exemplo, ela poderia utilizar essa mão de obra de forma gratuita, e não é estágio, não é aprendizagem, não é nada disso. Então, é uma preocupação que se tem no momento de regulamentar essa situação. É uma preocupação que devemos ter. Então, essa questão da reforma do ensino médio, como trata-se de um tema que foi acelerado, foi apresentado de forma acelerada, nós não temos ainda em estado, em estado nenhum do Brasil, nenhum do Brasil, uma proposta clara para esses assuntos. Como é que nós vamos utilizar a aprendizagem, como é que nós vamos ver o fato do trabalho dentro da escola, como é que nós vamos ampliar os espaços de aprendizagem, os tempos de aprendizagem nas escolas, já com alguma situação mais prática, ou de termos práticos, aliado ali à escola, como seria o funcionamento dessa situação. Eu deixo aqui essa introdução para que a gente pense, e até lembrando que nós, em março do ano que vem, nós vamos ter a Conferência Estadual de Educação, para discutir, inclusive, o Sistema Estadual de Educação, que é um dos temas que está proposto lá. Esse assunto, jovem e trabalho, ele está presente, está presente nessa discussão, inclusive em eixos diferentes, mas eu chamaria atenção aqui no eixo, por exemplo, que normalmente deveria estar mesmo, que é o eixo ensino técnico. Esse assunto está lá, para a nossa juventude. E lembrando, retoma aqui o que havia dito de início, que nós estamos em um momento em que, e aqui o tema fala da conjuntura política e econômica, o tema desse debate, desse encontro, que é um tema que está, que se apresenta não somente no Brasil, mas para a juventude da Europa, para a juventude dos Estados Unidos, para a juventude da América Latina, para nós, com a característica econômica que temos. Para nós, com essa característica econômica que se apresenta. e é isso. Eu coloco aqui essa apresentação inicial, agradeço essa oportunidade e me coloco aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vladimir. Passo a palavra agora à nossa debatedora, senhora Elvira Miriam de Melo, concedei. Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Jean Freire, a deputada Celise Laviola e meu prezado e querido professor Vladimir de tantas batalhas juntas. Não é, professor? Bom, enfim, o Ministério do Trabalho tem por obrigação a notificação das empresas por cumprimento da Lei da Aprendizagem, a Lei 10.097. que constitui o Instituto Jurídico da Aprendizagem. E Minas é o estado da federação que tem o maior número de aprendizes. Enquanto Minas já teve em torno de 37, 35 mil adolescentes, São Paulo tinha lá em torno de 25, 26 mil. Nós estamos com essa estatística um pouco prejudicada, mesmo por causa do sistema da fiscalização que houve uma mudança se a gente não está com esses dados hoje na ponta da língua. Sabemos que caiu um pouco devido à crise econômica, com o país que está com 13 milhões de desempregados, e a aprendizagem, ela é uma proporcionalidade dentre os trabalhadores com carteira assinada. Então, o Ministério do Trabalho notifica em torno de 5%. Lógico que esse número também caiu, além das dificuldades em geral que as empresas estão tendo em contratar esses aprendizes. Mas a gente tem que lembrar que é um número significativo de adolescentes que estão cumprindo essa formação profissional. todos esses adolescentes têm a carteira profissional assinada e têm todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Dentro do contexto do mês da criança, que a gente está pensando no dia 12 de outubro, a gente tem que lembrar que o jovem com menos de 18 anos não pode exercer atividades perigosas, insalubres. Então, para essa faixa de idade é considerado trabalho infantil, mesmo ele tendo 18 anos, que não coincide com a faixa do trabalho infantil do nosso querido estatuto, Débora. Então, é uma diferença em termos de faixa etária do trabalho, da educação e do próprio estatuto da criança e do adolescente. Embora seja o mês da criança, a gente tem que pensar nesse trabalho considerado infantil pela Organização Internacional do Trabalho, onde o Brasil é signatário da Convenção 182 e da Convenção 132. Nós, enquanto fórum, nós temos buscado discutir isso com os nossos adolescentes através do Fórum Juventude Fectipa. Então, o professor Vladimir está sendo constantemente consultado e nos orientando e a gente tem buscado construir, já que a reforma do ensino médio, a gente sabe que ela precisava ser feita, não da maneira como foi, mas isso é indiscutível e a gente acredita que sim, que a escola em tempo integral é bem prioritariamente em relação ao trabalho. Melhor o menino estar na escola o tempo todo, mas a gente tem que saber que escola é essa. Já que ela prevê a formação profissional, e isso coincide em termos de hoje, a formação profissional que se tem oferecido a da aprendizagem ao nosso ver é a melhor. Além de garantir uma parte teórica, ela tem a prática profissional e tem a carteira de trabalho assegurada e a gente sabe que os jovens que estão na aprendizagem são os jovens mais carentes, mais necessitados e que as organizações não-governamentais que fazem essa formação profissional fazem também um acompanhamento familiar e o desenvolvimento escolar, um acompanhamento escolar desses jovens junto com a família. Então, é um programa bem completo que nenhuma entidade de formação profissional hoje tem esse acompanhamento. A gente quer esclare também, segundo o Sinase, o Ministério junto com as entidades focou também naquelas populações mais carentes que seriam os meninos dos abrigos, os jovens que estão em acolhimento institucional, os jovens da medida sócio-educativa e os jovens LGBT e a gente está com foco nos jovens trans. A população da instituição, do acolhimento institucional foi zerada, todos, todos, Débora, na faixa etária, coincidente, com a aprendizagem, estão todos empregados, estão todos trabalhando. Então, isso é um cumprimento de meta que é orgulho para o Seduc, Marcelo, é orgulho aqui para a Aspron, é orgulho para a Rede Cidadã, para as entidades que fazem essa formação profissional, que era um problema de Belo Horizonte até o início desse ano. Então, hoje, todos os jovens do acolhimento institucional que estão na faixa etária estão empregados, aliás, está faltando meninos. Uma articulação da rede, exatamente, das instituições, com o Ministério do Trabalho, com o Conselho Municipal, que, aliás, o Marcelo foi uma das pessoas que abriu esse debate no Conselho Municipal, chamando todos os atores, a Prefeitura de Belo Horizonte, o Fórum de Abrigos. Então, foi uma construção coletiva que a gente conseguiu realmente atingir essa meta. Quanto aos jovens do sócio-educativo, a gente sempre atendeu. Sempre atendeu os jovens do sócio-educativo, é mais problemático, mas a gente tem que lembrar também que muitos deles já têm acima de 18 anos e que já podem estar exercendo alguma atividade em atividades insalubres e perigosas, que não tem tanta essa proteção da lei. Agora, em relação aos jovens trans, que são os jovens que realmente estão envolvidos na prostituição. E a gente tem percebido, o deputado Celise Laviola, que é a coordenadora da questão da educação aqui na Assembleia, que o maior espaço... Obrigada, eu estava doido para beber água, vocês aceitam? O espaço onde esses jovens são mais ofendidos, que eles são mais desrespeitados, que eles são mais violados, é no espaço da escola. Então, onde existe o maior preconceito dentro da escola? Esse é o relato de todos os jovens que a gente tem trabalhado com eles, as próprias instituições que atendem os jovens. Então, o primeiro rompimento do jovem, além de ter a questão da família, é com a escola. Eles afastam da escola porque não conseguem ser acolhidos na diferença, na diversidade sexual deles. Então, esse é um problema que a gente tem que ver de perto. o professor Vladimir tem acompanhado com a gente, dentro desse espaço, desse mundo da educação, o que é que nós temos que discutir em relação à diversidade, não só dos trans, mas como da questão da etnia, a questão social, todas, da deficiência, como é que nós vamos agregar e incluir todos, que escola é essa que nós vamos construir. perante essa questão dos trans, nós também chamamos toda a rede, toda a rede que atende, todos os cursinhos dos transvestes, estamos organizando coletivamente um novo fórum, que é um fórum onde a gente vai poder estar acolhendo esses jovens no sentido de estar preparando-os para o mercado de trabalho. Com isso, também, a gente vai ter que contar novamente com o professor Vladimir, a gente que for preciso, nós vamos para dentro da escola, então, essa política tem que ser construída junto com a escola, que é a questão da aceitação aos transexuais. E, para os transexuais, a gente começou tem pouco tempo, já temos cinco vagas garantidas pelo Senai, específica para esses jovens trans, e o CEDUC, as Proncos Vermelha, a Rede Cidadã, todas as entidades, o Isbete, o Espro, todos eles já estão trabalhando e abrindo vaga e acolhendo esses jovens que, muitas vezes, não sabem entrar num prédio, que não sabem usar elevador, que nunca saíram do seu território. É complicado a gente falar, mas quem está na ponta sabe que isso é verdadeiro. Eles têm que ser acolhidos desde a hora que eles chegam na instituição, têm que ir lá fora receber, eles têm que vir com o educador. Então, é um trabalho muito específico, de muita atenção, de muito cuidado com esses jovens. Bom, e o fórum? Nós somos um fórum que a gente tem no nosso e-mail, mais de 300 entidades, mais de 400 pessoas, que a gente mobiliza diariamente. e, para essa mobilização, a gente, além disso, nós temos em torno de 30 mil aprendizes no Estado, que são mobilizados por essas instituições. Então, na reforma trabalhista, tinha um artigo que retirava a aprendizagem e ia acabar com a aprendizagem. Então, nós teríamos ceifados, no Brasil, em torno de 180 mil vagas de aprendizes por ano, não é, gente? E nós nos mobilizamos, fizemos caravana, fomos a Brasília, fizemos movimentos com os deputados federais, fizemos carta de moção e revertemos esse artigo na reforma trabalhista. Também na reforma rural, já conversamos, já fizemos mobilização, já mandamos carta para todos eles e já temos a promessa garantida que não vai haver a suspensão da aprendizagem na reforma rural, que na reforma rural ela era mais grave ainda, porque tirava todas as empresas de agroindústria, então, ia tirar todo mundo, ia sobrar ninguém. E agora nós estamos com uma batalha junto com a CNI Brasília, a respeito também de algumas mudanças e de tirar alguns cargos da aprendizagem. e a gente aqui quer fazer esse apelo, tanto ao deputado Jean, como a Celise e todos, Marília Campos também, que possam estar nos ajudando e nos reforçando nesse sentido, de a gente continuar a garantir a aprendizagem, tanto na reforma do ensino médio, inclusive, deputada Celise, eu já solicitei à senhora uma audiência pública. E a gente está aqui até pedindo, guardando uma resposta, a gente quer debater essa questão da aprendizagem aqui na Assembleia, com todo esse movimento que a gente sabe, essa força que a Assembleia Legislativa tem, e a sensibilidade em relação à formação profissional desses jovens, e a gente tem que ter um cuidado muito especial quando a aprendizagem, porque não é um estágio onde pode haver um desvirtuamento da mão de obra e onde pode haver também uma exploração desses jovens no mundo do trabalho. Esse é outro espaço que a gente está construindo com o professor Vladimir, com a Secretaria de Estado de Educação, a não exploração da mão de obra do ensino médio através de estágios que tem essa nuvem de estágio, mas, na realidade, ela não tem formação profissional nenhuma. Então, não justifica ser estágio já que não tem uma formação profissional. A gente não pode também estar aceitando, gente, o Ministério do Trabalho tem pego, por exemplo, jovens que são estagiários vendendo pastel. Ele está estagiando em quem? Então, tem que ter um professor que vai ensinar a vender pastel, tem um professor que vai supervisionar ele vender pastel, como é que faz para vender pastel, para ele sair todo queimado, também como o McDonald's e por aí afora. Enfim, essa parceria que a gente tem construído com a rede, que é um trabalho em rede, com a Secretaria de Estado de Educação, e sempre, também tivemos sempre presente aqui na Assembleia. Então, a gente quer também contar com o apoio de vocês, agradecer essa oportunidade, viu, deputado Jean Freire, de oportunizar essa discussão. Acho que o dia hoje foi muito rico, foi muito produtivo, e acho que a gente vai tirar boas lições de hoje e a gente não deixar morrer essa semente que a gente está plantando. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Elvira. Nem um participante fez inscrição para o debate. Eu indago ao expositor se quer fazer uso da palavra para as suas considerações finais. Eu agradeço aqui, mais uma vez, essa oportunidade, e sempre lembrando que, do ponto de vista histórico, esse ensino médio, ele é uma novidade na nossa história. Lembrando que, a partir de 1988, nós iniciamos um processo, pelo menos na Constituição, e, posteriormente, transformando isso em realidade, um processo de superação das distâncias geracionais, do ponto de vista da formação escolar. Porque uma distância que nós vamos procurando agora superar, inclusive, porque um aluno hoje, na média, um aluno hoje do ensino médio, ele possui escolaridade, via de regra, maior do que o pai, bem maior do que os avós. E isso é algo importante, e é uma conquista que, quando nós falamos de reformas, nós temos que observar também o que já foi feito até aqui, e que são conquistas importantes. Essa superação, essa marcha, essa superação, ela é muito importante. porque é essa situação de uma escolaridade baixa que nos coloca muito em desvantagem com os demais países, com qualquer comparação que é feita. e essa diferença geracional, ela vai se superando. A reforma do ensino médio, que surge da forma como veio, apressada, da forma de medida provisória, ela, por outro lado, hoje, ela pode nos dar a oportunidade de discutir esse momento da formação dos nossos jovens e o que é que nós vamos buscar através dessa legislação. Portanto, um momento como esse, que a Assembleia nos coloca, eventualmente, uma audiência pública, depois também na Comissão de Educação, é de grande importância para esclarecimento, mas não é só esclarecimento, para a construção de um modelo de ensino médio, de uma forma de ensino médio que venha a atender os interesses, primeiro, garantir um direito que aparece na Constituição, primeiro isso, garantir esse direito. Depois, também, observar o cumprimento do que está no Plano Nacional de Educação, a posterior, no Plano Estadual de Educação, nos planos municipais de educação. Debate em torno de uma educação democrática, crítica, que tenha condições de elevar o Brasil e de possibilitar, inclusive, a criação de políticas para o crescimento econômico, não, mas para o desenvolvimento econômico, inclusive. Então, eu agradeço essa oportunidade, foi um momento de grande importância. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vladimir. A deputada Celice quer fazer uso da palavra. Eu quero dizer para eu vir aqui, achei muito interessante quando ela falou qual escola nós pensamos. Qual escola nós pensamos. Então, é isso que a gente precisa fazer, não é, não é? A gente precisa realmente estudar em conjunto e ver o que realmente é o anseio da população e aproveitar a oportunidade para que saia alguma coisa positiva dessa reforma do ensino médio. Acho que é um momento oportuno. Thais, minha assessora, já tinha me dito sobre a solicitação da audiência pública. Vamos fazer o requerimento, vamos pedir à audiência pública que agendar o mais rápido possível dentro da agenda da comissão e já convido o colega e companheiro deputado Jean Freire que interessado num assunto também participe conosco, se quiser inclusive assinar o requerimento conosco também para que façamos a audiência e colocando aqui o nosso mandato à inteira disposição para discutir o tema, levantar o tema e tratar das questões que forem essenciais para a discussão dessa reforma então do ensino médio. Eu gostaria de agradecer ao professor Vladimir, à companheira Elvira Miriam, pela explanação aqui. Acho que o nosso encontro fechou com chaves de ouro e, como a companheira Elvira colocou, foi um dia de enriquecimento. Eu costumo dizer que na nossa vida só tem sentido a cada dia se nós amanhecermos ricos e terminar o dia mais ricos e iniciamos no ponto de vista de construção, de transmitir ao outro aquilo que nós aprendemos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, todos que estiveram aqui, os debatedores, os expositores durante o dia, a toda a assessoria da Comissão de Participação Popular, todos os nossos assessores, muito obrigado, a Polícia Legislativa esteve o dia todo conosco aqui, ao pessoal da Comunicação, muito obrigado, essa audiência está sendo vista nesse momento por todos os cantos de Minas Gerais e estará disponível também no YouTube a partir do dia 5 de outubro. Agradecer aos companheiros que nos serviu aqui a água, o café, a todos vocês. E a você que está em casa, não pôde presenciar a audiência, que está ligando a televisão agora, hoje foi um dia, como disse a Elvira, enriquecedor para todos nós aqui. Discutimos aqui o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente na atual conjuntura político-econômica. Ou seja, nesse momento que nós estamos vivendo de rompimento de garantias, de rompimento de direitos, que construímos a duras penas, duras penas, durante anos, que eu acho que todo governo tem a obrigação de passar ao governo melhor do que ele recebeu. Comungando aqui das palavras do doutor Murilo, promotor do Estado Paraná, que esteve presente conosco, que nós possamos fazer a cada dia mais políticas de Estado, e não de um governo ou de outro governo, que nenhum direito, que todos os bens sociais, que todas as conquistas sociais, elas se tornem leis. não se pode dar uma conquista social a alguém e retirá-lo, não se pode dar um direito de empoderamento a uma pessoa e retirá-lo. Então, o que nós estamos vendo no nosso país, agora, nos últimos dois anos, é o rompimento, o rompimento de direitos adquiridos de longa data. No caso da reforma trabalhista, de décadas e décadas de construção de cada governo, de cada governo de empoderamento dos trabalhadores. E o que isso tudo, desse rompimento, desse corte de recursos, no caso da educação, da saúde, o que isso traz de impacto nas nossas crianças e adolescentes? Não só como uma perspectiva do que vai ser no futuro e que perspectiva que eu acho que nós teremos, mas, no momento atual também. Nós temos políticas, deputada Celis, que está, nesse momento, tendo cortes no orçamento, que vai ter um impacto imediato, no caso, por exemplo, do leite pela vida. Um impacto imediato. A gente viu o quanto diminuiu a mortalidade infantil nos últimos tempos. São várias as políticas, mas essa questão alimentar também é muito importante. Como médico, eu defendo isso também. sei da importância. Então, esse momento de congelamento, por exemplo, da saúde, que impacto traz isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, neste momento? Esses que não têm voz no momento para falar. E, como foi colocado aqui muito bem, que tem um conselho tutelar e eu gostaria aqui, de uma maneira especial, parabenizar todos os conselheiros que aqui estiveram presentes, aqueles que não podem estar presentes, que possam depois acompanhar as palestras aqui a partir do dia 5 e para enriquecimento de todos. E que nós possamos sair daqui, com certeza eu fiz várias anotações, assessoria também, nós vamos depois formular alguns requerimentos para que possa esse debate ter gerado frutos. E que nós possamos, cada dia mais, sair desse espaço e colocar na prática aquilo que nós aprendemos aqui para empoderar os conselhos, para empoderar as ONGs que fazem um trabalho belíssimo, quantas ONGs que fazem um trabalho belíssimo na defesa das nossas crianças e adolescentes para que possam empoderar, sobretudo, as nossas crianças e adolescentes. Nós vimos aqui no pouco espaço que os adolescentes colocaram ali o que eles querem, o que eles pedem, qual o anseio deles. e três, quatro adolescentes que fizeram as colocações, eles querem ser ouvidos, eles querem ser de maneira efetiva ouvidos. E é assim, por mais que é importante a gente conhecer do tema, e acho que hoje aprendi muito aqui sobre o tema, mas quando a gente sai do nosso espaço e vá onde até o problema existe, deputada Celis, a gente compreende muito mais, a gente entende muito mais. Como nós vamos fazer agora, inclusive, comunicar aqui às pessoas que estão assistindo, na quinta-feira, nós estaremos, a deputada Celis, eu, o governo de Estado estará presente no Fórum de Governo na cidade de Aimorés, território do Alto Rio Doce, ouvindo, dialogando com as pessoas. e volto a reiterar o convite para o PPAG, que esse ano nós vamos para a cidade de Valadares, se eu não me engano, dia 18, para a cidade de Talbim, no dia 20, e depois, dia 10 de novembro, para a cidade de Montes Claros. Ouvir as pessoas dialogarem, não chamar as pessoas até a Assembleia, mas ir até onde as pessoas estão. E nessa temática das nossas crianças e adolescentes, nós esperamos uma presença maciça, que nós possamos, inclusive, com as nossas crianças e adolescentes, dizendo onde quer que seja colocado o recurso. Um grande abraço a todos, cumprida a finalidade da reunião, essa presidência encerra os trabalhos e convida os deputados para a próxima reunião. Muito obrigado a vocês, e um bom retorno à casa. Obrigado.